Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais uma análise. Agora eu separei três Whey 3W, que é um tipo de Whey que muita gente procura, que é um blend. Ele tem concentrada, isolada e hidrolisada. Não significa que ele seja superior aos outros, tá? Isso é mais uma forma de ter mais um produto para vender. Então, não se iluda achando que o 3W é melhor, porque ele tem três tipos de Whey. Nossa, então ele é mais completo. Nada disso. Porque no fim das contas, quando cai na barriga e faz a digestão, qualquer tipo de Whey vira aminoácido e para o corpo tanto faz. Então, basicamente, é mais um produto, mas não significa que ele seja superior aos outros. Dito isso, bora lá! Estamos aqui então com três abertos, tá? Então vamos começar pelo Integral Médica. O 3W deles, ó, o de 900 gramas é vendido a R$119,00. Esse é um ponto importante, porque a gente vai fazer umas comparações. E ele tem, a gente analisando aqui, ó, numa porção de 30 gramas, tem 3 gramas de carboidrato e 22 gramas de proteína. Ou seja, é um bom Whey. Enfim, não tem, ele entrega o que a gente espera de um Whey. Não é dos melhores? Não é. Ele poderia ter um pouco mais até de proteína, mas, enfim, é uma diferença irrelevante. Então, a gente pode considerar que é um bom Whey, ok? Gordura, tudo bem, tem um pouquinho. E aminograma, ok. Beleza? Então, esse é o da Integral Médica. R$119,00, tabela ok. Já o da Max Titânio, vamos ver, R$125,00. Então, ele é um pouquinho mais caro, mas também nada muito mais absurdo. E a gente tem aqui, ó, vamos ver, uma porção de 40 gramas, 4 gramas de carbo, 31 gramas de proteína, tá? Então, é um Whey Protein bom, é um 3W bom. Ele tem uma boa quantidade de proteína, carboidrato tá dentro do que se espera, gordura tá dentro do que se espera. Mas, Victor, tem muito mais proteína que o Integral Médica? Um ponto a se atentar. Na Integral Médica, a porção que eles mostram é de 30 gramas. Na Max Titânio, a porção é de 40 gramas. Então, a gente tem que analisar a proporção, não o total. Se a gente fosse jogar a porção de 40 gramas na Integral Médica, obviamente, a proteína ia aumentar. Porque quanto maior a gramagem da porção, mais você vai ter de cada um dos macronutrientes, certo? Então, você tem que fazer uma comparação de percentual, de proporção. Não uma comparação de bruta, porque cada um usa uma porção do tamanho que quer. Essa é de 40, da Integral Médica é de 30. Então, se a gente for comparar, os 3W, o 3W deles também é bom. Também tem bastante proteína. Tem dentro dos carboidratos que a gente espera. Um pouquinho mais caro, mas nada muito relevante também. R$6,00 mais caro, né? Então, vai muito da sua opção mesmo. Agora, vamos para a terceira, que é da Probiótica, tá? Então, aqui a gente vê no site do Madrugão, a Probiótica sendo vendida a R$132,00 à vista. Então, ele já é mais carinho do que os outros dois também. Mas também nada muito absurdo, né? Um aumento, assim, muito, muito expressivo. E a informação nutricional aqui, ó. Porção de 33 gramas, tá? 3.8 de carboideato, 23 de proteína. Ou seja, é um 3W bom. É um 3W com uma boa qualidade, com o que a gente se espera aí de uma tabela nutricional desse tipo de produto. Então, também é recomendado, ok? Então, tanto a Integral Médica, quanto o Max Titânio, quanto a Probiótica, tem bons 3W Whey Protein. É importante, então, você analisar o quê? O custo-benefício. O que tem melhor custo-benefício da Integral Médica. É mais barato. Mas, se você se importa com o sabor, eu recomendo você testar as marcas, pra você ver qual é aquela que você gosta mais, qual é aquela que te dá mais prazer na hora de tomar. E, querendo ou não, você vai tomar todo dia. Então, você tem que gostar um pouquinho, né? Eu não ligo tanto pra sabor, assim. Eu viro que tem que virar. E beleza, né? Não é um momento, assim, que eu fico lá, curtindo o sabor. Mas, se você se importa com isso, se você usa o Whey Protein pra fazer receitas, é importante você ver qual é aquela que melhor entrega o que você tá buscando. Como o preço é muito parecido, muito similar, vale a pena você testar, pra ver qual é que você gosta mais, tá bom? Mas, pensando só em preço mesmo, Integral Médica fica R$13,00 mais barato do que o da Probiótica. Pelo menos aqui no site da Madrugão, né? Você pode tentar pesquisar em outros sites. Fechou? É isso, então. Qualquer outra dúvida, é só falar. Tô à disposição. E bora continuar com as análises. Você pode acessar todas aí na playlist de reviews. E, assim, a gente vai vendo quais que são as melhores marcas, quais são os melhores custo-benefício. Enfim, a gente vai entendendo mais a fundo, de maneira mais racional, o Whey Protein que mais vale a pena pra gente tá adquirindo. É isso. Se inscreve no canal, então. E eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre. Estamos pra mais uma análise aqui, prontos pra ver sobre a Atlética Nutrition. A gente vai analisar aqui os Whey Protein deles e entender um pouco em relação ao custo-benefício, tabela nutricional. Vai ser bem interessante. Eu recomendo você assistir até o fim pra saber qual é o que fica melhor, que cabe melhor no seu bolso, tá bom? Então, vamos lá. Começar isso aí. Estamos aqui no site, bora dar uma olhada. Eles têm, olha que interessante, o Whey Protein de Panetone. Panetone. Mas a gente já começa com um ponto negativo, né? Vamos lá. R$189,00 o pote de 900 gramas. Ou seja, não é um preço lá muito convidativo. Ele consegue ser até mais caro do que a Ducks, que é uma das marcas mais caras do mercado. Eles têm também vários outros sabores, ó. churros, milho verde. Então, né? Esse é o diferencial deles aí, a questão do sabor. Vamos analisar, então, a questão agora da tabela nutricional. Vamos lá. O Best Whey, ele é um suplemento, é um blend, tá? Então, o Best Whey pode ser praticamente um 3W. A gente pode considerar o Best Whey como 3W, tá bom? Pra gente analisar a tabela, onde eles deixam a tabela aqui. 35 gramas é a porção deles. E vem 4 gramas de carboidrato e 25 gramas de proteína. Ou seja, aprovado. É um bom Whey. A tabela nutricional é boa. Entrega o que a gente precisa, entrega o que a gente busca no Whey Protein. Carboidrato, beleza, tem uma quantidade baixa. Proteína tem uma quantidade, ok, acima do mínimo. E gordura sempre tem um pouquinho também, beleza. Então, é um Whey Protein aí que a gente pode confiar. Ele tem a concentrado, ele tem isolado, ele tem hidrolisado. E ele tem a enzima lactase. Então, ele pode ser ingerido por pessoas que têm intolerância ou alergia à lactose, tá bom? Então, esse é um ponto positivo dele também. Bom, então, é isso. É um Whey Protein interessante. Vamos analisar agora os outros, tá? Vamos analisar os outros Best Whey aqui. A gente tem aqui as barrinhas, né? As barrinhas raramente elas valem, elas compensam, são bem caras no geral. Aqui, então, só muda a marca. Vamos ver aqui, então. Basicamente, os Best Whey são todos similares, tá? Eu, o que eu recomendo pra você, uma dica é, em vez de comprar barrinha, em vez de comprar esses potinhos, essas versões mini, essas doses únicas, é melhor você comprar um potão e você distribuir em potinhos. Aí você leva o potinho na sua bolsa, o potinho na sua mochila, o potinho no bolso, entendeu? Porque se você compra a quantidade lá que vem num potinho desse, vai pagar mais caro do que se você comprar o pote e separar em potinhos, entendeu? Compensa muito mais do que você adquirir essas opções que eles dão. Até mesmo questão de barrinha. Barrinha é legal? É legal, tal. Mas assim, no geral não compensa, só se for... Porque não mata a fome, porque é pequenininha e a tabela nutricional nem sempre é tão boa. Por exemplo, vamos pegar aqui o de brigadeiro, vamos analisar. Custa R$9,00. Ou seja, não é baratinho. Se for comer uma por dia, você vai gastar R$300,00 no mês, né? Com isso você pode comer fruta, comer várias outras opções e tomar o seu Whey juntos. Pode tomar vitamina, tal. Aqui, ó. E vem na barrinha, vamos abrir a tabela nutricional. Vem 7 gramas de carboidrato, 10 gramas de proteína e quase 6 gramas de gordura. Então, tem 110 calorias. Assim, não é nenhum absurdo, né? Beleza, não é nada de mais assim, mas também só 10 gramas de proteína. Não é tanta proteína assim. Você consegue... Se você tomar leite, né? Você vai conseguir ter o mesmo tanto, muito mais barato. Imagina quantos litros de leite você não pode comprar com R$9,00, né? Você pode comprar uns 2 litros aí, dependendo do mercado. Então, pensando em questão de custo-benefício, as barrinhas não valem a pena, tá? Eles têm também aqui, ó, os Best Vegan, que são a proteína vegana, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Você olha e pensa, ó, mais barato. Mas, na verdade, você tem que olhar a gramagem, ó. Ele vem quase metade do que o outro, então não tá mais barato. Mas, beleza, a proteína vegana costuma ser mais cara mesmo, porque... Acho que deve dar um pouco mais de trabalho, né? Eu não entendo o processo. Mas, vamos ver aqui, ó, a tabela. 35 gramas a porção, 5 de carboidrato, 20 de proteína. 4 de gordura. Então, a tabela, assim, por ser vegano, a gente até entende, né? Então, a gente acaba aceitando isso. Mas, assim, tem menos proteína do que, por exemplo, a versão normal. Então, se você não for vegano, não compensa comprar uma versão vegana. A versão vegana é realmente pra quem é vegano, tá bom? Analisando aqui também outras, ó. A gente tem aqui o Clean Lab. Então, o Clean Lab temos, por exemplo, outras opções aqui, que não é de whey. E, beleza, basicamente, então, se a gente analisar aqui, a Atlético, eles têm duas linhas. Eles têm a Best Whey e têm a Best Vegan. Best Whey é boa, eu gostei da tabela. Só que o preço não é lá muito bom, custo-benefício, tá, ok? Então, você pode, beleza, comprar esse pra você saber o sabor, pra você pô, né? Whey Protein de Panetone, que da hora, de churros, beleza. Mas, se pensar puramente em custo-benefício, compensa muito mais o da Growth, o concentrado da Growth, que é 80 conto. Ou, então, o blend da Max Titanium, blend whey deles, que também tem um preço mais acessível e tem uma tabela nutricional boa. E o legal deles é que ele tem uma versão vegana, que é bem saborosa, ó. Tiramisu, torta de maçã, bolo de banana. Bem interessante, diferente das outras marcas, que não tem tantas opções assim. Mas, também, você paga um preço razoável por isso, né? Meio quilo, 160 reais. Então, um quilo daria 320 reais. É questão, realmente, de você pesar no seu bolso e ver se compensa, tá bom? Qualquer dúvida, só falar, tô à disposição. Aqui na playlist, a gente tem outras análises de outras marcas. Então, você pode ver aí o que você... A minha opinião, a minha visão, a minha análise sobre outros Whey Protein do mercado. E, assim, a gente vai caminhando juntos. Um forte abraço, então. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland. Estamos prontos para mais uma análise, dessa vez, da marca Body Action. Vamos ver aqui. Eles têm alguns tipos de Whey bem interessantes. Vamos estar analisando cada um e vendo qual vale mais a pena, qual tem o melhor custo-benefício, qual entrega, o que realmente a gente espera de um produto de alta qualidade. Enfim, vai ser bem legal. Vai ser muito importante para você fazer boas escolhas. Bora lá. Então, vamos começar pelo 3 Whey Top Taste deles. 900 gramas, R$159. Bom, a gente já começa pelo preço, né? Então, analisando com outras marcas, o preço é superior. Ele é um pouquinho mais caro, tá? A gente consegue um 3 Whey da Max Titânio por R$120, da Etegal Médica também, R$120 ali. Da Probiótica, um pouco mais caro, R$130 e poucos, eu acho. Então, assim, esse daqui tá um pouquinho mais elevado. Mas vamos analisar a tabela nutricional dele, né? Porção de 40 gramas. Sempre importante ficar atento à porção, porque a gente tem que analisar a proporção, né? Então, a proporção, assim, se você analisa uma porção de 30, óbvio que vai ter menos proteína do que uma porção de 40. Por quê? Porque a porção aumentou, vai ter mais. Mas a gente tem que entender a questão de quanto tem a cada... É questão de percentual, né? É questão proporcional. Então, 40 gramas de Whey, a gente espera que tenha. Olha, esse é bom, hein? 4 gramas de carboidrato e 32 gramas de proteína. Muito bom esse Whey. Realmente tem uma proporção bem boa. De boa qualidade, gordura 1 grama. É uma das melhores tabelas nutricionais que eu vi até agora nessas análises. Realmente, bem interessante. O preço é mais elevado, mas também tem uma tabela bem boa, tá? Vamos ver aqui agora outro. Vamos ver o 100% Whey Prime, tá? Ele já é mais em conta, 115 reais. Vem quantos gramas? Vem 900 gramas também. Ele é um Whey Protein concentrado. E tem o que? Vamos ver aqui. Aqui, a porção de angú dá pra 30 gramas. Então, a gente já tem que entender que não é mais 40, é 30. Então, vai ter menos mesmo, é natural. 5 gramas de carbo, 21 gramas de proteína. Bom, poderia ter um pouco mais de proteína, tá? Por ser um Whey concentrado. A gente espera que tenha aí, pelo menos, uns 23, 24. Mas, é uma mudança de 2, 3 gramas, que acaba se tornando irrelevante. Então, aceitável ele ser um pouquinho abaixo, tá? E carbo, que ele tem também um pouquinho a mais. O ideal é que tenha uns 3 gramas, mas tem 5. Então, aumenta 2, também é aceitável. Ou seja, é um Whey Protein de uma boa qualidade. Vamos ver a questão do custo-benefício. R$115,00. Não é dos Whey Protein mais baratos, né? Se a gente for comparar com o da Growth, a Growth é bem mais barato que esse. Mas, tá dentro. Não é nada muito alto. Por exemplo, da Ducks é R$160,00. Esse já é R$115,00. Então, é bem mais barato que o da Ducks. Bem mais barato que o da Optimum Nutrition. Então, assim, ele tá ali no meio termo, né? Não é o dos mais caros e também não é dos mais baratos. Beleza? E é uma tabela nutricional ok. Agora, a gente tem aqui o Whey Protein isolado. O isolado, é como eu sempre falo, ele não compensa se você não tem alergia ou intolerância à lactose. Simplesmente porque ele é muito mais caro e a diferença de absorção, a diferença da pureza, não é relevante para a hipertrofia ou para a perda de peso, tá? Então, você vai pagar muito mais caro em algo que não vai fazer diferença nenhuma nos seus resultados. É basicamente isso. Vamos ver aqui, ó. A porção de 62 gramas. Olha só que interessante. A porção de 62 gramas, então, tem 55 gramas de proteína. O que é ok, mas também eu achei até que pouco. Se a gente pensar que se trata... Ah, não. Tá certo. Não. Tô fazendo o cálculo errado. É uma boa quantidade sim, porque em uma porção de 30 gramas, dá metade, dá 27,5. Então, beleza. 27,5 para o Whey Protein isolado tá ótimo. 1,5 grama de carboidrato tá legal. Então, zero gordura também tá ok. Ou seja, é uma ótima tabela nutricional. Muito bom. O Whey Protein isolado diz ótima qualidade. Só que o preço, ele é bem mais alto do que o concentrado. Então, não compensa, tá? Vale muito mais a pena você ficar no concentrado. Você consegue comprar muito mais. E a tabela nutricional é um pouco pior do que a isolada, mas não influencia nos resultados. Isso é um ponto importante, tá? Vamos voltar lá. A gente tem aqui também esse Pro-F-Isoflares. Olha que interessante. O que é isso? É uma fórmula para atender a necessidade das mulheres. Essa composição contém um blend de nutrientes, colágeno, vitamina, etc. Bom, o ponto importante é... Colágeno hidrolisado não tem nenhuma evidência científica de que ele melhora a textura da pele. Por quê? Porque o colágeno, ele é quebrado no nosso organismo como qualquer outra proteína. Então, Whey Protein, colágeno, proteína da carne, proteína do leite, proteína de qualquer coisa, frango... Tudo é quebrado igual. Tudo vira aminoácido igual. Então, o colágeno aí não... O corpo não fala... Um é colágeno, eu vou mandar para a pele. Não. Ele quebra em aminoácidos. Então, não tem evidências de que ajude na elasticidade, na textura, na qualidade da pele. Ok? Muito triste isso, mas é a verdade. Então, não tem... Assim, o homem pode tomar esse Whey Protein tranquilamente. Não existe nenhuma coisa que faça ser exclusivo para a mulher, tá? Vamos analisar aqui. Ele é... Whey Protein isolado, Whey Protein concentrado e tem também isolado de soja. E tem colágeno, então ele é uma mistureba de Whey Protein, tá? O que não tem problema nenhum. Para a gente é indiferente. O que importa para a gente é a tabela. Aqui, ó. Porção de 33 gramas tem 6 gramas de carbo, 24 gramas de proteína. Zero de gordura, né? 0.5. Então, assim... É uma tabela nutricional boa. Uma tabela nutricional legal. É... Tem um pouco mais de carboidrato, assim. Mas, beleza. Não é muito mais do que a gente espera. Mas, assim... É uma tabela bacana. Então, o Whey Protein aprovado. É um Whey legal. E custa R$90,00. Então, pelo preço e pela qualidade dele. Eu, mesmo sendo homem, eu compraria tranquilamente esse Whey Protein feminino, entre aspas. Porque a qualidade dele é realmente boa, tá? Pode, então, assim... Olha só. É que está pela metade do preço. Custa R$164,00. Está R$89,00. Então, é uma promoção. Deve estar no próximo da data de validade. Ou, então, alguma promoção que eles estão fazendo. Compensa, tá? Compensa por R$89,00. Por R$164,00 já fica um pouco carinho. E tem aqui o Whey Muscle. O que é esse Whey Muscle deles? Preço é legal. R$85,00. Beleza. Vamos entender, então, a tabela dele. Ver se o preço vale a pena, né? A tabela nutricional aqui. Quantidade, R$44,00 por porção. Beleza. Carboidrato, 20 gramas. Proteína, 15 gramas. Ou seja, não é um bom Whey Protein. Por quê? O Whey Protein tem que ter muito mais proteína do que carbo. E esse Whey tem mais carbo do que proteína. Ou seja, ele está inverso. Ele está errado. Quando que ele é bom? Ele é bom quando você está querendo ganhar peso. Aí você manda proteína, manda carboidrato. Você manda de tudo porque você quer ganhar peso ali. E se você encaixar bem na sua dieta, você pode até ter algum tipo de benefício. Mas não compensa. É muito melhor você comprar um Whey Protein de qualidade, que vai ter proteína. E tomar um leite condensado se você quer carboidrato. Entendeu? Então, isso se parece muito mais um hipercalórico do que um Whey. Porque o Whey a gente espera que tenha muito mais proteínas que carbo. Se a proteína e o carboidrato é basicamente igual, você perde um pouco do objetivo, entendeu? Você está repondo, beleza, proteína, mas você está também colocando mais carbo ali junto. Carbo que você poderia gastar comendo arroz, comendo leite condensado, comendo doce de leite, comendo balas finas. Que é muito mais prazeroso do que você tomar um pó, né? E vamos ver esse Delicious Whey. Bom, o Delicious Whey tem também 3 fações de proteína, tem colágeno hidrolisado, que a gente já entende que não serve para muita coisa. Ele é uma proteína como qualquer outra. E, beleza, a porção 26 gramas, vem 5 de carboidrato e 20 de proteína. Ou seja, aí também não é lá uma qualidade muito boa, beleza? Por quê? Porque a gente espera que tenha um pouco mais de proteína por porção e um pouco menos de carbo. Mas também não é um Whey Protein péssimo. É um Whey Protein, assim, abaixo da média, vamos dizer assim. E pelo preço, R$159 não vale a pena de jeito nenhum, mas por R$99, ok, você começa a ponderar. Mas, claro, se eu fosse comprar, eu não compraria esse. Eu pagaria R$80 no da Growth, que eu vou ter uma qualidade melhor e vou pagar menos. Então, pensando em custo-benefício, não compensa tanto. Mas, se eu tivesse que comprar algum Whey Protein da marca aqui, eu ficaria com talvez o 3W, né? O 100% Whey Prime aqui também tem uma tabela boa, né? É, tem uma tabela ok, não é boa, boa, mas é ok. Mas eu compraria, é verdade, pensando em custo-benefício, eu compraria o feminino. Olha que interessante, né? Eles fazem teoricamente para mulher, mas assim, não tem nenhum problema. O homem pode tomar de boa. E o preço dele é bom, R$89, e tem uma tabela bem legal. Por R$164, eu não compraria, eu já acho que é um preço bem mais alto do que realmente vale. E dessas outras opções, esse Delicious Whey aqui tem o melhor custo-benefício também, tá? Por R$159, não, só por R$99 também, beleza? Então é isso, espero que tenha entendido tudo. Se ficou alguma coisa confusa, se eu me enrolei e você não entendeu direito, só deixar nos comentários, eu tiro a dúvida, tô aqui aberto a responder seus questionamentos, enfim. Fica tranquilo, bora interagir. Se inscrevam no canal aí para ver mais vídeos e outras análises de Whey Protein, que a gente vai caminhando juntos, fazendo com que você tenha mais resultado e economizando grana. Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo a gente vai analisar os Whey Protein da linha Darkness. Vamos ver a tabela nutricional, se vale a pena o custo-benefício, comparar com outras marcas, enfim. Vai ser bem interessante, eu recomendo você assistir inteiro porque vai te ajudar bastante a economizar e ter bons Whey. Te espero lá então, bora lá. Estamos de volta aqui, vamos lá analisar primeiro de todos. Então, olha só, os preços da linha Darkness já começam mais alto, né? A gente já vê que já tem um preço mais elevado, é uma linha um pouco superior. Então, vamos analisar aqui o Whey Protein concentrado deles. Entenda uma coisa, os nomes podem ser bonitos, mas o Whey Protein, ele só é concentrado, isolado ou hidrolisado. Não existe outro tipo, tá? Então, os nomes bonitos são apenas parte do marketing. Então, esse Dark Whey deles, é o Whey Protein concentrado, vamos analisar aqui, ó. 40 gramas, então tá? A gente tem que analisar aqui a dose. 40 gramas, então, vem 30 gramas de proteína e vem 4 gramas de carbono. 2 gramas, show de bola! Então, esse Whey Protein concentrado da Darkness está dentro do padrão de um Whey concentrado. Então, ele realmente entrega o que a gente espera desse tipo de produto. Show! Ponto positivo pra esse produto aqui. Agora, em relação a preço, a gente tá falando aqui de um preço razoável, né? Não é um preço dos mais baratos, a gente consegue mais barato, mas também não é um preço muito elevado. Porque a gente tá falando aqui de 1.2 kg. Então, é relevante, né? Ele acaba saindo, acho que, um pouco mais caro do que o... Deixa eu ver... Ele acaba saindo um pouco mais caro do que a Growth, só que ainda assim, você pode arriscar. Porque, às vezes, você gosta mais do sabor desse do que da Growth. Então, se você tiver uma margem pra pagamento, né? Se tiver uma margem aí de compra de suplementos, você pode arriscar um da Darkness pra ver se você curte mais o sabor do que o da Growth. Mas a qualidade é boa, aprovada. Vamos analisar agora, então, o outro Whey Protein deles aqui. A gente vai analisar, então, agora o Nitro Hard. O Nitro Hard, ele é... Vamos ver, vamos ver, vamos ver... Um blend proteico. Então, ele não tem só o concentrado. Ele tem... Vamos ver aqui. Ele tem o isolado e tem o concentrado. Beleza? Beleza, bora lá. 40 gramas, então. 3 gramas de carbo. 31 de proteína. 2.9 de gordura. Ou seja, tabela nutricional também aprovada. Show de bola. Vale a pena. Vamos analisar o preço. O preço aqui, ó. Ele já é um pouco mais elevado. Então, comparando o preço a preço, não compensa o Nitro Hard. Compensa mais o primeiro Whey Protein que a gente analisou. O Whey Protein concentrado. Por quê? Porque com o preço de R$131, você leva 1.2 kg. Você leva 1,2 kg de Whey Protein concentrado. Então, enquanto aqui, você paga o mesmo valor e você leva 900 gramas de Whey. Então, a qualidade é boa? É boa. Não estou falando que seja ruim. Mas se a gente for analisar custo-benefício, compensa mais o primeiro Whey Protein, o concentrado. Tá bom? Não é porque é blend proteico, não é porque tem isolado, que não sei o quê. Porque para o nosso corpo, tudo vira aminoácido. Então, não importa se está comendo frango, se você está tomando Whey Protein isolado, Whey Protein hidrolisado, o que quer que seja. No fim, vai tudo virar aminoácido. Vai tudo ajudar na construção muscular. Então, tempo de absorção não faz diferença para a gente. Esse negócio de janela anabólica, né? Tomar a proteína de mais rápido absorção depois do treinamento, caiu por terra. A ciência já desmentiu isso. A janela anabólica, ela leva muito mais tempo. Você pode comer um pratão de arroz, feijão e bife, que vai ser muito benéfico ainda para o seu crescimento, para a sua hipertrofia, tá bom? E isolado e hidrolisado só valem a pena para quem tem intolerância ou alergia à lactose. Se você não tem problema com lactose, vai no concentrado. Mais barato, melhor custo-benefício. Agora aqui, ó. Iso Hidro X. Olha que louco. O Whey Protein isolado e hidrolisado com Maca Peruana. Maca Peruana é um fitoterápico que auxilia na libido. Então, você vai ter um up de libido aí. Vamos ver aqui. O preço dele, analisando o preço. 183,900 gramas, ou seja, uma facadinha, né? Vamos combinar que é um pouquinho carinho. Mas, vendo aqui, ó, 30 gramas a porção. É muito importante isso, hein? Olha só, o Nitro Hard, a gente analisou, eles colocam na tabela a porção de 40 gramas. O Dark Whey, a tabela, é com a porção de 40 gramas. Só que esse daqui, a porção é de 30 gramas. E, Victor, qual que é a diferença? A diferença é que quando você vai olhar os carboidratos, as proteínas, você tem que se atentar a isso. Porque, claro, numa porção de 40 gramas vai ter mais proteína do que uma porção de 30 gramas. Aí você vai olhar e não vai ver o tamanho da porção, você vai pensar que um tem mais proteína que o outro. Mas, na verdade, não. Na verdade, o que mudou foi a porção. Quantidade da porção muda, muda a proteína e o carboidrato. Entende a lógica, a matemática? Então, isso é uma pegadinha muito complicada. Se a gente não olha a porção, a gente não sabe a proporção que tem de proteína e de carbo. E a gente fica perdido. Então, é interessante que dentro da linha Darkness, dois whey são com porção de 40 e um whey é com porção de 30. Então, é bom ficar atento. Aqui, 30 gramas, então, a porção. 2 gramas de carbo. 25 gramas de proteína. Ou seja, esse daqui, me desculpa, mas não vale nada a pena. Ele tem, basicamente, a tabela nutricional de um whey protein concentrado pelo preço de um whey protein iso-hydro-x. Então, um baita do marketing, vai cobrar R$183, sendo que na Growth você paga R$78 e no whey protein é muito similar. Portanto, não vale a pena, tá? Então, na linha Darkness, qual vale a pena? O Dark Whey. O Dark Whey tem um preço convidativo, um preço acessível. A tabela nutricional entrega o que realmente a gente espera de um whey protein concentrado, tá bom? Então, não tem problema nenhum você adquirir esse daqui. Tem vários sabores, então, é legal que você pode testar. Às vezes, tem gente que gosta mais de um do que de outro. Então, assim, o preço dele tá dentro do mercado. Então, é um produto que você pode testar, assim, que você vai ter uma qualidade boa por um preço razoável. Tá bom? Ainda tá mais caro do que a Growth. A Growth tem um preço muito bom. Mas, se você quiser pagar um pouquinho mais pra testar um outro suplemento, esse daqui compensa. O Nitro Hard e o Iso e o Hidro X não compensam, tá? O custo-benefício é bem ruim. Porque a gente tá falando de proteína aqui. E, ah, um é isolado, um vem maca peruana. Se você quer maca peruana, você compra a maca peruana individual. Você não precisa ter maca peruana dentro do Whey Protein, entendeu? Então, isso não explica um preço ser tão mais elevado. É isso. Qualquer dúvida, é só falar. Tô à disposição. Se inscreva no canal pra continuar recebendo essas análises e outras dicas. E fique atento aos próximos vídeos pra você saber mais sobre as marcas e entender melhor ainda o mundo dos suplementos. Espero no próximo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta pra analisar agora o Whey Protein da Dux Nutrition. É uma marca que tem crescido bastante no ramo de receitas fitness. Porque eles têm apostado bastante em influencers, blogueiras, profissionais mesmo de Instagram, né? Gente que faz mais do lado fitness ali. Fazer receitinha com as barrinhas, mostrar como fazer bolinho e várias coisas gostosas. Eu achei inteligente o posicionamento deles. Inclusive, dando jus aqui, minha namorada fala que tem o melhor sabor de Whey Protein que ela já tomou. Inclusive, ela aceita até pagar um pouco mais caro pra ter esse sabor gostoso aí do Whey no dia a dia dela, tá bom? Então, a gente vai analisar a questão de custo-benefício, se vale a pena ou não. Se o que vale mais a pena é o sabor mesmo. O quanto isso importa pra você. Enfim, vai ser um bom bate-papo. Bora lá. Estamos aqui na página, então. Vamos começar pelo basicão, né? Whey Protein Concentrado. Que pra mim é sempre a melhor opção de Whey Protein. Por que, Vitor? Whey Protein isolado é sempre mais caro. Hidrolisado é sempre mais caro. E eles não têm nenhum benefício adicional. A não ser que você tenha intolerância, alergia à lactose. Se você não tem problema com a lactose, vai no Concentrado. Não tem por que inventar moda, tá? Ah, diferença de absorção, do tempo de absorção. Não faz diferença pro corpo. Isso não importa. Ah, mas um tem mais carboidrato que o outro. Mas é coisa de gramas. Assim, isso é irrelevante pro fim do dia, entendeu? Pro todo do seu dia. Se você ficar pulando em frente ao sofá, você queima esse 1 grama de carboidrato a mais que tem. Esses 2 gramas a mais, tá? Então, você tem que focar realmente no custo-benefício. Isso que importa. E é o que eu vou trazer aqui pra você. Vamos lá. Whey Protein concentrado o da Dux. Ele tem um preço bem elevado. Olha só. R$159,00 pra 900 gramas. O da Growth, só a título de comparação, tem 1 kg e você paga R$80,00. Ou seja, você paga metade do preço no Whey Protein da Growth em relação ao da Dux. Uma diferença considerável, né? Mas vamos analisar a tabela. A tabela nutricional deles, cadê, cadê, cadê? Eu acho que é aqui, né? Aqui não. Tabela nutricional aqui. Opa. E o que eles apostam? Eles apostam bastante na questão do sabor, ó. Tanto que eles têm muitas opções de sabor. E realmente, eu tomo Dux também às vezes e o sabor realmente é superior, tá? Vamos pegar então o de chocolate. O chocolate tem 3 gramas de carbo pra cada 28 de porção e 20 gramas de proteína, tá? Então, é uma proteína que tá dentro do esperado de um Whey Protein concentrado. Não tem nada aqui fora, tá? Assim, no caso, o Whey Protein da Growth tem um pouco mais de proteína. Mas assim, esse um pouco mais também não chega a ser extremamente relevante. É questão de 1, 2 gramas a mais, assim. Então, não é tanta coisa. Mas, por questão do preço, não compensa. Então, assim, é um Whey Protein bom, só que o preço é bem elevado, tá bom? Vamos analisar então agora outro Whey Protein deles. Temos o Fresh Whey Sachê e temos o Whey Protein concentrado Sachê. Eu volto depois pra falar sobre o Fresh Whey lá embaixo, quando tiver os potes, tá bom? Então, aqui o concentrado tem também em saco de 1,8 kg. E tem aqui o isolado. Olha o isolado, a diferença de preço, ó. Um é R$159,00 e outro é R$249,00. Uma diferença de preço de R$90,00. Ou seja, não compensa de jeito nenhum se trocar o concentrado por isolado se você não tiver algum problema com lactose. Se for só por questão de tabela, não vale a pena, porque, olha só, vamos comparar aqui. A porção de 27 gramas tem 1,9 gramas de carbo e 24 gramas de proteína. Ou seja, você vai ter 4 gramas de proteína a mais, só que você vai pagar R$90,00 a mais por isso. Então, não é nem de perto uma boa relação custo-benefício, tá bom? O Whey Protein é bom, o isolado deles é bom, não vou falar que é ruim. Mas não é uma boa opção pensando em custo-benefício, tá ok? Voltando aqui então, vamos analisar. Temos aqui várias opções minis, né, que também não compensam, são sempre mais caros. Por exemplo, R$13,90 um sachê não compensa, né, a gente sabe. Se você comprar um pote, sai muito mais barato. Então, é mais fácil você fazer potinhos pra você, se você quer levar, né, você vai levar pro trabalho. Faz um potinho com o Whey e no trabalho você chega, coloca como se ele fosse Nescau no seu leite. Não precisa comprar o frasco deles, entendeu? Porque o frasco deles sai mais caro. Não tem um bom custo-benefício. Temos aqui o Whey Protein isolado, beleza. Vamos pro hidrolisado. O hidrolisado deles custa R$269, tá? Então, olha o preço, já é mais alto ainda que o isolado. Porque o hidrolisado passa por um processo de hidrólise. Então, ele é quebrado, ele fica mais fácil de digerir. Só que a gente não precisa disso, a nossa digestão é boa. Ou seja, não compensa. Aqui, ó, a gente vê o hidrolisado deles. É um pouco... Tem um grama... É praticamente igual ao isolado e ainda tem carboidrato. O hidrolisado mesmo, ele pode ter até zero carboidrato. E ele tem gordura também, o que eu acho bem estranho. Porque pro hidrolisado nem deveria ter gordura. Então, o hidrolisado deles não é uma boa opção, tá? Não é uma qualidade, a melhor qualidade do mercado. Beleza? Então, esquece o Whey Protein hidrolisado da Ducks. Temos aqui também, olha só. Eles lançaram a linha Fresh Vegan. Então, é legal. Achei bom o posicionamento deles de encarar esse mercado com muito mais atenção. Porque as outras marcas tem só sabores assim... Soja, né? De chocolate ali, mas artificial. E é, na verdade, proteína de arroz, proteína de ervilha e tal. Aqui eles fizeram... Eles focaram bastante no sabor. Porque tem, olha, por exemplo aqui, coco e abacaxi. Então, é bem mais gostosinho, né? Então, eles investem bastante na questão da experiência. Por isso que a Ducks cobra mais caro e ainda assim tem um público bom. Porque eles tornam a experiência de tomar Whey Protein mais deliciosa. Pra fazer mais receitas. Então, você combina com outras coisas e fica gostoso. Vamos pegar aqui a tabela nutricional do Fresh Whey. A de chocolate em avelã, por exemplo. 31 gramas de porção. Tem 5.9 gramas de carboidrato e 20 gramas de proteína. 1.9 de gordura. De gordura tá ok. De carbo tem um pouquinho a mais. E de proteína um pouquinho a menos. Não é uma tabela ruim, mas também não é das melhores tabelas. Então, uma tabela ok. Uma tabela razoável. Passa, sabe? Então, não é ruim, mas também não é a melhor. Mas tá ok. A gente consegue aproveitar bastante. O que não vale muito a pena, o que não compensa em relação ao preço mesmo, né? 229 reais um pote de 900 gramas. Se a gente for ver que um pote desse tá custando tanto e às vezes dura um mês ou menos, acaba ficando pesando pro bolso. Mas se você tem essa condição financeira e você é vegano, aproveita porque é uma boa opção. Bom, temos aqui então, vamos continuar. Temos a caixa de proteína deles, de barrinha proteína. 9 unidades, 145 reais. Então, já começa que não é muito baratinho, né? Mas vamos analisar a tabela. Tabela nutricional do Cooks & Cream. Uma barrinha, uma unidade, tem 31 gramas de carbo e 20 gramas de proteína. Ou seja, você tem uma boa quantidade de proteína? Tem, só que você tem uma alta quantidade de carboidrato e mais 6 gramas de gordura. Então, é uma proteína que é basicamente um hipercalórico, né? Tem 229 calorias. É basicamente uma refeição, dependendo da refeição, dos alimentos que você escolhe. Então, se você não tiver ali com o objetivo de ganhar peso, de realmente encaixar na sua dieta essas 220 calorias, se você usar como snack de café da tarde, você pode estar até mesmo acabando com parte da sua dieta, tá? Então, é importante ficar de olho na tabela nutricional dessas barrinhas de proteína, barrinhas de cereal. Porque não é porque é uma barrinha fit que significa que não tem calorias. Pelo contrário, tem muitas que tem até mais calorias do que uma barrinha tradicional. Então, é importante ficar atento nisso pra você não sabotar a sua dieta, tá bom? E o custo-benefício dela não vale a pena, a tabela também não é muito boa. Eu não acho que seja a melhor opção de barrinha de proteína. Continuando aqui, eles têm vários sachês, né? Legal, mas também não compensa. Beleza, beleza, eu acho que terminou. É isso mesmo. Então, tem os Fresh Whey, que são as opções veganas. Acho bem legal eles trabalharem esse lado, né? Esse Fresh Vegan aqui. O Whey Protein Concentrado deles é o que tem melhor custo-benefício da marca. Mas, ainda assim, é um valor bem mais elevado do que o da Max Titanium, do que o da Growth. Então, é questão de você ver, realmente, você quer pagar mais caro pra ter um sabor muito bom, pra fazer experiências legais, ou você quer o melhor custo-benefício? Só no melhor custo-benefício, vai de Blend Whey da Max Titanium, vai de Concentrado da Growth, que você vai economizar mais e o Whey Protein de extrema qualidade. Tá bom? Então, é esse o meu veredito final aí da Dux. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Se inscreva no canal pra analisar os próximos vídeos, saber mais sobre as marcas. E eu te espero, então, muito em breve. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta pra analisar agora a marca Darmatize. Eu acho que é assim que pronuncia. Que tem vários produtos, uma marca estrangeira, mas que a gente encontra bastante nas lojas, bastante importação. A gente vai entender um pouquinho de cada uma das opções, qual vale a pena, qual tem o melhor custo-benefício, qual tem uma tabela boa. Enfim, bora lá, que isso vai ajudar bastante você a economizar grana e também fazer melhores escolhas. Estamos aqui no site, então. Vamos começar aqui. Vamos começar pelo ISO 100. ISO 100. É uma proteína hidrolisada, com isolada, eu acredito eu. Beleza, rápida digestão, que não serve pra muita coisa. E também, beleza, vamos ver aqui a tabela nutricional deles, tá? A tabela nutricional a gente vê aqui, eu acho. Beleza, aqui. Tá em inglês, tá? Peço desculpas, mas é porque o site é americano mesmo, né? Então a gente vai ter que encarar aí o inglês. Eu vou traduzindo aqui e explicando. Então aqui, ó. A porção que eles estão falando aqui é de 32 gramas, tá? Beleza, 0,5 grama de gordura. Tá ok, tá dentro. 2 gramas de carboidrato, show de bola. 25 gramas de proteína, show de bola. Ou seja, esse é um ótimo whey, tá? É um ótimo whey, ele tem qualidade boa, você pode tomar tranquilamente. Mas, beleza, a gente não tem noção do preço, né? Então a gente teria que ver o preço aqui em outros sites. Mas beleza, em relação à qualidade, é um whey bem bom. Vamos agora ver a questão das outras proteínas. Vamos ver aqui o Elite 100% Whey. O Elite 100% Whey, ele já é um blend, né? De whey protein concentrado, com isolado, com hidrolisado. Beleza? E ele tem 3 gramas de gordura por 34 gramas de porção. Tá ok, tá dentro. 2 gramas de carboidrato, show de bola, muito bom. E 25 gramas de proteína, ou seja, show de bola. Muito boa qualidade esse whey. É um whey que, assim, tem uma qualidade que é superior à maioria dos outros mesmo, em relação à tabela nutricional, tá? Vamos ver aqui, eles tem gente também caseína, tá? Não é bem whey protein, tá? Caseína é outro tipo de proteína, mas já estamos aqui, eu vou analisar também. A caseína deles, 36 gramas, 2 gramas de gordura, show de bola. 3 gramas de carbo, show de bola. E 25 gramas de proteína. Muito bom também. Então, a caseína deles também tem uma qualidade bem interessante. O Elite XT, vamos ver. Elite XT, a gente tem aqui, ó, 35 gramas de porção. 2.5 gramas de gordura. Beleza? Tá dentro. 7 gramas de carboidrato. 7 gramas de carboidrato. Aí já ficou um pouquinho mais alto, mas ainda não é um absurdo. Então, assim, é um pouco acima do que deveria, mas ok. E 21 gramas de proteína. Aí tá baixo. Aqui que pega. Para 35 gramas, um scoop deveria ser mais proteínas, tá? Então, assim, tá um pouco abaixo do que a gente tem em conta no mercado nos concorrentes, tá? Tem concorrentes que tem uma qualidade melhor desse tipo aqui. Então, esse aqui também é um blend, tá? Então, tem whey protein concentrado, isolado, caseína. Então, é um blend bem legal, mas em relação à tabela, é o que mais deixa a desejar até agora dessas opções que a gente viu aqui da Dymatize. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse ISO 100 hidrolisado, tá? Vamos ver. Ele tem 30 gramas do scoop, tá? 0 gramas de gordura, show. 1 grama de carboidrato, show. E 25 gramas de proteína. Bom, podia ter um pouco mais de proteína, mas beleza, tá legal. É uma boa tabela também, beleza? Então, até agora, o que mais deixa eu a desejar foi esse Elite XT. E por fim, o 100% isolado, vamos analisar aqui. Ele tem um scoop de 32 gramas. Você tem 0,5 de gordura, beleza. 2 gramas de carboidrato. Beleza, vai. É um isolado, podia ter um pouco menos, mas beleza. E proteína, 25 gramas. Eu também acho que poderia ter um pouco mais. A proteína aí no isolado pode chegar até uns 27, assim. Beleza, mas ok. É uma tabela assim que passa. Então, essas são as opções. Vamos analisar agora, então, em relação a... No Brasil, né? Qual que é o preço praticado pelas lojas aqui, pra gente ver se vale o custo-benefício. Abri aqui a loja Maxform Nutrition, né? Que é uma loja brasileira que vende produtos da Dymatize. É assim, tem várias outras lojas. Você pode comprar diversos distribuidores, mas só pra gente ter um parâmetro, né? Vamos lá. Esse Elite Fusion aqui, ó. 900 gramas, 200 reais. Ou seja, tá salgado, hein? Tá bem salgadinho. O hidrolisado, ó. Tem uma tabela boa que a gente viu. 259 reais e vem 700 gramas. Ou seja, bem salgado. Tem aqui, ó. O ISO sem hidrolisado também, que é igual. Só que vem 2,3 kg. Por 659 reais. Ou seja, só de olhar assim rapidamente, né? A gente vê que, ó o Elite XT, que eu não gostei muito da tabela, 319 reais. Então, por ser importado, eu acredito que tem essa taxa, que tem um extra, né? Questão do dólar também. Então, eu posso dizer assim, que não vale o custo-benefício. Tirando o Elite XT, todos os produtos deles são bem bons. Então, se você estiver tomando Dymatize, pode ficar tranquilo que você está tomando Whey de qualidade. Mas, existem opções muito mais baratas nacionais. A gente tem aqui a da Growth, que é muito mais barata. 80 conto, 90 conto. A gente tem da Max Titanico, que você compra a Whey de qualidade por uns 110 reais, 120 reais. A Integral Magic, que tem o 3W deles, que é bem bom também, que está 120 reais. Então, a gente tem outras opções aqui no mercado. Tem uma opção da Darkness também, que é bem legal. Agora sim, Dymatize, então, para fechar com o veredito, boa qualidade. Tabelas nutricionais realmente muito boas, só que preço elevado, por ser importado e o dólar estar alto. Tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, só deixar nos comentários. Se inscreva no canal também para receber os próximos vídeos. E a gente se vê muito em breve. Espero logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandi. Nesse vídeo a gente vai analisar a Essential Nutrition. É uma marca mais de luxo, mais gourmet, que vende Whey Protein, vende vários suplementos. A gente vai analisar a tabela nutricional dele, em relação ao custo-benefício, para ver se vale a pena, qual é o diferencial, ou se é somente o marketing mesmo. Bora lá? Estamos aqui no site, então, vamos lá. Vamos começar aqui por esse imuno Golden Whey. Esse imuno Golden Whey aqui, a gente pode ver que custa R$220,00 e vem 480 gramas. Ou seja, vem metade, vem um pouco mais que a metade, que os potes tradicionais, que vem 900 gramas, e custa R$220,00, ou seja, o quilo está R$450,00, ou seja, está um quilo bem, bem, bem alto, né? Bom, aí beleza, tem todo o marketing aqui, eles vendem... O que é legal analisar aqui é a questão que eles vendem bastante o marketing mesmo, né? Porque se a gente for ver a tabela nutricional... Cadê a tabela? Aqui. Tabela nutricional, beleza, uma porção de 32 gramas. Vem 3 gramas de carboidrato, o que é aceitável, 22 gramas de proteína, que é um pouquinho abaixo do que a média, assim, boa, e 2 gramas de gordura, o que está dentro da média. Ou seja, é um whey protein, assim, ok. É um whey protein dentro da média. Aí, se a gente for ver, eles vendem um monte de coisa aqui, ó. Eles vendem que você tem especiarias, que você tem glutationa, que você tem não sei o que que melhora a imunidade e tal. Mas, assim, é muito melhor você comprar um whey protein barato e comprar depois alguma outra coisa de... Comprar taurina, por exemplo, separado, comprar cúrcuma separado, do que você comprar tudo junto e pagar uma fortuna, né? Então, não é porque o whey tem mais coisas que significa que ele é mais poderoso. Até porque eles falam muito que é a questão do imuno, né? Vem de imunidade. Só que a gente sabe que a imunidade é muito mais algo interior, algo nosso, do que algo externo. Beleza, cúrcuma tem um poder anti-inflamatório muito bom? Tem. Pimenta, canela, gengibre? Tem? Tem. Mas é muito melhor você tomar isso separado do que você pagar muito mais caro no seu whey, que aí, no caso, você vai ter tudo junto, mas beleza, vai estar pagando uma fortuna por isso. Porque o quilo, R$450, se a gente comparar com o growth, que é um quilo por R$80, é uma diferença gritante, uma diferença brutal. Sobram ainda R$270 para você comprar todas essas coisas separadas e ainda sobra dinheiro. Então, não é porque esse whey tem muito mais coisas que ele compensa, tá? É muito melhor você comprar separado. Por exemplo, eu tenho um saco de taurina que eu comprei, acho que vem um quilo, que eu paguei R$30. Então, é um quilo de taurina por R$30. Aqui você vai ter uma quantidade... Deixa eu ver se fala. Vamos ver se aqui tem a quantidade de taurina. Taurina. 0,82 grama por scoop. Ou seja, significa que tem 800 miligramas. Para a taurina fazer um efeito anticalmante, a taurina tem um efeito bem legal no seu corpo, você precisa de pelo menos 2 gramas, que é o recomendado. Então, faltam ainda 1,2 grama de taurina para você ter um efeito legal. Ou seja, não é muito mais benéfico você comprar taurina separada. Você tomar a quantidade certa de taurina junto com o seu whey, em vez de tomar um whey que vem um pouquinho de taurina, mas que não é na quantidade que você precisa. Então, é questão de analisar isso, tá? Vamos pegar aqui os outros whey deles. Por exemplo, glutationa. Precursores da glutationa. É muito mais fácil você manipular a N-acetilcisteína do que você pagar muito mais caro para ter isso no seu whey. O NAC, a N-acetilcisteína, vende até na farmácia. É muito bom, de extrema qualidade. Eles dão para pessoas que estão com o fígado zoado. Então, faz um bem danado, até mesmo por questão de pulmão, imunidade e tal. É realmente uma substância muito boa. Vou fazer um vídeo qualquer dia desse no canal sobre a N-acetilcisteína. Bom, a gente continua então. O imuno whey aqui tem vários tipos, né? Vamos pular. E vamos para o cacau whey. O cacau whey é whey protein hidrolisado e isolado. Ele vem 900 gramas, então vem a quantidade que é realmente padrão, assim, de whey. Só que 340 reais, ou seja, é um preço salgadinho. Vamos ver se a qualidade é boa, pelo menos. Beleza, bastante marketing. Eles são muito bons nisso, né? Se você for ver as imagens e tal, assim, eles vendem bem o produto deles. 30 gramas, então, a porção. A gente tem 4,5 gramas de carbo, 22 de proteína e 0 de gordura. Beleza. Assim, não é das melhores tabelas, tá? Mas também não é tão ruim. Então, podemos dizer que é um whey protein intermediário. Só que se a gente levar em conta que é hidrolisado com isolado, aí fica até um pouco estranho, porque era para ter mais proteína do que tem aqui. Esse whey protein deles equivale a um whey protein concentrado. Ou seja, não é um isolado e hidrolisado de boa qualidade, tá bom? Então, não compensa. Caríssimo. E a qualidade não é das melhores. Achei até interessante isso, né? Porque o hidrolisado e o isolado são os melhores whey que tem, né? Em questão de pureza de proteínas. Mas não se reflete na tabela nutricional deles. Tem também aqui o vanilla whey, que é igual ao cacau, só que é em outro sabor. E tem esse HI whey. Vamos ver esse daqui. Ele vem 375 gramas e custa R$195. Então, em questão de custo-benefício, realmente não compensa. Mas vamos ver a tabela, né? Que é o que importa pra gente aqui. Vamos ver, então, porção. 25 gramas, zero carboidratos, show de bola. Zero de gordura, show de bola. E 22 gramas de proteína. Então, esse daqui é um whey protein de qualidade. Esse sim é um whey protein muito, muito bom. Beleza, então, esse whey protein aqui, que é o melhor da linha deles, que realmente até o nome diz, né? Only protein. Puro e tal. Ele, assim, ele é muito bom, só que em questão de preço não compensa, né? Porque por esse valor, você consegue comprar até 2kg da Growth, por exemplo. Então, é bem salgadinho. Mas é muito por conta do posicionamento da marca também, né? Isso a gente não pode discutir. A marca tem um posicionamento mais gourmet, mais VIP. Então, ela repassa esse valor pros clientes, tá? Então, se eu fosse escolher uma proteína pra eu estar consumindo da Essential, seria essa HI. Essa HI realmente é a melhor whey protein deles. Também aqui embaixo tem mais sabores, tem sabores muito interessantes e tal. Mas não muda em relação à tabela nutricional. Beleza? Então, é isso. Então, a gente analisou aí 3 tipos de whey que eles vendem. O Imuno Whey, que vende whey com coisas pra imunidade. Tem o Cacau Whey, esse Vanilla Whey, que é whey protein idealizado e isolado, só que aí não é puro. E esse HI, que é o puro e realmente não tem carbo, não tem gordura e tem uma altíssima concentração de proteína. Então, ele é o que tem melhor qualidade de todas as opções. É isso. Qualquer dúvida é só falar. Tô à disposição. Um forte abraço. Se inscreva no canal, veja as outras análises aqui nessa playlist. A gente tem diversos outros vídeos falando de whey protein de outras marcas. E continue acompanhando porque vai fazer bem pro seu bolso e pra sua saúde. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland. Nesse vídeo a gente vai analisar os tipos de whey protein que a Evolution Nutrition está vendendo. Vamos ver tabela nutricional, questão de custo-benefício. Enfim, um bate-papo bem franco, bem aberto e bem sincero sobre essa marca. Bora lá? Estamos aqui no site. Vamos começar então com o whey protein concentrado e isolado sem aroma. Então, é a versão natural. É bem legal. Tem gente que gosta porque quando você mistura com fruta, mistura com nescau, você coloca o sabor que você quer no whey. Então, você pode ficar avaliando muito mais do que comprar um sabor pronto. Mas vamos ver questão de informação nutricional, que é o que realmente importa. Porção diária de 30 gramas. Então, é importante a gente sempre olhar a porção que a gente está vendo. Carboideato, menos de 1 grama. Bom. Muito legal. Proteínas, 26 gramas. Uau! Show de bola. Uma boa gramagem. E 1 grama de gordura. Ou seja, a tabela nutricional desse whey protein é impecável. É realmente um whey protein que entrega o que a gente espera de um whey. Vamos ver aqui. Preço R$119,90. Se a gente fosse olhar de uma maneira comparando aos outros, o preço parece bom. Parece barato. Tirando da Growth, que é muito mais barato que os outros, o restante ficaria no padrão. Só que, olha o que é importante a gente não esquecer. Quanto vem? Vem 600 gramas nesse pote. Ou seja, vem 1 terço a menos do que a maioria dos outros potes que vêm 900 gramas. Então, se a gente for analisar friamente, está caro o preço. Porque aí você vai colocar mais 30% no preço, você vai ter mais R$40. Vai para R$160. Caro assim, entre aspas, porque fica o mesmo preço da Dux. E se a gente for analisar tabela por tabela, esse aqui tem uma tabela melhor que o da Dux. Só que o da Dux tem um sabor que as pessoas acham melhor do que o melhor do mercado. Então, é questão de analisar se vale a pena para você ou não. Mas, pensando em custo-benefício puramente, não é dos melhores, tá? Você consegue um de R$119 da Integral Médica, um de R$120, R$130 da Max Titanium de qualidade. Você consegue o da Growth de qualidade também bem mais barato, pela metade do preço. Então, analisando o custo-benefício, não é dos melhores. Mas a tabela é incrível. A tabela é muito boa mesmo, tá? Aqui a gente tem outros sabores, mas é tudo a mesma coisa. Tudo o April tem concentrado e isolado. Vamos analisar então, deixa eu ver aqui, uma outra opção, né? Aqui tem esse Iso Hard Bolic. Eles estão sem estoque, mas vamos analisar a tabela, né? Vamos ver aqui a quantidade por dose. Dois dosadores, não fala 60 gramas, tá? 60 gramas, então, a gente tem aqui zero de gordura, show de bola. Zero de carboidrato, show de bola. E 54 gramas de proteína, ou seja, 27 gramas pra cada 30 gramas. Ou seja, 90% de grau de pureza. Animal, ótima proteína isolada. Uma das melhores que a gente analisou até agora aqui no canal, tá? Então, se eu realmente tivesse que tomar algum whey protein isolado, eu não sei quanto tá custando, né? Mas eu pensaria nessa marca, porque a qualidade é bem boa. Só que, como eu sempre falo, o whey protein isolado só compensa pra quem tem intolerância ou alergia à lactose. Ele não tem nenhuma vantagem, nenhum benefício a mais, nenhum motivo a mais pra você tomar o whey protein isolado do que o whey protein concentrado. Vitor, mas o isolado tem uma tabela melhor. Realmente tem, isso é indiscutível. Só que a diferença de preço é muito grande, então não compensa quando você pensa em custo-benefício. Vale muito mais a pena você ter um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho menos de proteína no concentrado, do que você pagar, às vezes, 90 reais a mais, 60 reais a mais, pra você ter uma diferença que é insignificante quando a gente olha o todo da dieta, tá bom? Então, o whey protein isolado, hidrolisado, não compensa pra quem não tem algum tipo de problema com lactose. Aqui eles tem também vegan protein, então a proteína vegana deles, é 149 reais, 600 gramas. Então, assim, o preço tá beleza, tá dentro das proteínas veganas, assim. Isso aqui não importa muito, né? Porque você olha aqui, ah, o tempo que leva pro corpo digerir. Isso é indiferente. Tanto faz, porque é importante a gente ter a proteína no corpo. O tempo que vai levar não faz diferença na questão de hiperterofia ou perda de peso, tá bom? 30 gramas é a porção diária, 3 gramas de carbo, 24 gramas de proteína, 2 de gordura. Entre as proteínas veganas que a gente viu até agora, essa é a que tem a melhor tabela, tá? Bem legal, eu nem conhecia essa marca, pra ser sincero, mas eu tô me surpreendendo com a questão da tabela nutricional deles. Continuando aqui, então, ah, olhei aqui o preço. Olha, 2 quilos. Não, não pode ser, não. Deve estar errado. 2 quilos, 149 reais. É, acho que não é esse preço, não. Né, eu tô dizendo aqui da proteína isolada, né? Porque se for isso, realmente tá muito barato. Bom, eu acho que não é. Acho que porque se a gente for analisar, ó, todos que estão sem estoque, estão com um preço de 149 reais. Beleza? Ah, bom. Então, continuando aqui, a hidrolisada. Olha só, 1 quilo de hidrolisada, 249 reais, tá? Ele tem vários sabores e tal. Vamos analisar aqui o sem sabor, o padrão, o natural. É, a tabela é a seguinte, uma porção de 62 gramas, né, ou 2 dosadores, vem 1 grama de carboidrato, beleza, aceitável, 57 gramas de proteína, ou seja, realmente muito bom. Muito bom mesmo. Zero gramas de gordura. Então, é um whey hidrolisado, realmente hidrolisado, que tem uma tabela bem bacana, que tem uma tabela real, né? O que a gente espera de um whey protein hidrolisado mesmo. O preço, claro, é o preço de um whey protein hidrolisado. Nem dá pra gente falar em custo-benefício, porque é sempre bem mais caro que o concentrado e que o isolado. Mas a qualidade é bem boa. Se eu tivesse que escolher um hidrolisado, eu escolheria o deles. Aqui a gente já viu, né, são os mesmos, só que em tamanho maior. E é isso. Então, eles têm bastante opção de sabor. Eles não têm aquela versão 3W, né? Porque, na verdade, todos eles já são blend, né? Tirando o hidrolisado, os outros são blend. Não, acho que até o hidrolisado é blend também. Tem o isolado, que é esse ISO Hard Bolic aqui, que é uma tabela muito boa. Mas, assim, é uma marca com uma tabela nutricional bem legal. O preço, ele é, assim, olha isso aqui, 139 reais e 900 gramas. Beleza, é um preço que é mais barato do que a Ducks, mas ainda é mais caro do que os concorrentes. Então, o custo-benefício não é dos melhores, mas também é uma tabela nutricional que a gente pode ter confiança, que é realmente a gente tá tomando Wheybone, tá bom? Então, vale a pena, mas só se você tiver um dinheiro sobrando e você quiser arriscar os sabores, conhecer a marca, não ficar só nas mesmas de sempre. Beleza? Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Um forte abraço, se inscreva no canal e olhe as outras análises que a gente tem aqui na playlist, que eles vão te ajudar a cada vez mais entender o mundo do Whey Protein, saber escolher as melhores marcas, saber entender a questão de custo-benefício, pra não cair mais no papo de marketing e você realmente conseguir analisar a qualidade de Whey Protein por si só. É isso, te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da Forbes. Forbes Nutrition, tá? Uma marca menos conhecida, mas que ainda assim vale a pena a gente dar uma olhada, porque, claro, tá no mercado, tá à disposição, o preço é muito convidativo, então vamos entender se realmente a qualidade é boa. Fechado? Bora lá! Tô aqui na página, então, dessa matéria-prima suplementos, tá? Só pra mostrar a tabela nutricional desse Whey. Ele também tá à venda no mercado livre e a faixa de preço fica justamente entre os R$45,00 e R$55,00, tá bom? Então é muito barato, realmente, se a gente comparar com outras opções do mercado e vem em R$907,00. Ou seja, será que é bom? Será que o preço compensa? Vamos ver. A tabela nutricional dele, 40 gramas, então, é a porção, tá? Isso é importante olhar a porção, porque se a porção é 30, muda a forma como você lê. Se é 40 gramas, você muda a forma de ler, porque o importante é você ler de forma proporcional. Claro que se eu colocar a porção de 60 gramas, vai ter mais proteínas do que uma porção de 30 gramas. Mas será que, proporcionalmente, a quantidade tá boa? Whey protein tem que ter sempre muito mais proteína do que carboidrato, senão a qualidade não é boa e tem que ter pouquíssima gordura. Analisando aqui, vamos ver. 4 gramas de carbo por porção. Beleza, tá dentro, é aceitável. 25 gramas de proteína por porção. Hum, aí já cai um pouco, aí já não fica tão alto assim, tá? Deveria ser um pouquinho maior a porção, deveria vir um pouco mais de proteína por porção. Então, já não é das melhores, tá? E gordura realmente tá dentro, 1.5 grama. Os ingredientes são proteína concentrada do leite, beleza? Isolada, hidrolisada. Então, é basicamente um 3W, tá? Eles não chamam de 3W, mas é considerada uma 3W. Mas, assim, a qualidade não é das melhores, ok? Assim, a minha recomendação, se você tá realmente com pouca grana e tá, assim, no aperto mesmo, compensa. Porque 50 reais é realmente muito acessível e a qualidade não é das piores. Tem outros que são muito piores. Mas, se você puder colocar um pouquinho mais, eu recomendo comprar o da Growth, que é barato também, tá na faixa dos 80 reais e tem uma qualidade superior, beleza? Então, é basicamente essa a minha recomendação. Se for um dinheiro muito apertado, esse. Se tiver um pouquinho de brecha, pega um da Growth que compensa mais em relação ao preço, tá? É o mais próximo desse e com uma qualidade bem boa. Mas, assim, eu fiquei até que surpreso, porque pelo valor eu imaginava até que teria mais carboidrato, que seria uma coisa um pouco menos, assim, de qualidade. E é uma qualidade até que interessante. Fechou? E tem diversos sabores também. Então, dá pra ir testando e vendo qual você gosta mais. Muito obrigado pela atenção. Aqui na nossa playlist, a gente tem diversas outras marcas, diversas outras análises. Integral Médica, Dux, Max Titanium, Darkness, Probiótica, enfim. Dá uma olhada nos vídeos aí. Escolha o seu Whey Protein com sabedoria, sempre pensando no seu bolso e na sua saúde, que aí sim você vai ter cada vez mais sucesso dentro da academia. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta para analisar agora o Whey Protein da marca FTW, Fito Whey. Vamos analisar, então, os tipos que eles vendem, a tabela nutricional, o valor, custo-benefício, e ver se realmente vale a pena ou não para você inserir na sua dieta e de forma 100% honesta, 100% verdadeira. Combinado? Bora lá! Estamos aqui no site deles, então, direto da fonte. Vamos pegar aqui, então, esse Delicious Tree Whey, que eu acho que é o 3W deles, né? É um tipo de whey bem conhecido, que é um blend de três tipos de whey. Só que, beleza, você tem o whey concentrado, isolado e hidrolisado no mesmo pote. Mas que diferença isso faz? Nenhuma. Porque o corpo, ele não lê o whey como, ah, chegou o whey protein concentrado, ah, chegou o whey protein isolado. Para o organismo, é tudo proteína, e para o organismo, toda proteína vira aminoácido. Então, até por isso que colágeno, quando você toma colágeno de forma oral, não significa nada, não significa que vai melhorar a sua pele. Porque o organismo vai quebrar o colágeno, igual ele quebra qualquer proteína, e vai virar aminoácido. Não vai para a pele. Então, desculpa, né? Mandar logo a real assim, mas essa é a verdade. Então, quando a gente está escolhendo o whey, a gente tem que se basear, puro e simplesmente, na tabela nutricional. Ela é a nossa guia, ela é a nossa verdade, e é o que a gente tem que sempre levar em conta. Vamos analisar aqui, ó. Esse whey deles, a porção é de 40 gramas, beleza. Carboidrato, 9.9. Não dá, né? Já é bastante carboidrato. Então, tem muito mais carboidrato do que deveria numa porção, beleza? 24 gramas também não é muito carboidrato, é muita proteína, desculpa, é pouca proteína, e gordura está dentro, tá beleza. Então, não é uma tabela nutricional muito boa, e o preço também não é lá muito bom. Por exemplo, o 3W da Integral Médica tem uma tabela nutricional melhor, e é mais barata, é R$119,00. Então, não compensa o Delicious 3 Whey da FTW. Dose única compensa menos ainda, né? Fica bem caro, se você for ver. É muito mais jogo você comprar o pote, colocar em potinho, do que você comprar o potinho da marca, sai mais barato. Eles têm esse outro aqui, ó. Esse 3W Refill. Eu acho que é a mesma tabela do que a outra, né? Vamos só confirmar. Não, a tabela é diferente. É diferente? Não, acho que é igual. É que aqui a porção está de 30 gramas, ó. Esse é um ponto importante para você se atentar, tá bom? Você não vai poder falar assim, putz, o outro tem mais proteína. Não é isso. É que o outro, a porção é de 40 gramas. Esse é a porção de 30 gramas. Então, obviamente, aquele vai ter mais proteínas do que esse, tá? Então, é importante se atentar ao tamanho da porção que tem na informação nutricional. Importantíssimo. Carboidrato. Tem um pouco a mais do que é interessante ter. Proteína, menos do que... Putz, é bem baixo, né? Se a gente for ver. Um pouco acima de 50% da porção. E gordura, beleza. A gordura está quase zerada, está legal. Então, não compensa esse whey protein deles mesmo, tá? Vamos ver aqui as outras opções que eles têm disponíveis. Acho que eles só têm os delicious, só. Vamos ver aqui se eles têm outro tipo de whey protein. Ou se eles só vendem esse mesmo. Aqui, o whey. Whey, então, eles têm... Delicious Whey. Aqui, tem esse whey ultra chocolate. Vamos analisar a tabela nutricional dele. Bom, esse ultra é o quê? Ele é... Vamos ver aqui onde tem a... Proteína concentrada do soro do leite. Beleza. Vem também creatina. Olha que interessante, né? Mas, beleza. Vamos analisar aqui. Olha a porção. 60 gramas. Então, é importante você ficar de olho nisso. Esse é o dobro da outra, que é 30. Então, obviamente, vai ter mais proteína. Mas, será que proporcionalmente tem mais ou tem menos? Isso é importante. Então, carboideato. 39 gramas de carbo. Ou seja, nossa, muita coisa. 15 gramas de proteína. Mas, gente... Gente, tem pouca proteína. 15 gramas de proteína. No Whey, uma porção de 60 gramas é um absurdo. Um quarto da porção é proteína. Então, é uma concentração de 25%. Um Whey Protein de qualidade, ele tem pelo menos 80% de concentração. Então, é muito baixo. Eu estava até pensando que eu estava vendo errado aqui. Mas, realmente, é muito baixo. Então, assim, não compensa. De jeito nenhum. Nem estivesse por 20 reais. Porque isso aí não seria Whey, né? Um Whey, ele tem que ter muito mais proteína do que carboidrato. É essencial. Agora, vamos, então, analisar aqui e ver se tem outro tipo de Whey, né? O que mais eles têm à venda aqui para a gente analisar? Tem esse 3W, que é o que a gente já viu. E tem o ISO. Vamos ver o ISO. A proteína isolada, ela é sempre superior à concentrada. Só que ela é desnecessária porque o custo-benefício não compensa. Ela não tem nenhuma vantagem significativa em relação à hipertrofia e perda de peso, em relação à performance. A única vantagem dela é que ela não tem lactose, enquanto a concentrada tem. Então, se a pessoa tem intolerância ou alergia, tem que ir para a isolada. Mas, se ela não tem problema, se, por exemplo, você não tem problema, fica na concentrada. Isolada não tem um bom custo-benefício, tá? 40 gramas aqui é a porção, então vamos analisar. 1.9 gramas de carboidrato, beleza. Proteína, 36 gramas, beleza. Qualidade boa. E gordura total, zero. Ok. Então, essa proteína isolada é de boa qualidade. É realmente o que a gente espera de um Whey protein isolado. Só que o preço, olha, é R$230. Então, se a gente for analisar custo-benefício, realmente não vale a pena. Compensa muito mais pegar uma concentrada de qualidade do que uma isolada, que é muito mais caro, que apesar da tabela ser melhor, a diferença não é significativa pensando em resultado, tá bom? Um pouquinho a mais que tem de carbo, um pouquinho menos que tem de proteína, quando você está em uma dieta bem estruturada, não faz diferença prática, beleza? Delicious Whey, beleza. Essa é a marca principal deles, pelo que a gente está vendo aqui. Vamos ver se tem algum outro, se são só esses mesmo, tá? O T-Protein a gente já viu. Então, basicamente, é isso mesmo. Eles têm aqui esse Whey Blend. Vamos analisar esse aqui, esse último. R$90,00, então o preço é bom, é um preço legal. Vamos analisar a qualidade da tabela, então, né? Para saber se vale a pena, se compensa o custo-benefício. Vamos lá, a tabelinha dele, então. Desse Whey Blend é 40 gramas a porção, beleza? 19 gramas de carboidrato e 16 gramas de proteína. Nossa, é uma tabela nutricional bem ruinzinha também. Tem menos proteína do que carboidrato. Ou seja, você está comprando Whey, que teoricamente é para ter mais proteína e tem menos proteína do que carboidrato. E, Vitor, qual o problema de ter tanto carboidrato num Whey? O problema é, você está comprando Whey para repor proteína. Se você está levando muito carboidrato, você está levando também muitas calorias a mais. Além disso, carboidrato é barato. Se você comprar leite condensado, você vai estar tendo muito mais prazer tomando leite condensado com morango. E você vai atingir o mesmo tanto de carboidrato pagando mais barato e se divertindo mais. Então, não compensa você ter carboidrato num suplemento. Não compensa ter carboidrato no Whey, em qualquer suplemento assim. A não ser que você esteja tomando hipercalórico, você tenha dificuldades para ingerir muita comida. Mas é outro contexto. Whey Protein tem que ter proteína. Máximo de proteína pelo mínimo de carboidrato com o melhor custo-benefício. É esse que é o Whey Protein perfeito, né? Que a gente está buscando aqui nas nossas análises, nossos reviews. Beleza? Então, é isso. Terminamos a análise do FTW. Espero que você tenha gostado. É uma marca, assim, o veredito final, né? Uma marca que... O único que vale a pena aqui é o ISO, tá? Em termos de tabela nutricional. Mas em termos de custo-benefício, não compensa. E as opções mais baratas deles não são de... Com uma boa tabela nutricional, não compensa o custo-benefício. Realmente é melhor escolher outras opções de marca, na minha opinião, tá bom? Um forte abraço, então. E eu te espero num próximo vídeo, em outra análise de marca, outra análise de Whey Protein. Pra assim você conseguir escolher aquele que realmente se encaixa pro que você precisa. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Estamos de volta pra mais uma análise. Nessa playlist tá cheia de análises de diversas marcas, diversos Whey Protein. Dê uma olhada pra você fazer a escolha mais sábia, com o melhor custo-benefício, que te traga mais felicidade e mais resultados também. E agora a gente vai analisar o Whey Protein Fusion, ok? É uma marca um pouco mais desconhecida, mas que ainda assim compensa a gente olhar de aperto, olhar bem a fundo, porque a gente vai ver se realmente vale a pena, se tem um bom custo-benefício, se tem uma boa tabela nutricional, enfim. Destrinchar tudo pra você de maneira 100% honesta. Bora lá? Então, estamos aqui. Bom, existe uma marca que tem uma linha, que é Protein Fusion, e tem também o Whey Protein Fusion da BRN Foods, tá? Então, eu não sei qual você tava pesquisando pra cair aqui, eu vou então analisar os dois. Bora lá. O Fusion da BRN Foods, ele tem aqui ó, a proteína isolada da soja, proteína concentrada do soro do leite, albumina, proteína isolada da... proteína isolada do trigo, olha que interessante. E colágeno também, isolada da carne, beleza, é um blend de proteínas, mas o que importa pra gente realmente é a tabela, tá? Uma porção de 40 gramas, vem, 2 gramas de gordura, ok, aceitável. 17 gramas de carboidrato. Aí já não dá, né? Não tem como a gente comprar um Whey Protein, e ele vem 17 gramas de carboidrato pra cada 40 gramas. É muita coisa. A gente acaba que tá pagando muito por carbo. E você fala, Vitor, qual que é o problema de pagar por carboidrato? Você pode comprar um leite condensado desnatado, você vai ter carboidrato lá muito mais barato e muito mais saboroso do que você tem aqui, entendeu? Então, a questão não é que é ruim pagar por carboidrato. A questão é que carboidrato você pode comprar coisas gostosas. Por exemplo, doce de leite é um carboidrato super delicioso. Balas Fini é um carboidrato super delicioso. Então, por que você vai pagar mais caro pra comprar num formato de suplemento, sendo que você pode comer carbo e ter muito mais prazer? Então, 17 gramas de carboidrato aqui é muita coisa. E 20 gramas de proteína. Ou seja, apenas 50% da porção é proteína. Então, é um percentual baixo, ok? Então, essa não é uma proteína de... Não é Whey Protein de muita qualidade. E o preço, claro, o preço é R$54,99. É um preço mais em conta, mas que também reflete a questão de ter pouca proteína. Então, não compensa, não vale a pena, beleza? Vamos analisar, então, dessa marca aqui, dessa linha da marca Spartanus, que eles têm a linha Fusion. Vamos ver aqui o isolado deles. O isolado, é importante frisar nesse caso aqui que vem 1,8 quilo, então é quase 2 quilos. Então, o preço é muito bom. Vamos analisar se a tabela é boa também. Então, a tabela deles é porção de 40 gramas, vem 8,5 de carbo. Beleza, no limite do aceitável. Proteínas, 26. Também é um número ok, um número bom. E 1 grama de gordura. Então, ok também, super aceitável. Ou seja, é um whey protein que tem concentrado, por isso que ele não é tão puro. Ele tem uma mistureba também, é bem um blend, né? Mas, assim, é bem interessante. Porque pelo valor, olha só, R$89,00, 1,8 quilo é realmente surreal de barato, né? É até um pouco, é quase inacreditável de tão barato que é. E é uma proteína de boa qualidade, tá bom? Então, se você estiver cogitando comprar dessa marca, comprar esse produto específico, vale a pena. E essa nem é a opção mais barata ainda, né? Tem a opção de 900 gramas, ó, que custa R$53,00. E é igualzinho a outra. Então, poxa vida, muito barato. E tem o 100% Pure Whey. Vamos ver o que é esse, né? Esse eu acho que é o Whey protein concentrado. Isso, é o Whey protein concentrado. R$71,00 no boleto, R$79,00 no cartão. R$900,00. Ou seja, o preço tá muito bom. O preço tá muito bom mesmo. Vamos analisar a tabela. Porção de 40 gramas, vem 9 de carbo. Hum, aí já vem bastante, assim. Passou um pouco do limite, mas beleza. Proteína, ele vem também assim. Ele tem um pouco a menos também do que deveria ter, mas ok, passa. E gordura tá ok. Então, assim, não é da melhor qualidade de Whey protein concentrado que existe. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria o da Growth, que é o mesmo preço e é uma qualidade superior. Mas também não é de todo mal. Não é de todo ruim. A gente já viu aqui nas análises dessa playlist, o Whey protein concentrado numa qualidade inferior. Então, pelo valor, é de se considerar. Não é uma qualidade excelente, mas o preço é bem convidativo. Então, é de se pensar sim. Temos também aqui no site o Whey protein 3W. Então, até 1.8, se for ver, ele sai mais barato, ainda mais em conta que 900 gramas. Então, fica R$107,00 o concentrado. Bem legal. Agora, vamos olhar o 3W. O 3W é uma opção que o pessoal curte bastante, porque é um blend também. E não que blend seja superior, tá? Eu não acho, assim... Não acho não, né? Na ciência, a gente não tem que achar nada. Mas, realmente, não muda nada. Porque blend e não blend, nosso corpo vai quebrar tudo em aminoácido de qualquer jeito. Então, não faz sentido a gente achar que o 3W é superior a outro, só porque ele tem vários tipos. Isso, para o nosso corpo, não faz diferença nenhuma. Aviso, de questão de absorção, de tempo de absorção, também não faz diferença nenhuma, tá? Esquece isso. Foca no básico. Foca em colocar proteína para dentro. Mas o preço é muito bom. R$89,00 no boleto. Vamos olhar a tabela nutricional, ver se compensa. Uma porção de 40 gramas, 4.8 de carbo. Show de bola, muito bom. Proteínas, 30 gramas. Então, também é uma quantidade ok, tá? Se a gente fosse, por exemplo, comparar, ele fica numa qualidade ali... Assim, ele fica um pouco acima do concentrado e um pouco abaixo do isolado, né? Então, é basicamente um bom comparativo. E a gordura é 1.6 gramas também está dentro. Ou seja, é um 3W bem bom também, bem interessante. O preço também não é nenhum absurdo. É uma ótima opção também de whey. Ou seja, essa aqui é uma marca que a gente conhece pouco, faz uns preços muito interessantes e uma qualidade bem legal. Então, o meu veredito final é... O whey protein deles, o isolado, é muito bom. É uma qualidade muito boa. Eu usaria. O concentrado deles também não é ruim. Só que, pelo preço, assim, tal... Talvez eu iria de Golf, porque é um pouco superior ao deles. E o 3W deles é bem bom. O preço é ok. O preço é mais barato do que Integral Médica, do que Max Titânio. Então, se eu fosse... Eu sairia dessas grandes marcas e até testaria essa para ver o que eu acharia, tá? Mas é isso, então. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida que surja, só deixar aí nos comentários. Eu vou estar tirando as dúvidas. Tem mais análises também dentro do... Dentro aqui da nossa playlist. E qualquer coisa, é só mandar uma mensagem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti. Nesse vídeo, a gente vai analisar os Whey Protein da Growth Suplementos, tá bom? Preparado para conhecer os melhores, se vale a pena ou não, qual o melhor custo-benefício e tudo mais? Então, assista esse vídeo. Bora lá. Estamos aqui no site, então, da Growth. A gente vê aqui que tem várias opções, tá? São seis opções no total. Vamos olhar cada uma delas aqui. A gente vai começar, então, pelo Whey Concentrado, que é de R$76,00. É um preço bem bom. E se a gente for olhar aqui, é de um quilo. A maioria vem em 900 gramas. Então, tem essa vantagem também, tá? Essas coisas aqui, elas não importam muito, tá? Porque a gente tem que olhar, na verdade, quando você for escolher o Whey, basicamente é pular essa parte do marketing aqui, desses textos bonitinhos, que todos eles são só para vender a marca mesmo. e você dá uma olhada na tabela nutricional. Aqui, ó. Veja a tabela nutricional. Beleza. Aqui, ó. Vamos lá. 30 gramas desse Whey deles tem 3% de carboidrato, 24 gramas... 3 gramas de carboidrato, desculpa. 24 gramas de proteína, 1.6 gramas de gordura. Ou seja, esse Whey tá aprovado? Tá aprovado, ok? Por quê? Porque ele é um Whey Protein concentrado. Concentrado tem uma menor concentração de proteínas, porque ele tem mais carboidrato. Aqui, esse Whey, ele tem lactose. Só que, se você não é alérgico à lactose, você não tem intolerância à lactose, não tem problema nenhum. Whey Protein concentrado é sempre a melhor escolha para quem não tem intolerância à lactose. E esse Whey aqui, ele entrega realmente o que ele promete, tá? Aqui a gente tem outro sabor. Esse outro sabor aqui, ó. Ele tem 1 grama a menos de proteína, mas também não é lá muito relevante. E é isso. Então, beleza, tá? Já aprovado esse Whey. Ele também tem um preço bem bom, R$76 por um quilo. Então, é um custo-benefício bem legal. Eu mesmo já usei da Growth, recomendo aqui e realmente vale a pena. Então, aqui, agora a gente vai analisar o Whey Protein isolado. Olha a diferença de preço. É praticamente o dobro, tá? Então, já começa aí. Por isso que eu falo que isolado não é uma boa escolha se você não tem alergia à intolerância à lactose. Isolado só vale para quem tem essa alergia, para quem tem essa intolerância. Porque se a gente for analisar a tabela nutricional, olha só. A gente vai ver que, beleza, tem 2 gramas de carboideato e 26 gramas de proteína. 1 grama de carboideato no natural e 27 de proteína. Então, o natural tem uma tabela melhor, né? Apenas 1 grama de carbo. Mas, assim, isso é irrelevante. Se a gente vai ter 23 ou 24 gramas de proteína, se a gente vai ter 27 gramas de proteína, a diferença de 3 ou 4 gramas não compensa você pagar o dobro do preço para usar um isolado, entendeu? A não ser que você tenha dinheiro sobrando, mas aí é melhor você mandar para a minha conta. Não compensa comprar o isolado, tá bom? Mas o isolado deles, analisando a tabela, é bem bom, ok? É um isolado realmente digno. Isolados têm realmente que ter menos proteína, tem que ter realmente mais proteína e tem que ter realmente menos gordura. Então, eles entregam o que realmente eles se propõem, tá? Vamos agora analisar, então, o outro whey. Agora a gente vai ver, então, o 3W. O 3W, ele... Muita gente procura, pesquisa por ele. Ele está um preço numa faixa intermediária, né? Entre o concentrado e entre o isolado. E o 3W, se a gente analisar aqui a tabela, ele tem 26 gramas de proteína e 2.5 gramas de carboidrato. E ele tem zero gordura. Ou seja, é uma tabela nutricional bem boa, bem interessante, tá? Ele mistura a proteína concentrada do soro do leite, isolado e cacau em pó para dar um saborzinho. Então, ele tem realmente uma tabela bem legal. Ele mistura os dois tipos de whey. E ele tem um preço bem mais alto. Então, assim, ó. Se a gente for analisar friamente, ainda compensa mais o concentrado. Mas o 3W compensa mais do que o isolado, tá bom? Porque ele é mais barato. E ele tem uma tabela bem interessante, bem próxima ao do isolado, se a gente for analisar. E a gente tem aqui o mais caro de todos, que é o hidrolisado. Hidrolisado, ele passa por um processo de hidrólise. Então, ele é basicamente já mastigado. É como se a máquina mastigasse e quando ela entrasse no seu corpo, o organismo já absorvesse rapidamente. Muito mais rapidamente do que os outros. Então, eles vendem o hidrolisado como ideal para você usar no pós-treino, porque a absorção é mais rápida. Só que, na verdade, isso não faz muita diferença. É, assim, é basicamente a mesma coisa. Se vai levar 15 minutos, meia hora a mais para o seu corpo, tanto faz, entendeu? Não é uma corrida. Seu corpo vai absorver a proteína igual, independente de qual forma for. Independente se é concentrado, se é isolado, se é hidrolisado. Então, essa diferença de tempo não é relevante, pensando em hipertrofia e emagrecimento, tá? Analisando a tabela, aí é show. 30 gramas de hidrolisado, tem 27 gramas de proteína, não tem nada de carbo, não tem nada de gordura. Então, analisando a tabela, realmente o whey protein é superior. Isso é inquestionável. E o da Growth realmente é muito bom, entrega o que promete. Mas, pela diferença de preço, não compensa, tá bom? Pensando em performance, pensando em hipertrofia, emagrecimento, coisa assim. Eles têm aqui também esse whey protein bem baratinho, o Basic, né? Esse Basic, a gente vai analisar aqui, ó, a tabela nutricional dele. A gente vai ver que ele tem 15 gramas de carbo pra 30 gramas de porção. 10 gramas de proteína, ou seja, fuja desse whey, tá? Fuja desse whey por quê? Se a gente for analisar aqui, ó, os ingredientes, ele tem bastante do açúcar. Então, não é que seja ruim, que seja mal. Mas, se você tá comprando whey, você tá comprando whey pra ter proteína. Então, se você tá comprando whey pra ter mais carbo do que proteína, não compensa, entendeu? Então, não vale a pena esse whey. Quando que ele vale a pena? Se a sua dieta, ela for pra ganho de peso e você tiver outras fontes de proteína, se você não depender tanto assim da proteína do whey. Porque aqui você vai tá tendo bastante carboidrato. Se você encaixar direitinho nos seus macros, até compensa, você vai até conseguir ter resultados. Mas eu não acho que vale a pena. Porque aí é melhor você usar um hipercalórico, algum outro tipo de suplemento, ou usar até mesmo o leite condensado, do que você comprar esse Basic Whey, que ele tem mais carbo do que proteína, tá? Então, é um whey que não vale a pena. E tem esse Medium aqui, ó, que ele é bem próximo já ao preço do concentrado, e ele também não compensa tanto, tá? Vou até abrir aqui, ó. Aí tem mais proteína, tem 18 a cada 30 gramas, só que aí tem 9 gramas de carbo. Então, assim, ó, pela diferença de preço, o concentrado é 20 reais mais caro. Só que ele compensa mais, porque você vai ter mais proteína, vai ter menos carbo, então vai ser um whey realmente whey, né? Digamos assim, né? É um whey que ele não tem tanto açúcar, tanto carboidrato. Ele é mais focado na proteína mesmo, tá bom? Então, só fazendo o balanço pra gente terminar aqui o nosso review sobre a Growth. Growth tem um custo-benefício excelente, é inquestionável isso. O whey protein concentrado deles tem um preço muito bom, tem 1kg, que é mais do que a concorrência, que fica na faixa dos 900 gramas. Até o isolado e o hidrolisado deles tem um preço bom, comparado com as outras marcas, só que no geral não compensa, tá? A não ser que você tenha intolerância à lactose. O 3W tem uma tabela nutricional muito boa, fica intermediário entre o concentrado e o isolado. O preço também fica intermediário, se a gente for reparar. Em relação ao basic whey e medium whey, não compensa porque você tem muito carboidrato, então você acaba levando mais carbo do que proteína. No caso do medium não, você tem mais proteína que carbo. Mas ainda assim a proporção é diferente do whey concentrado, que ele tem 80% de proteína, o que vai se tornar mais relevante pensando em reposição proteica, né? Que é esse o objetivo da gente tomar o whey protein. Fechou? É isso então, qualquer dúvida é só falar aqui na descrição, vou deixar o link da página pra você estar acessando. e fica de olho aí no resto da playlist que a gente tem mais reviews de outras marcas de whey. Espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palante. Nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da Health Time. Health Time é uma marca que não é tão famosa assim, mas ela tem um Whey Protein bem interessante, que eu decidi trazer pra gente analisar, porque tá no mercado, tá à disposição. Então é bom, se você tá assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em comprar. Então vai ser uma aula bem base, bem interessante, pra gente conseguir ver se vale a pena ou não, se compensa ou não, se tem um bom custo-benefício. Enfim, minha opinião 100% verdadeira sobre esse suplemento. Bora lá. Entrei aqui num site, numa loja, CW Suplementos, CWB Suplementos, porque eu não achei a loja oficial do Whey, da marca. Então eu entrei numa loja aqui, e o preço dela é interessante, 100 reais via depósito ou então 111 reais no cartão. Então é um preço bom. E se a gente for analisar que são 2 quilos, é um valor bem interessante, porque a gente tá pagando aí 50 reais o quilo. Ou seja, em comparação com as outras marcas, é um preço muito, muito, muito convidativo. Vamos ver se a qualidade do suplemento é boa, né? Bom, ele é um suplemento que ele tem proteína concentrada do soro do leite, tem hidrolisada e tem isolada. Então ele pode ser considerado um 3W, tá? Que é aquela linha que quase toda marca de suplemento tem. Bom, vamos lá. Porção de 40 gramas. 40 gramas vem 4 gramas de carboidrato. Ok. Tá dentro. Proteína, 32 gramas. Tá dentro também. Ok. Não é o mais alto que tem, mas também é uma qualidade ótima. Então, super bom. Ponto positivo. E gordura também tá dentro. 1.9 grama. Totalmente aceitável. Logo, surpreendentemente, é um ótimo suplemento, é um ótimo whey protein, com custo-benefício incrível. R$50,00 o quilo dele. Uma ótima quantidade de proteína, pouco carboidrato, pouca gordura. Então, se você tá pensando em comprar esse suplemento, pode comprar tranquilamente, que ele realmente tem uma tabela muito boa. Não sei o sabor, porque eu nunca tomei, mas analisando friamente a qualidade do whey, é um whey protein de ótima qualidade. E pensando em custo-benefício, talvez o melhor custo-benefício que eu tenha analisado até aqui, dentro do nosso canal, dentro da nossa playlist de review. Tá bom? Então, procura, pesquisa, deve ter outros sites aí. Eu vi que tem no Mercado Livre, tem no Netshoes, Magazine Luiza e tal. Encontra aquele que você mais sente confortável pra comprar. E aproveita que parece ser realmente um ótimo suplemento. Pelo menos a tabela é muito boa, e o preço é excepcional, pra 2kg, né? 2kg, então, caramba. É isso. Qualquer dúvida, é só falar. Se você quiser mais análises, dê uma olhada na playlist, tem análise de marcas famosas, marcas não tão famosas, enfim. Tô fazendo uma análise completa das marcas, dos suplementos, dos whey protein que a gente tem no mercado, pra você ter uma visão, tanto das mais populares, quanto das que fogem um pouco do mainstream. Então, eu tô esperando o próximo vídeo. Assine o canal aí, só clicar pra se inscrever, e a gente vai mantendo o contato. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta pra mais um vídeo da nossa playlist de reviews de whey protein. E vamos analisar agora a Herbalife. A Herbalife, ela tem duas opções de whey que eu encontrei, tá? Vamos ver, então, a tabela nutricional e se compensa, se vale a pena em comparação com as outras marcas. Combinado? Bora lá. Tô aqui aberto, então, com o Herbalife 24 Hours 3-Core Protein Blend. Ó, bonito o nome, chique. Vem um quilo de whey, né? Não fala bem se é o whey, né? Vamos ver aqui se ele diz qual que é. Mix de proteínas isolada e concentrada do soro do leite, ou seja, dois tipos de whey, vitamina do complexo B e ferro. Beleza, então é o whey protein mesmo, tá? Vamos ver as informações nutricionais aqui. Numa porção de 50 gramas, temos 18 gramas de carboidrato, 25 gramas de proteína. Ou seja, não é um whey protein de qualidade, tá bom? Por quê? Como você tirou essa conclusão, Victor? Apenas 50% da concentração da porção é proteína. E uma proteína, um whey protein bom, ele precisa de, no mínimo, 80% de concentração. Essa é a nossa meta sempre. Comprar whey protein com bom custo-benefício e que tenha 80% de concentração de proteína. Então, numa porção de 50 gramas, 25 ser proteína significa que a concentração é de 50%. Ou seja, não é bom. Tá longe de ser bom, tá? É uma pena. Vamos analisar agora a Herbalife Whey Protein 3W, tá? 3W é uma linha famosa, que é o suplemento que mistura whey isolado, whey concentrado e whey hidrolisado. Quase toda marca de whey protein tem o 3W. E, na verdade, não existe nenhuma vantagem, nenhum diferencial, de fato, nos resultados. Porque o corpo, ele metaboliza a proteína como qualquer outra proteína. Você comer peixe, você comer frango, você comer ovo, você comer whey isolado, whey concentrado, whey hidrolisado, vai tudo virar aminoácido do mesmo jeito, tá? Falando de uma maneira simplista. Então, não existe vantagem em você ter um 3W. Ah, Vitor, e questão de tempo de absorção, né? Tal, que falam que hidrolisado é mais rápido que concentrado. Realmente é. Mas isso também não se mostra benéfico, com benefício adicional para resultados estéticos. Então, não importa. Se vai tomar hidrolisado, vai tomar concentrado, você vai crescer o mesmo tamanho, você vai emagrecer o mesmo tanto. Não existe um diferencial, uma vantagem competitiva nos whey isolado e hidrolisado. Quando que eles são mais benéficos? Quando a pessoa tem intolerância à lactose. Porque o whey protein concentrado tem lactose. Então, se a pessoa fica com diarreia, gases, se ela testar o isolado e hidrolisado, ela vai perceber que 90% das vezes melhora. Porque o problema era a lactose, tá bom? Vamos analisar, então, aqui a tabela nutricional. A porção do 3W da Herbalife é 34 gramas. Carboideato, 3 gramas. Ok. Tá dentro. Uma boa proporção. E proteína, 25 gramas. Ou seja, é uma concentração ok. É um pouco abaixo, assim, do que poderia ser o ideal. Mas, não é nada de todo mal, não é de todo ruim. É uma mudança, assim, pouco significativa. Cordura, 1.6, tá dentro. Então, é um whey protein bom, é um whey protein ok. Ele vai entregar o que a gente precisa. Não tem uma quantidade exorbitante de carboidrato. É realmente um whey protein legal. Vamos analisar só o preço, né? Eu encontrei aqui o 3W à venda, nessa Necessaire Mix. E ele é vendido a R$164. R$164 por meio quilo, realmente é muito caro, né? Porque se a gente comprar 1 quilo de outras marcas, 900 gramas, por exemplo, de outras marcas, Integral Médica, Max Titânio, a gente vai pagar menos do que isso e vai ter muito mais quantidade. Então, pensando em custo-benefício, não compensa. Em qualidade, é um bom whey protein, mas pelo preço ele acaba se tornando ali uma opção que eu não levaria em conta por conta de ser bem mais alto do que os outros concorrentes, tá? Então, eu ficaria com opções como Growth, Integral Médica, Max Titânio, a whey protein da Spartanus também, o Fusion. É uma marca pouco conhecida que eu analisei aqui na nossa playlist. E ela tem se mostrado uma boa qualidade nutricional, uma boa tabela. em relação ao preço, então a Herbalife acaba saindo muito atrás, tá bom? É isso então, uma análise 100% honesta, verdadeira, com a minha opinião aqui pra você. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, se inscreva no canal, continue assistindo aos outros vídeos, análise de mais e mais whey protein aqui na nossa playlist. E eu te espero na próxima oportunidade. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos em mais um vídeo, mais uma análise dessa vez pra gente ver o whey protein da RinoD. Será que é bom? Será que compensa? Será que vale a pena? Será que é um ótimo custo-benefício? Bora lá com essas respostas. Estamos aqui no site pra analisar, então, a tabela nutricional. Primeiro ponto pra gente ver é... Vem 900 gramas no pote, 900 gramas a 200 reais, ou seja, é um valor bem elevado, né? Bem elevado. Se a gente for pegar um dos mais carinhos assim, a Dux, é 160 reais, 170 reais. Se a gente for pegar a Growth, muito mais barato, menos da metade. A Max Titanium fica na faixa de um whey bone deles lá, uns 120 reais. Integral Médica também. Então, assim, 200 reais foge um pouco, tá? Só é mais barato do que a Essential Nutrition, né? Que a Essential realmente é um valor... Até agora é o que a gente viu de valor mais elevado nos whey protein. Mas vamos ver, então, agora que a gente já entendeu que o custo-benefício dela não é das melhores. Vamos analisar a qualidade, tá? Bom, o primeiro ponto é... Whey isolado com concentrado. Então, é uma combinaçãozinha aí. E a tabela é a seguinte. Porção de 30 gramas. Importante sempre olhar a porção. Carboideato. 3 gramas de carboideato. Beleza, aceitável. Proteínas, 24 gramas. Ok, tá dentro da média. E gordura, 1 grama. Show! Então, a tabela nutricional, o whey protein da RinoD é bom, ok? É o que a gente espera de um whey protein concentrado. Mas a questão é que o preço não tá muito convidativo. Então, minha opinião final é... É um whey protein bom, mas eu não compraria porque existem outros whey proteins tão bons quanto, mas por um preço mais barato, preço mais baixo. Beleza? Então, bem rapidinho aí. É um whey protein só, né? Eles não têm muitas variedades, pelo que eu encontrei aqui. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Qualquer pergunta também pode botar lá. Vamos manter esse diálogo aberto. E assista aos outros vídeos aqui do nosso playlist, que eu trago análises integral médica, darkness, probiótica, maxitânion, evolution nutrition, essential nutrition. Enfim, vários tipos de whey protein que estão disponíveis aí no mercado. Espero no próximo vídeo, então. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti e nesse review a gente vai analisar os whey protein da integral médica, tá bom? Vamos analisar aqui cada um deles, ver se vale a pena, qual não vale, a tabela nutricional, enfim, tirar as principais dúvidas. Então, bora lá. Estamos aqui no site deles. Vemos aqui que tem cinco tipos de whey que eles vendem. Vamos começar, então, pelo 100% Pure Poach. Vamos ver como que é isso aqui. É interessante, né, até comparar. A integral médica, ela tem um layout, tem um design bem mais chamativo, né, do que o da Growth. Só que o preço dela também é um pouquinho mais elevado, né? Tem vários sabores aqui, isso não é tão relevante pra gente, assim. Mas vamos analisar, então, a parte boa. Tabela nutricional. Aqui, ó, vamos pegar, então, o sabor de banana. 30 gramas, ok? Então, carbo 5.6, proteína 20 gramas. Não é das melhores tabelas, ok? Por quê? O ideal é que tenha uma faixa de uns 3 gramas de carbo e pelo menos uns 24 gramas de proteína. 23, ali, 20 já começa a baixar bastante. E mais carbo também não compensa. Cordura tá dentro do padrão pra ser esse whey protein, tá? Se a gente for mudar de sabor, vamos pegar um chocolate. Vai, vamos ver se muda muito. Não muda muito, ó. 5 e 20. Ou seja, esse whey protein concentrado deles não é das melhores escolhas, tá? Se a gente comprar com o da Growth mesmo, que é mais barato e entrega... Olha só, o da Growth é mais barato, entrega 1 kg, enquanto esse aqui é 907 gramas. E a tabela nutricional é melhor, tá? Então, não é, não tá aprovado no meu... Não tá aprovado na minha média aí de comparação, tá? Vamos analisar outra agora. Esse por pote. Por pote, acho que é igual, né? Só muda que é no pote. Se for isso, vamos ver. É a mesma coisa. Mesma tabela, só muda que um é no saco e outro é no pote. Então, também não compensa. É até mais caro, fica sem conto. Enquanto o da Growth é 70 e pouco, 78, acho. E vem 1 kg, né? Então, é razoável aí, uma comparação razoável. Vamos pegar esse ISO 000. Esse ISO 000, vamos ver se é um isolado, tá? 175 reais, ou seja, não é... 308, você pegar quase 2 kg. Não é um preço muito convidativo. É um preço mais elevado. Isolado sempre costuma ser mais elevado, porque ele tem um grau de pureza maior. Só que esse grau de pureza maior, ele não se reflete em mais vantagens pra gente. Isolado só vale a pena pra quem tem intolerância ou alergia à lactose. Pra gente, não faz diferença, porque a gente vai analisar aqui a tabela, ó. 26 gramas de proteína. Um concentrado bom tem a faixa dos 23, 24. Ou seja, você vai pagar o dobro do preço pra ter 1, 2 gramas a mais de proteína por porção. Não compensa, tá bom? Carboidrato, 1 gramas de 3 gramas pra 1 grama e meio. Não compensa. É uma coisa, assim, absurda. A gente tá falando de 4 calorias a mais só. Então compensa muito mais um concentrado. 4 calorias, se você ficar pulando 1 minuto, você já queimou muito mais que 4 calorias, tá? Enquanto eu tô gravando esses vídeos, eu tô queimando mais de 4 calorias. Então não compensa, beleza? O preço tá muito elevado. Ainda assim tem carbo. Tudo bem, 1 grama não é muito relevante. Mas proteína, 26 gramas. Ok, não é uma diferença muito absurda. Pra um isolado é o padrão, tá? Então o padrão de isolado é justamente esse. 1 grama de carbo, uns 26, 27 de proteína. Zero de gordura, tá certinho. Só que pensando em preço. Pensando na qualidade é bom, mas pensando no preço não compensa. Custo-benefício fica lá embaixo, tá? Vamos analisar agora, então, o outro whey protein deles aqui. O 3W, né? O 3W também é um tipo de whey que o pessoal procura bastante porque ele mistura o concentrado, o hidrolisado e o isolado. Então as pessoas pensam que ah, por ele ter 3 tipos de whey ele é superior. Não é. O que vale é sempre a tabela nutricional. Se a gente analisar aqui, ó. 3 gramas de carbo e 22 de proteína. Ou seja, tá dentro do padrão, tá dentro de um whey protein 3W, mas pelo preço também que é de... Vamos ver aqui, ó. De 900 gramas é 119 reais. Não é dos melhores preços, tá? Então compensa muito mais você pegar um concentrado, economizar um pouquinho, que dá até pra comprar um pote de whey, que o whey é 30, 40 conto. Você compra um pote de whey concentrado e um pote de creatina pelo preço de um whey 3W. Então compensa, não compensa. Custo-benefício não vale a pena. Mas a tabela nutricional desse daqui é bom. Vamos então para o próximo whey aqui da Integral Médica, que é o Isoblend. O que seria esse Isoblend? Isoblend, ele tem whey protein isolado. Aqui, ó. Ele tem whey protein isolado, hidrolisado e concentrado. Então ele também é uma mistureba, né? Por isso o nome Blend. Custo 83,99, então o preço já tá bom. Vamos analisar agora a tabela. A tabela, olha só. 11 gramas de carboidrato. Aí já começa a se tornar mais relevante, tá? Para um whey protein, o ideal é que a gente fique na faixa do limite de 4 gramas de carbo. Então aqui a gente tem o triplo do que um whey supostamente tem que ter de carboidrato. Por quê? Porque tem uma mistura éba de whey's. E tudo bem, proteína tem 24, beleza. Só que se a gente for ver o valor energético, já subiu para 160 calorias uma porção. E olha só a pegadinha, hein? Ó, quase me pegou. Uma porção de 40 gramas. Então o padrão é usar uma porção de 30 gramas. Usando a porção de 40 gramas, então fica pior. Porque a proteína cai, carboidrato continua alto, tem gordura, ou seja, é mais barato? É. A gente vai ver aqui 84 reais. Mas também não tem um bom custo-benefício. Portanto, me desculpe integral médica, mas o custo-benefício do whey protein não vale a pena. O whey concentrado, ele tem uma qualidade inferior à da Growth e é mais caro. E os outros isolado, nem tem hidrolisado aqui, né? Isolado, esse super whey e tal aqui. Beleza, o isolado é bom, ele realmente entrega o que promete, compensa, a tabela é boa. Só que o custo-benefício não vale a pena. E o super whey 3W, o iso-blend aqui, o iso-blend não vale a pena porque tem muito carbo. E o 3W compensa pela tabela, mas também não tem um ótimo custo-benefício, tá bom? Então é isso. Minha recomendação aí é ficar atento quando for comprar integral médica e saber entender, ler a tabela nutricional pra não cair no papo do marketing, né? Das figuras bonitas, das fotos de atletas, mas que na verdade não se reflete em um bom preço pra gente com uma boa qualidade, tá bom? Qualidade é boa, mas o custo-benefício acaba ficando a desejar. É isso, qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Se inscreva no canal pra continuar recebendo essas análises e orientações e também confira os outros vídeos pra você conhecer outras marcas e outros whey's que tem à disposição no mercado. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palanti e vamos analisar agora o whey protein da Geoneci, tá? Eu procurei aqui no site deles, eu não encontrei tabela nutricional, é tudo muito abstrato, porque eles falam ah, tem X gramas por porção, né? X gramas, mas quanto que é a porção deles, né? A porção deles é de 30, 40, 60 gramas, então isso deixa muito aberto. e é aí que muita gente acaba se enganando, né? Porque você acha que tem uma proporção alta, uma qualidade alta, mas às vezes não tem. Então é sempre importante você olhar a tabela nutricional. O que eu encontrei foi aqui no site do Mercado Livre mesmo, uma forma de a gente conseguir analisar um pouco do suplemento, tá? Não vou conseguir dar uma análise completa, porque eu não consegui ver quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de gordura, mas eu descobri quanto tem de proteína e também a gente vai analisar o custo-benefício. Combinado? Bora lá, então. Estamos aqui no Mercado Livre, um vendedor, não sei se é a própria Joneci que vende aqui, mas vamos lá. Esse Zen deles é um suplemento alimentar de proteína, beleza, whey e tal, sabor morango. Olha só, o pote vem 345 gramas e o custo tá de 78 reais. Se a gente fosse comparar com um pote padrão de 900 gramas, que é um pote do Integral Médica, Max Titânio, as padrões, tudo 900 gramas, a gente teria que pagar, a gente tá pagando proporcional aqui a 200 reais. Então, o pote deles de 900 gramas custaria 200 reais. Ou seja, a gente já pode ver que não é um bom custo-benefício, independente se é um bom whey ou não. porque por esse valor você consegue comprar um quilo de whey protein concentrado da Growth. Você consegue comprar quase, você consegue comprar um quilo e meio de whey protein da Health Time. Então, se a gente for ver realmente em questão de gramagem, não vale a pena, tá? Mas vamos ver a questão de tabela nutricional. Aqui diz, 15 porções de 23 gramas. Então, a porção que eles contam é de 23 gramas. e tem 19 gramas por porção. Ou seja, é realmente um whey protein de boa qualidade, tá bom? Porque é basicamente 90% de pureza, se não me falha a matemática. E então, é uma qualidade altíssima. É o que a gente espera de um whey protein, né? Porque o whey protein tem que ter pouco carbo, pouca gordura e muita proteína. Então, aqui é o que parece que tem sim atingir essas nossas expectativas. Só que, pelo preço não compensa. Por mais que seja, assim, quase que puro, né? Quase que proteína pura, não compensa. Porque se você pagar um concentrado, você vai ter um pouco de carbo, vai ter um pouco de gordura, beleza, vai ter menos proteína por porção, ok. Só que, a diferença de preço não vale isso. Já que, a diferença de proteína, de gordura e de carbo de um para o outro, até existe, mas chega a ser irrelevante quando você fala de uma dieta bem estruturada. Então, não adianta você pagar três vezes mais por um suplemento que é superior, sendo que essa superioridade, ela não é tão relevante para o ganho de massa muscular ou para a perda de peso. O que eu quero dizer é, existe uma diferença? Existe. Mas ela é válida? Ela compensa pagar muito mais caro? Não, não compensa. Então, eu não escolheria esse Zenfuse da Geonecine, esse Whey Protein deles, por conta do preço, não da qualidade. A qualidade é muito boa, mas o preço acaba ficando um pouco salgado, tá bom? Essa é a minha visão, minha opinião. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, queria adicionar, queria perguntar, só colocar nos comentários. Se inscreva no canal para continuar recebendo novas análises, novos vídeos e estar sempre aprendendo mais sobre suplementos, Whey Protein, nutrição e dietas. e eu te espero então numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da King Earth, tá? Muita gente aí parece que está pesquisando por conta do seu preço ser baixo, né? Então tem teoricamente um custo-benefício bom, mas a gente tem que analisar a tabela nutricional para tirar a conclusão mais certeira. Bora comigo então? Vamos lá. Primeiro ponto, importante, eu não consegui achar a tabela nutricional completa do Whey Protein da King Earth, tá? Não achei o site deles, não achei a explicação completa, então eu vou com o que eu vi aqui no Mercado Livre, tá bom? Temos aqui o preço de R$59,00 para 900 gramas, ou seja, é um preço muito, muito bom, um preço assim bem abaixo de mercado, tá? Agora vamos ver se realmente compensa. O que eu encontrei foi o seguinte, aqui fala que é 28 gramas de proteína e 4 gramas de carboideato, só que não fala qual que é o tamanho da porção. Eu, por meio da intuição, aqui embaixo na sugestão de uso, eles falam 40 gramas de, né, 40 gramas de suplemento em 200 ml de leite e tal. Então, eu presumo que a porção seja de 40 gramas. logo, ter 28 gramas de proteína numa porção de 40 gramas não é das mais altas, ok? É uma porção um pouco mais baixo do que a gente encontra em outras marcas boas, só que ainda assim não é tão baixo. Então, fica ali assim, um pouco abaixo, mas não chega a ser preocupante. Se você vê pelo preço, até que é aceitável, né? Então, você perde um pouquinho ali de proteína, mas você tem também um preço muito mais baixo. Por isso que, eu acho que é uma opção válida. Não é a melhor opção, não é a que eu escolheria, mas é uma opção válida, tá? E 4 gramas de carboidrato é totalmente aceitável nesse suplemento. Não falou de gordura, imagino que seja 0 ou 1 grama de gordura, o que é o padrão. Então, tudo bem, se for isso, é aceitável também. O que eu fico um pouco receoso é de não ter conseguido ver a tabela nutricional, né? Mas, com base nisso aí que eu te falei, na base do que eu encontrei aqui no Mercado Livre, então é um Whey Potem de uma qualidade boa, de uma qualidade ok, né? Assim, boa é um pouco força barra, vai. Uma qualidade ok, mas pelo preço, pelo custo-benefício, compensa bastante porque é baratinho. Qual que rivaliza com ele em questão de preço? É o... É o Whey Potem da Health Time. O da Health Time tá na faixa dos 50 reais o quilo, então é basicamente o mesmo preço e a qualidade é muito boa. Então, se eu tivesse que comprar um, eu comprei o da Health Time em vez de comprar o da King Earth. Mas a King Earth também não tem, não tá nada mal por ser bem baratinho assim em relação aos outros. Eu até aceito perder um pouco de gramas na proteína. Qual que seria o ideal? Só pra você ter uma noção. Aqui numa porção de 30 gramas, teria 21 de proteína. O ideal seria que se tivesse uns 24 de proteína. Então, a gente tá perdendo 3 gramas por dose. Mas beleza, né? pelo preço ser bem mais baixo, eu aceito perder. É só encaixar direitinho na dieta, colocar um pouquinho mais de comida que você recupera esses 3 gramas assim facilmente, tá? Então, o veredito final é justamente esse, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, só deixar nos comentários. Assine o canal, se inscreva aí pra estar recebendo os próximos vídeos e também dê uma olhada na nossa playlist completa que aí eu faço análises de Integral Médica, Max Titânio, Probiótica e várias e várias e várias outras marcas. Espero então no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri e estamos de volta pra mais uma análise, mais um Whey Protein pra gente ver aqui e agora da Leader Nutrition, tá? O High Whey Protein dele 100% concentrado. Vamos ver então a qualidade desse Whey agora. Bora! Bonitinho, embalagem bem legal e vamos então aqui abrir a informação nutricional. Tá bem pequenininho, tá? Fica um pouco difícil de ver mesmo, mas carboideatos, 9 gramas de carboideatos pra uma porção de 40 gramas. Ou seja, tá um pouquinho alto, tá? Um pouquinho alto. Aí a gente desce e tem 24 gramas de proteína, ou seja, aí é triste. Um Whey Protein com essa concentração de proteína é muito baixo. Um Whey Protein concentrado bom, ele tem 80% de concentração de proteína. Então, 80%, né, se a gente for pegar 100 gramas, 80 gramas. 50 gramas significa, então, 40 gramas de proteína. Aqui a gente tem 40 gramas da porção e 24 de proteína. Ou seja, uma concentração um pouco baixa, tá? Em relação à gordura, gordura tá ok, tá dentro do que realmente é esperado. Então, tem mais carbos assim do que poderia ter e tem menos proteína do que poderia. Então, não é um Whey Protein que compensa muito, tá? Bom, vamos analisar aqui se eles têm outros produtos, tá? Eles têm aqui outros, ó, vamos ver. Eles têm o Upper Whey Milk. O Upper Whey, né, parece que é uma série de vários sabores, tem vários sabores. Vamos ver a tabelinha dele. Aqui a tabela, beleza. 40 gramas do pó dá 6 gramas de carboideato, ou seja, tem menos do que aquele High Whey Protein, ok? Já tá melhor nesse sentido. E 27 gramas de proteína, ou seja, também já tá um pouco melhor do que aquele outro. Ainda não é também o ideal, assim, daria pra ser um pouco mais, mas já tá melhor do que o High Protein. Então, se eu tivesse que escolher entre o Upper Whey e o High Protein deles, eu escolheria o Upper Whey, beleza? Vamos ver se tem aqui outras opções de Whey Protein pra gente analisar. Aí aqui só varia valor, é, varia sabor, desculpa. Então, vários sabores diferentes, chá detox, BCAA, que não serve pra nada. Aqui, tem esse aqui, não, esse High Whey a gente já viu já. Tem esse High Triple, né, High Triple Whey, vamos ver se esse é melhor do que as outras opções, né? Abrindo aqui então a tabela nutricional deles, isso que importa pra gente sempre é analisar a tabela nutricional. Claro, o sabor é importante, mas não adianta nada você tomar um Whey gostoso que tenha uma tabela ruim, não é? A gente tá pensando aqui em resultado, performance, hipertrofia, emagrecimento. Então, tem que ser o Whey Protein com uma bela tabela nutricional por um preço bom. 40 gramas do pó, 6 gramas de carboidrato, ok? Já tem também menos que o outro primeiro e é igual. e aqui já tem mais, esse então já tem mais proteínas do que o que a gente acabou de ver, o Upper Whey. Já tem 29 gramas de proteína pra cada 40 gramas de porção. Ainda não é o ideal, daria pra ser um pouquinho mais, assim, se a gente fosse pensar em quantidade, o ideal seria que pra cada 40 gramas tivesse uma média de uns 32, 34 gramas de proteína, tá? Então, não é o ideal, mas ainda já tá melhor do que os outros, tá bom? Então, é questão de ver também se vale o custo-benefício. E por fim, eu acho que são essas opções mesmo deles de Whey, só pra gente confirmar aqui. Tem também, beleza, tem Whey vegano, tem Whey feminino, vamos ver aqui então esses dois Whey's, né? Vamos ver se eles compensam a tabela. Bom, aqui a gente tem porção de 30, olha, já mudou. Os outros a gente tava vendo porção de 40 gramas, agora é porção de 30 gramas. Na porção de 30 gramas, 5 gramas de carboidrato, ok, fica no limite aceitável. 24 gramas de proteína, agora sim. Vitor, mas o outro é 29, você falou que era pouco, era 29 gramas e a porção de 40. Agora é 24 gramas e a porção de 30. é importante você atentar a isso, ok? É importante sempre olhar o tamanho da porção antes de você decidir se o Whey é bom ou não. Então, esse aqui tem uma concentração boa de Whey, pouca gordura. Então, beleza, esse é um Whey que compensa, é um Whey que vale a pena, que tá dentro do que a gente precisa, do que a gente espera desse tipo de produto, tá bom? Vamos ver agora o vegano. Vamos ver se o vegano ele também é bom. No geral, o vegano costuma ter mais carboidrato, vamos ver se esse é o caso. Não, olha que interessante, a porção de 25 gramas tem 3 gramas de carbo, beleza, tem 20 gramas de proteína, então beleza, tá dentro também, tá legal e pouca gordura, ou seja, é um Whey protein vegano bom, é um Whey protein vegano que compensa. Então, até agora, a gente viu aquele High Whey que não é legal, o Upper Whey que também não é muito bom, mas o o que a gente viu agora há pouco, né, que é o High Triple já melhora e o Femme que é o melhor até agora junto com o Vegan que também é interessante pra quem é vegano, né, deve ser um preço mais elevado, proteína vegana é sempre mais caro e não é Whey, tá bom, você não pode chamar Whey de Whey vegano porque não existe, Whey vem do leite, proteína vegana vem do arroz, vem da ervilha, vem da soja e aqui a gente tem mais um, a gente tem o High Blend que é o último, o último Whey aqui, vamos ver, o High Blend ele tem porção de 40 gramas, 10 de carboidrato, 24 de proteína, ou seja, esse Whey tá fora de questão, ele é o mais fraquinho, ele não compensa porque ele tem pouca proteína e tem bastante carbo, então o Whey bom é aquele que tem mais proteína e tem menos carbo por um preço que compensa, aqui a gente não teve acesso aos preços, tá? Vamos ver se no Google a gente encontra alguns preços pra gente ver noção de quanto eles são vendidos no mercado. Abre aqui, a gente tem anúncios, então o High Blend é baratinho, olha só, 1,8 kg por 96 reais, só que a gente viu ele não é lá muito bom. O Highway também não é muito bom e tem um preço legal, mas não adianta. Vamos ver aqui as outras opções. Vamos pegar algum que a gente tenha gostado, né? Vamos ver se a gente acha. Não, a gente não achamos aqui. É, então parece que a venda mesmo não tem nenhum dos que eu gostei. Ah, uma pena, né? Então, assim, analisando até mesmo em relação à qualidade, o preço é bom, o custo é legal, mas comparando com outras opções do mercado, não vale a pena. Se você pensar em custo-benefício, tem o Whey Protein da Health Time, é muito bom, o Whey Protein da Growth é muito bom, o Whey Protein também até acabou de mostrar aqui da King Earth também não é, é assim, é bom, né? Não é bom, mas é bom. Então, eu ficaria mais nesses Whey do que o Whey Protein da Leader, pensando em preço baixo. Se você tiver um pouquinho mais de budget, de orçamento, você pode ir para o Integral Médica, para o Max Titanium, você pode até mesmo ir para a Dux, né? Que é um pouco mais cara que todas, mas tem um sabor muito bom. Aí você pode olhar aqui na nossa playlist as outras análises de marca por marca que a gente está fazendo, ok? Mas sobre a Leader Nutrition é isso. Até agora, o que eu achei no mercado aí não tem muitas boas opções, mas que a gente analisou lá, aquele ômega fêmea é o melhor, o vegan também é bom, e é isso, as outras opções ali deixam um pouco a desejar, tá bom? Um forte abraço então, qualquer dúvida, só falar, estou à disposição. Espero no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland, e nesse vídeo a gente vai analisar os Whey Protein da Max Titanium. Vamos entender o custo-benefício, ler um pouco sobre a tabela nutricional e explicar um pouco para você a funcionalidade do Whey, para a gente entender o porquê uns compensam e outros não. Combinado? Então, bora lá! Estamos aqui no site, então, vamos ver, aqui a gente tem bastante tipo de Whey, olha só, a Max Titanium, ela é a que tem mais Whey até agora do que a gente viu aqui, mais variedades. Então, vamos analisar aqui esse Whey Protein 3W, mais performance, tá? R$125,00, R$900,00, beleza? Está dentro do preço aí que a gente vê de mercado e vamos analisar a informação nutricional, tá? Porção de 40 gramas, sempre importante você olhar a porção para você entender a proporção. Se for uma porção de 100 gramas, é óbvio que vai ter mais proteína do que uma porção de 30 gramas, mas isso não significa que proporcionalmente a de 100 gramas tenha mais proteínas que a de 30 gramas, faz sentido? Então, é interessante a gente analisar a questão de proporção. Então, se é 40 gramas, a gente tem que comparar em relação a 40 gramas. E a gente vê aqui, ó, 4.5 gramas de carboidrato, 31 gramas de proteína e 2 gramas de gorduras. Então, para ser um Whey Protein 3W, está bem interessante, está uma proporção bem legal. Então, ok, é um Whey Protein aí aprovado, ele tem uma qualidade boa e vai conseguir aí te auxiliar em relação aos seus resultados, tá bom? Então, beleza, esse está aprovado. Vamos analisar agora, então, outro Whey Protein aqui da marca. Vamos ver aqui o Whey Refill. Esse daqui é bem mais barato do que o Top Whey 3W. Então, vamos ver, se a tabela for boa, compensa, hein? 30 gramas, ó, aqui a porção já mudou, por isso que é importante sempre olhar a porção antes. 4.9 gramas e 25 gramas de proteína, 2 gramas de gordura. Ou seja, ele é um pouquinho inferior ao Top 3 Whey, o Top 3W deles, tá? É um pouquinho inferior. Mas se a gente for analisar a questão de relação custo-benefício, compensa. Então, se você encaixar na sua dieta esses 5 gramas, que não é nada, dá 20 calorias. 20 calorias, se você ficar pulando em frente ao sofá, você vai queimar. Então, não é nenhum exagero. E 21 gramas de proteína, beleza. Não é o mundo ideal, tá? Não é igual um Whey Protein concentrado 80%, mas ele tem uma... ele tem uma proporção bacana. Fechou? Ele poderia ser um pouquinho maior. Se ele tivesse uns 24 ali, gramas de proteína, ele já seria uma qualidade um pouco superior e um pouco menos de carbo. Igual o da Growth. O da Growth é um pouco superior a esse. Mas beleza, pelo custo-benefício vale a pena. E por ser de saco também, fica mais barato. Então, vale muito mais a pena. Se possível, compra sempre de saco, porque é só você despejar num pote que vira um Whey de pote, né? Você não precisa comprar o pote. Fechou? Vamos analisar agora o Top 3 Whey mais performance. É igual, né? Então, é igual a esse. Só muda que esse é no saco e vem 1.8 kg. Beleza? Então, ele fica um pouco mais barato. E ainda... Se a gente for analisar o preço, né? Por grama, esse ainda fica um pouco mais caro do que o Whey Refill. 100% Whey. Beleza? Aqui tem o Top 3 Whey mais sabor. Tá? Então, deve ser igual também a tabela. Esse 100% Whey aqui é no pote. Então, você paga 10 reais a mais porque vem no pote. Beleza? Então, acho que não compensa, né? Melhor você comprar o saco. E tem esse Top Vegan zero lactose. Ó, esse aqui é legal para quem tem alergia a lactose. Vamos analisar a tabela se é boa. O preço... O preço é... O preço é... É meio... Pesadinho, né? Porque é vegano. Então, dá um pouco mais de trampo. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Porção de 30 gramas. 2 gramas de carbo. 21 gramas de proteína. É o mundo ideal? Não é. O ideal seria ser um pouquinho mais de proteína. e até mesmo, assim, beleza, carboidrato, ok. Não muda muito. Mas proteína, projeção um pouquinho mais. Mas não é uma tabela ruim, tá? Não é uma tabela que... Nossa, que horror. Não, é uma tabela boa. É... O que não compensa tanto é o custo-benefício. A não ser que você seja realmente vegano. Aí você vai ter que aceitar pagar um pouquinho a mais porque a maioria das coisas veganas são mais caras, né? Infelizmente. Então, é... E o bom também é que ele já vem com vitamina B12, né? Pelo que eu olhei aqui na descrição, ó. E que é vitamina B12. Então, você também já economiza na compra de suplemento porque veganos precisam suplementar com vitamina B12 já que não comem nada de fonte animal. Beleza? Então, ok. Custo-benefício não é dos melhores mas se for vegano tem que acabar aceitando esse preço um pouco mais caro. Ou então, comprar de outra marca, né? A gente vai ver se outras marcas tem whey vegano. Sempre tem, né? Sempre tem, é... Porque o whey não pode ser vegano, né? No caso, tem que ser porque o whey vem do leite. Então, tem que ser ou proteína do arroz proteína da ervilha proteína da soja alguma outra fonte que não seja animal. Então, não podemos chamar o whey de whey vegano porque o whey naturalmente vem do leite, tá bom? Bom, aqui a gente tem esse kit max aqui ah não, é um kit então não é isso top 3 whey a gente já viu a gente tem agora o iso-whey que é whey isolado, tá? O whey isolado ele é naturalmente superior ao concentrado só que ele só vale a pena pra quem tem intolerância à lactose por quê? Porque a diferença de preço não compensa aqui, ó 900 gramas 179 reais ou seja, não é um preço muito barato, né? Então, compensa mais um concentrado mas a qualidade é boa então em relação à qualidade a Max Titanium tá ok carboideato 1.5 grama proteína 26 gramas zero gordura então é um whey isolado realmente que entrega o que a gente espera de um whey isolado tá bom? Só o preço que não é dos melhores custo-benefício mas isso em nenhuma marca é o isolado sempre é muito mais caro que o concentrado e nunca compensa tá? Aqui o a Max tem também um whey feminino olha que interessante né? Por que um whey feminino? Vamos ver o porquê aqui Beleza esse produto eu não sei tá porque tem colágeno e um complexo vitamínico direcionado ao público feminino ou seja vamos falar a verdade é um pouco de marketing né? Porque a gente sabe que colágeno hidrolisado não existe nenhuma pesquisa científica que mostre que você tomar colágeno de forma externa de você tomar um suplemento de colágeno não faz a pele produzir mais colágeno porque quando o colágeno bate no estômago o nosso corpo ele vai quebrar o colágeno como qualquer outra fonte de proteína e vai virar aminoácido como qualquer outra fonte entendeu? Então o que eu quero dizer resumindo e falando de um jeito mais fácil o colágeno vai bater no estômago igual um frango vai virar proteína vai virar aminoácido igual o corpo vai quebrar igual então o colágeno hidrolisado não vai se tornar colágeno na sua pele é isso que muita gente acaba caindo muito no marketing e isso é verdade isso é uma coisa que me dói bastante ver que muita gente vende colágeno como se fosse melhorar a pele sendo que não vai tá? beleza então vamos ver aqui informação nutricional 40 gramas então é importante ver a porção 6 gramas de carbo 27 gramas de proteína ou seja não é também dos não é também dos melhores o whey mas também não é ruim tá? ele tem uma quantidade já um pouco superior de carbo beleza? normal né? porque a gente está falando de 40 gramas então ok só que proteína ele poderia ter um pouquinho mais, tá? então assim não está ruim mas também poderia ser um pouco melhor não compensa pelo pelo custo-benefício tá? por esse custo-benefício aqui por exemplo a da Growth é bem mais barato vem mais porque vem 1kg entrega uma tabela nutricional melhor então beleza não é de todo ruim mas tem que pesar bem não é porque é feminino que significa que vai dar mais resultado na mulher tá? um homem pode tomar isso aqui e vai estar de boa porque no fim das contas não faz muita diferença e aqui a gente tem o Whey Pro vamos ver esse Whey Pro porque o preço está bem bom 1kg 79,90 bem interessante vamos ver a tabela 40 gramas puxa vida olha que tristeza tem mais carboidrato do que proteína ou seja você está comprando Whey que vem mais carbo do que proteína aí fica difícil ou seja é um suplemento que é mais um um hipercalórico do que na verdade um Whey Protein tá bom? porque você está comprando Whey esperando tomar proteína e você vê que a tabela tem mais carbo que proteína desculpa mas não compensa não vale a pena então por esse preço aqui você compra um Whey Protein concentrado da Growth que vai ter o mesmo quilo e também vai ter muito mais qualidade nutricional você vai ter realmente proteína concentrada ali e não essa mistureba de carbo com proteína tá bom? então me desculpa mas não tem como defender esse Whey Pro vamos ver agora outras opções aqui a gente tem esse Whey Blend Whey Blend também tem um preço bom pra caramba vamos analisar se ele é bom Whey Blend 2kg 145 isso significa que cada quilo sai na faixa de uns 72,50 né? 72,70 40 gramas 10 gramas de carbo e 25 gramas de proteína olha interessante interessante é uma tabela nutricional que não é também uma das melhores mas não é ruim então pelo custo benefício eu diria que esse é o melhor Whey Protein da Max Titanium tá bom? então se eu fosse comprar o Whey Protein da Max Titanium hoje eu compraria esse Whey Blend de 2kg dá pra encaixar fácil na dieta não tem gordura olha que legal 0,9 1 grama de gordura beleza mais 25 gramas de proteína a cada 40 né? é fica abaixo dos 80% mas ainda não é tão, tão ruim e carboideato assim beleza não é também de todo absurdo tá? então eu gostei desse Whey Blend deles o custo benefício é muito bom isso que compensa né? você vai pagar 72 reais por quilo e você vai ter uma tabela nutricional assim ok uma tabela nutricional que entrega um resultado bom aí acabou 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 beleza acabou então esses são os Whey Protein da Max Titanium ou seja o que eu recomendo de todos esses Whey realmente é o Whey Blend de 2kg tá? que tem um custo benefício bom ou esse Whey Blend de 900g né? ficou 89,90 então ele ainda é mais caro do que o Whey Protein da 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 Growth tá? 900g 89,90 lá você paga 79,90 e tem 1kg mas esse é o de melhor qualidade dentro da marca da Max ok? tem uma tabela ok vale muito o custo benefício de resto o Top Vegan também é interessante pra quem é vegano tem uma tabela boa só que ele fica bem salgadinho né? porque ele vem só 600g então ele vem 1 terço a menos do que o pote padrão fechou? qualquer dúvida então só falar se inscreva no canal pra continuar recebendo outras análises outras dicas de Whey e eu te espero no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e estamos de volta pra mais uma análise dessa vez do Whey Protein da Midway é uma marca famosa a gente encontra em várias lojas e eles tem aqui 3 opções que eu estou vendo no site o Whey to Go o concentrado e o isolado vamos analisar cada um deles ver os prós contra os benefícios se vale a pena o custo benefício em comparação com outras marcas enfim uma análise completa fria e totalmente racional sobre o suplemento bora lá bom então o Whey to Go aqui 14 gramas de proteína em 300ml eu assim eu sempre digo que esses Whey Protein assim em miniatura eles nunca compensam financeiramente porque eles são muito mais caros do que se você comprar um pote é o que eu sempre recomendo cara compre um pote compra uns potinhos assim nas lojas de R$1 e separa vou colocar 30 gramas aqui 30 gramas aqui você vai para o trabalho vai para a faculdade vai para onde for e você leva esses potinhos aí você vai no bebedouro coloca água mexe e manda para dentro ah Victor o sabor não vai ser tão gostoso mas você vai querer pagar às vezes 10 conto num negocinho desse sendo que o objetivo é ingerir a proteína né a gente tem que parar um pouco de romantizar assim essa questão de ah tudo tem que ser gostoso não você tem que pensar no seu bolso e pensar na sua nutrição beleza se não for a coisa mais gostosa do mundo mas compensar vale a pena fazer o esforço então aqui o Whey To Go ele tem zero carbo ele tem 14 gramas de proteína então ele é realmente muito interessante porque você está pagando por apenas proteína então realmente eu achei legal só que a gente tem que ver a questão do preço vamos ver aqui eu cliquei em comprar na loja sai 14,90 olha só 14,90 se a gente for pensar em resultado mesmo compensa muito mais você tomar leite puro que você vai alcançar também o mesmo tanto de proteína vai ter um pouco de açúcar vai mas se você encaixar na sua dieta não vai ter prejuízo nenhum do que você gastar 14,90 pra ter esse suplemento que vai no mês te custar vai te custar 450 reais né 450 conto e que assim dá pra fazer uma compra do mês com esse valor e você vai estar ingerindo 14 gramas de proteína por dia então entende o custo-benefício não vale mas vamos lá vamos continuar o whey protein de baunilha tá o whey protein de baunilha então 900 gramas o pacote em cada porção vem 22 gramas agora a gente precisa saber quanto que significa cada porção cada porção significa 30 gramas beleza então bora lá 3 gramas de carbo beleza ok tá dentro do que a gente vê na média do mercado 22 gramas de proteína tá um pouquinho abaixo assim o ideal é que fica aí na casa dos 24 mas é uma diferença irrisória 2 gramas de proteína não vai matar ninguém ou seja dá pra gente relevar gordura tá dentro 2 gramas também é uma coisa que a gente vê assim no mercado ou seja é um whey protein bom é um whey protein que você pode tomar tranquilamente encaixar na sua dieta nos seus macros e vai entregar o que você precisa agora vamos ver se o preço vale a pena eles estão vendendo o pote a 149 reais e você ganha junto uma mochila olha que legal não é uma mochila é uma sacolinha jean bag que eles chamam então pensando em custo benefício não é o melhor custo benefício mas está dentro um pouco da média de mercado você compra um whey bone da integral médica por um 120 da max titano por um 130 da probiótica também por uma faixa de uns 130 e poucos da dux por 169 então está dentro da faixa de mercado ou seja é um whey protein que se você quiser gastar um pouquinho você vai estar gastando legal 10 vezes de 14,99 fica até que acessível olha só mas se você pensar em economia pura mesmo o da growth compensa mais e também o da health time compensa bastante tá agora vamos analisar o isolado deles vitor o isolado vale a pena o isolado ele realmente tem uma tabela nutricional melhor isso é indiscutível porém a gente tem que analisar o custo-benefício por quê? porque nunca vale a pena se comprar o isolado pensando em tabela porque apesar dele ter uma tabela melhor apesar de que aqui apesar desse isolado não ser tão melhor assim a tabela ele ter um pouco mais de proteína só apesar de da da tabela ser melhor do isolado ele só vale a pena se a pessoa tem intolerância à lactose porque o concentrado tem lactose e o isolado não essa é a única vantagem se você não tem problema com lactose você come queijo toma leite de boa não dá gases não dá diarreia nada não tem por que você trocar pelo isolado tá bom? porque olha a diferença de preço a gente viu lá R$149 o concentrado o isolado não está disponível olha só que triste mas o isolado fica na faixa de um R$160 R$180 R$200 R$220 depende muito da marca então o isolado ele não vale a pena pensando em custo-benefício quer comprar o Whey da Midway se você não tem problema com lactose vai no concentrado tá bom? o preço está dentro do mercado não é o mais econômico mas também não é o mais caro então fica numa faixa intermediária você ganha a bag deles que pode ser legal se você gosta de colecionar e a tabela é boa é uma tabela factível tá? para o Whey Protein concentrado e esse é o meu virendito final qualquer dúvida então só mandar aí nos comentários e qualquer outra pergunta manda lá também se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos e dê uma olhada na playlist que tem mais Whey Protein mais marcas que eu estou analisando aí para você fazer a melhor escolha forte abraço e até a próxima oportunidade tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta agora para analisar o Whey Protein da marca New Millen New Millen é relativamente famosa cresceu bastante nos últimos tempos e a gente vai entender agora aqui um pouco sobre os Whey que eles vendem se compensa ou não vale a pena o custo-benefício enfim um bate-papo direto e reto aí sobre a marca bora lá bom entramos aqui no site então eles tem vários tipos de Whey tá eu vou focar só nos Whey não vou falar de colágeno não vou falar de Beef Protein tá para a gente não sair do foco vamos lá 3 Whey Nitro 2 Pot vamos analisar então aqui se é um Whey Protein bom beleza é o 3W 3W é um tipo de Whey que muitas marcas tem que tem o Whey Protein concentrado tem o isolado tem o hidrolisado tudo misturado tudo junto não significa que ele tem alguma vantagem competitiva sobre os outros Whey ok ele é simplesmente um Whey que tem três misturas mas que para o corpo não faz diferença o corpo quebra todos os Whey da mesma forma transforma tudo em aminoácido igual tá então é é interessante analisar a tabela nutricional mesmo porque o tipo de Whey que vai é indiferente mas entra no tempo de absorção do hidrolisado é mais rápido isso também não muda em nada questão de performance questão de hipertrofia questão de emagrecimento não importa o tempo de absorção da proteína o corpo vai absorver fica tranquilo no tempo dele tá bom informação nutricional vamos lá porção de 40 gramas a gente tem 4 gramas de carbo 30 gramas de proteína e 1 de gordura de gordura tá legal de carbo tá legal mas de proteína ainda falta um pouquinho o ideal é que tivesse uns 32 assim seria uma quantidade boa a partir daí mas beleza 30 até que não é é aceitável até que não é nada absurdo de ruim já vi já vimos aqui nos reviews com 26 com 28 então 30 beleza 30 fica ok tá vamos ver aqui o preço o preço aqui 158 reais aqui que pega por quê é uma opção relativamente é diria cara porque se a gente for pegar o da integral médica é 120 reais maxi titânio 120 130 probiótica 135 140 no máximo então aqui são 158 reais é coisa de 30 reais a mais do que os outros então assim não é o mais econômico beleza mas continuando vamos voltar então para os outros a tabela é boa mas é o preço não é muito convidativo então esse aqui é igual a diferença que ele vem em refil vamos ver se o preço é melhor porque as vezes por não vir no pote o refil o refil tem um preço melhor né e aí no caso você coloca no pote na sua casa não precisa ser o pote do way 3w pode ser qualquer pote pote de doce pote de jujuba enfim todo mundo tem pote em casa né vamos ver tá carregando aqui a página olha só sem o pote já caiu para 138 reais aí já começa a dar jogo ainda é 18 reais mais caro que a integral médica mas aí já fica um pouco mais aceitável né se você gosta do sabor dele se você gosta dessa marca você pode né pagar um pouquinho a mais para ter então beleza agora está um pouco mais dentro do jogo temos também aqui o iso way o iso way vamos ver a qualidade dele provavelmente é proteína isolada realmente é isolada do soro do leite ok então ela tem uma qualidade melhor só que o custo benefício não vale a pena porque olha só 268 reais o pote é muito mais caro do que os outros aí você vai falar beleza tabular nutricional é melhor olha só 25 gramas a cada 30 gramas sim é um grau de pureza maior sem gordura apenas 2 gramas de carbo mas pela diferença de preço não compensa isolado nunca compensa o custo benefício isolado só vale a pena para quem tem intolerância ou alergia lactose porque o concentrado tem lactose o isolado não tirando isso se você não tem problema de diarreia de gases quando toma whey fica na concentrada que é sempre mais em conta sempre compensa mais o preço porque apesar da tabela do isolado ser melhor isso não se reflete em uma relevância estatística beleza 2 gramas a menos de carboideato mas 2 gramas você queima pulando você ficar pulando em frente do sofá você queima 2 gramas de carbo beleza tem um pouco mais de proteína ok mas também não é tão relevante assim então isolado não compensa a gente tem outra aqui isolado proteína isolada então esse aqui não deve ser whey porque ele não chama de whey deve ser alguma outra proteína vamos ver ele é zero lactose olha só e ele é feito com a proteína isolada e hidrolisada da carne então ele não é whey protein e por conta disso ele fica bem mais barato mas ainda assim também não é muito mais em conta a tabela é boa olha só a tabela é melhor do que o isolado do leite isolado do whey é 27 gramas por porção zero carbo zero gordura então esse aqui é até melhor do que o iso whey e é mais barato então olha que interessante coisas que a gente só descobre quando lê a tabela nutricional o isolado ou essa proteína isolada deles aqui não tem lactose porque vem da carne isolado também não tem lactose quando vem o whey também o whey isolado não tem lactose mas olha só ele é mais barato muito mais barato 80 reais a menos e aí tem uma tabela melhor do que o iso whey então é uma coisa que a gente só aprende quando começa a ler tabela nutricional tá bom temos aqui também esse proteín black gourmet vamos ver o que que é isso olha só vem 840 gramas esse já é um ponto da gente prestar atenção porque ele não vem os mesmos 900 ele vem um pouquinho menos então a gente já tem que colocar isso na equação custa 149 ok tá na faixa do preço mesmo deles então não é muito não é muito maior tem uns sabores diferentes talvez por isso que seja chamado de gourmet né questão de tabela a gente tem aqui ó 40 gramas a porção vem 26 gramas de proteína ou seja pode ser uma delícia mas ele vem menos proteína então pra mim não compensa porque eu não tomo whey protein eu não tomo esses suplementos por causa de sabor eu tomo por causa de proteína eu quero whey protein com mais proteína possível pelo melhor preço então isso aqui não compensa tem 8.5 gramas de carbo 4 gramas de gordura olha só já estepulou um pouquinho e tem 26 gramas de proteína só então não é uma das melhores opções ainda mais pelo preço que vende você consegue whey protein com muito mais proteína pagando menos então é por isso que é importante comparar e ler a tabela nutricional sempre o que é esse protein complex vamos ver aqui o que que é bom ele esperar carregar aqui já vem 900 gramas custa 89 reais então olha já é um preço bem mais acessível vamos ver a qualidade dele 40 gramas vem 9 gramas de carbo e 25 de proteína ou seja vem uma baixa proporção de proteína vem mais carbo vem pouca gordura pelo menos isso então assim não é uma não é um um suplemento não uma proteína que né um suplemento que vem a uma grande quantidade de proteína não compensa o preço é bom o preço é bom mas por exemplo o whey protein concentrado da growth é o mesmo preço até um pouco menos eu acho e ele vem mais proteína ele tem mais qualidade nutricional então fazendo a comparação com concorrência não vale a pena mesmo tá e temos aqui também o vegan vegan sempre costuma ser mais caro porque não sei deve dar um pouco mais de trampo ou tem menos saída mas olha só 600 gramas 126 reais então é fica até que fica dentro não é tão mais caro não se a gente fosse colocar aqui mais 40 ficaria uns 166 reais por 900 então beleza é um pouquinho mais caro só não é tão mais caro e a base da proteína é ervilha e arroz beleza beleza 30 gramas na porção vem 4 de carboideato ok vem deve estar não tá errado isso aqui não vem 29 gramas de gordura não tá errado esse escreveu é errado olha só Neil Millen tá errado aí no site depois corrige e vem 16 gramas de proteína em cada porção ou seja vem pouca proteína tá não compensa então é assim existem outras opções veganas que sejam melhores do que essa e o preço também assim o preço não foge muito do que eles vendem mas também existem opções mais em conta e temos aqui o whey 100% esse whey 100% vamos ver o que que é deve ser provavelmente o whey protein concentrado tá 109 reais um preço ok um preço bem justo vamos ver se a qualidade é boa porção de 40 gramas 24 gramas de proteína 9 gramas de carbo 2 de gordura ou seja mais uma vez pouca proteína poxa vida então vamos fazer um veredito aqui dessas opções todas de whey que a gente analisou o proteína isolada da carne é melhor que nem a whey no caso mas como a gente acabou abrindo falar dela e eu acredito que o 3W eu não lembro agora deixa eu entrar aqui pra rever o 3W tem uma tabela boa tem uma tabela ok só que o preço também é mais salgadinho então assim em comparação com a concorrência eu acho que o New Milen tá um pouco atrás em relação do custo-benefício tá bom Growth tem um ótimo custo-benefício eu acho que é imbatível nessa relação a gente tem também o whey protein da Health Time que é muito boa então também tem o da Earth que é bem legal então acho que não compensa apostar no whey protein da New Milen se eu fosse escolher um suplemento eu escolheria essa proteína isolada que vem da carne a cada 30 gramas tem 27 só que ainda assim o preço é mais salgadinho que a concorrência então só se eu tivesse realmente dinheiro sobrando fechou? qualquer dúvida que você tiver só deixar nos comentários estou à disposição assista os outros vídeos dessa playlist de reviews eu estou analisando Integral Magica Darkness Max Titanium Evolution Nutrition enfim várias das marcas mais populares do mercado e assim você pode fazer escolhas cada vez melhores e mais inteligentes sabendo ler sempre a tabela nutricional um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi estamos de volta para mais uma análise de mais uma marca de Whey Potem agora a Nutrata vamos ver os tipos de Whey Potem que a Nutrata vende analisar a tabela nutricional e ver os prós e contras vantagens e desvantagens enfim uma visão totalmente honesta 100% 100% verdadeira trazendo aí o meu ponto de vista sobre Whey Potem dessa marca bora vamos lá então um ponto que eu já achei muito interessante é que eles vendem o Whey Potem que é que é feito com plasma uma coisa que eu nunca tinha visto uma coisa meio surreal assim o Whey Potem chega com exclusividade no Brasil olha só que legal tecnologia e o protein aí mostra que tem aumento na biodisponibilidade que até melhor do que o hidrolisado achei bem interessante ele é feito com a base de proteína do soro do leite tratado com plasma atmosférico num processo a frio esse processo é patenteado etc etc beleza aí aqui clicando em saiba mais a gente vai ver aqui o o produto né e ele é vendido 432 gramas é a 180 reais aí vamos lá é legal o Whey Potem é bacana e pode ser realmente que eles tenham um resultado superior aos outros em questão de absorção biodisponibilidade etc 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 36% mais absorção 46% menos desconforto gástrico gástrico tal mas questão de preço se a gente fosse multiplicar um pote padrão de Whey tem 900 gramas então seria basicamente dois potes desse sairia 360 reais um pote que você pode comprar no outro assim a 80 então eu fico pensando não compensa você pagar 5 vezes mais do que você pagaria em um outro Whey sendo que a absorção maior é de 36% entendeu você vai estar tendo uma absorção melhor ótimo só que ao mesmo tempo você vai estar pagando 5 vezes mais por isso então eu não acho válido eu não acho que é um investimento que compensa apesar dele talvez ser superior realmente tá então é aquilo ali ele é melhor? é melhor mas o custo-benefício vale a pena? não tá a gente analisa a tabela aqui ó 24 gramas realmente vem 19 gramas de proteína vem uma quantidade boa de proteína carboidrato uma quantidade ok gordura uma quantidade ok então realmente ele entrega uma qualidade boa mas não tão boa a ponto de custar aí 5 vezes mais do que algumas marcas de Whey Protein tá bom? bom analisando então agora as outras da marca então eles tem o Whey Grego tem o sabor grego né que do iogurte e tal e beleza eu não vou falar muito de sabor porque eu não experimentei todos os sabores sabor é muito pessoal né tem gente que gosta tem gente que não gosta eu vou analisar a parte nutricional mesmo então vamos olhar a tabela na porção de 40 gramas ele entrega 5 gramas de carboidrato ok 25 gramas de proteína baixo não compensa então questão de proteína proporção baixa e 3 gramas de gordura ok tá aceitável então é um Whey que deixa a desejar na questão de entregar proteína tá então ele poderia ter aqui ó o ideal seria se tivesse uns 30 32 gramas de proteína pra cada porção de 40 gramas beleza e temos aqui outras opções também tem aqui o isolado o isolado ele tende a ser melhor só que ele costuma sempre ser mais caro então também não compensa o isolado ele tem naquela questão do plasma é melhor? é melhor custo-benefício vale a pena? não quando o isolado vale a pena? quando a pessoa tem intolerância ou alergia a lactose se você não tem não compensa investir muito mais caro pra ter um Whey protein isolado mas realmente a qualidade é melhor ó a porção de 30 gramas ó como mudou antes a porção era 40 agora é 30 por isso que é importante ficar de olho porque senão você acaba confundindo você compara a carboidrato proteína e gordura de um que é porção de 40 com um que é porção de 30 o que vai acontecer? você vai achar que o de 40 tem mais proteínas sendo que na verdade não ele só tem mais proteínas porque é claro a porção é maior mas você tem que analisar a proporção e no caso aqui a proporção desse tem mais proteínas é melhor só que ele tem 3 gramas de carboidrato por ser uma proteína isolada um Whey protein isolado eu imaginava que teria menos carbo mas beleza é um Whey protein ainda bom ok? e também eles tem o monodose monodose é o que? deve ser aquelas sachês né? é então esses daqui em questão de preço nunca compensam por que Vitor nunca compensam? porque é muito mais fácil você comprar o potão e você separar em potinho do que você comprar o potinho porque esse potinho você vai pagar 10 a 15 reais dependendo da marca e se você for multiplicar no mês você vai gastar 450 reais aí se você tomar um por dia isso é muito caro dá pra você fazer a despesa do mês da sua casa dá pra você comprar arroz feijão, carne comida de verdade em vez de ficar comprando esses potinho então não vale a pena aqui ainda assim a informação nutricional dele não é boa a tabela não é legal porque 30 gramas a porção você tem 6 gramas de carbo não é tão baixo assim e você tem 19 gramas de proteína não sei, você tem uma proporção baixíssima o ideal é que tivesse uns 23 então assim não é uma qualidade muito, muito boa tá? a não ser que fosse muito barato mas a gente sabe que não é e tem também o whey grego protofit vamos ver esse aqui melhor opção mais cremoso beleza mais questão de tabela nutricional tabela nossa senhora a tabela desse é ruimzinha hein olha só porção de 30 gramas tem 14 gramas de carbo tem mais carbo do que proteína tem 11 gramas de proteína então meu filho beleza aqui ele não se coloca como um whey ele coloca como whey sim mesmo a família do whey grego whey grego protofit mas mano vamos combinar né como a gente pode chamar isso de whey se na verdade tem tão pouco tem mais carbo que o whey proteína aí não compensa não vale a pena esse daqui eu não indico tá? bom vamos ver aqui tem o star series star series tem o whey star vamos ver esse whey star aqui esse tem várias linhas né isso que é interessante esse whey star nossa mó bonitão vamos ver se é boa porção de 30 gramas você tem 5.7 de carbo ok proteína 19 baixo pouca proteína o ideal como eu falei seria no mínimo e os 23 22 a gente acaba aceitando mas 23 ali o ideal 24 é top 24 é bom poucos whey protein concentrado tem 24 e gordura tá ok então assim beleza é um whey protein assim ele não é bom 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 não é ruim 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 mas tem opções melhores no mercado tem concorrente melhor tá vamos ver esse nature esse nature aqui tem o skier que é o whey de origem islandesa olha que chique vamos ver quanto custa o pote 200 reais o pote olha só 200 reais o pote 160 reais e vem 400 gramas ou seja o custo benefício não vale não compensa mas vamos analisar a tabela né vamos ser justos a tabela nutricional dele vamos lá aqui ó 35 gramas vem 6 gramas de carboidrato 25 de proteína ou seja mais uma vez a carboidrato tá ok mas proteína deixa um pouco a desejar também tá bom o ideal fosse que tivesse um pouquinho mais de proteína e não deve ser é e por 200 reais ainda meu filho 200 reais 455 gramas você tá pagando aí 400 reais o quilo do whey isso é um absurdo o da growth a gente paga 80 reais o quilo do whey então ele tá pagando aí 5 vezes mais no quilo é pra você não ter assim o whey de tanta qualidade extra pode ser que ele seja mais gostoso pode ser pode ser que ele seja mais saboroso mais cremoso beleza mas você quer pagar tanto a mais por isso pra ter esse tipo de resultado talvez seja algo a se pensar né voltando então vamos analisar a linha premium agora a linha premium tem mais vários proteínas vários whey olha que louco né a Nutrata tem várias linhas é até interessante o gold 3w o 3w é uma linha famosa de whey né porque várias marcas tem o 3w que nada mais é do que a mistura de concentrado isolado e hidrolisado tá isso significa que é melhor não nada porque no fim das contas o corpo vai quebrar essas proteínas como qualquer outra vai virar aminoácido do mesmo jeito então não existe uma vantagem competitiva em que você adquirir o 3w tá bom mas quando o preço compensa claro você tem que analisar friamente tem que analisar pela tabela nutricional vamos analisar por ela 30g 3g de carbo ok 2g de gordura ok e 23g de proteína ok então agora até agora esse é o melhor claro que o melhor no caso é o do plasma mas pelo preço não compensa esse aqui deve custar a faixa de uns 130 né que é a faixa de mercado a 3w da integral médica é 120 3w da max titanium é um 130 e da probiótica é um 140 então deve ficar nessa faixa beleza então esse tem uma tabela nutricional boa vamos ver esse isoclean esse isoclean ele é feito ele deve ser isolado né deve vir daí o iso vamos ver aqui a informação nutricional 25g tem 23g de proteína ou seja check muito bom realmente tem um alto teor de proteínas entrega o que promete tem pouquíssimo carboidrato 1g é quase irrelevante então realmente vale muito a pena tá esse aqui é bom só que ele deve ser meio caro então a gente tem que analisar isso beleza a tabela nutricional é boa mas vale o preço compensa o quanto eu vou pagar sempre nunca compensa sempre nunca compensa é bom né nunca compensa você investir num isolado a não ser que você tenha alergia a lactose se você não tem alergia intolerância à lactose não tem problema nenhum você tomar o concentrado porque por mais que a tabela do isolado seja melhor que a do concentrado essa diferença de preço não compensa você vai pagar às vezes 70 reais a mais pra ter um isolado em vez de um concentrado pela mesma quantidade sendo que você vai ter um pouquinho a mais de carbo vai ter um pouquinho menos de proteína então não vale essa diferença de preço aqui ó esse iso whey pure vamos ver esse aqui esse aqui também olha só 30 gramas tem 25 na porção de proteína bom 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 no caso esse aqui também tem carbo tem 2.5 beleza irrelevante mas ok e tem esse iso whey vamos ver se esse iso whey é bom também no caso esse tem linhas muito parecidas aqui no caso é a mesma coisa 30 gramas tem 25 de proteína então beleza também é uma proteína boa um whey bom vamos ver o premium 2W 2W então deve ser uma mistura de deve ser uma mistura de de dois tipos de whey é verdade é misturado de mas é mistura de whey concentrado com whey hidrolisado rápida absorção do whey hidrolisado beleza mas o que isso traz de benefício nenhum esse negócio de absorção de rapidez de absorção não tem nenhuma relevância quando a gente pensa em hipertrofia e emagrecimento então esquece isso ah no pós treino eu vou tomar de mais rápida absorção esquece se você puder comer arroz feijão e bife no pós treino coma é muito melhor muito mais nutritivo muito mais rico do que tomar shake esqueça era um mito que existia de que depois que terminasse o treino você tinha que tomar o shake de whey o quanto antes hoje em dia isso caiu por terra bom porção de 30 gramas beleza vem 22 gramas de proteína 5 de carbo e 1 de gordura por se tratar de como é 2W né dá pra entender beleza então ok é um whey protein aceitável 22 poderia ser uns 24 poderia mas não é uma diferença muito significativa então é ok é um whey protein bom também não sei o preço né às vezes pelo custo benefício não vale a pena mas em termos de tabela é um bom preço e a gente tem também o W100 o Whey ele é feito ele nada mais é do que o Whey Protein Concentrado tá bom vamos ver a tabela a tabela já caiu um pouco ó já fica um pouquinho mais ruinzinha 5.3 gramas de carbo e 21 gramas de proteína por exemplo o Whey Protein Concentrado da Growth ele tem 24 gramas de proteína então é dá se a gente for colocar em termos percentuais é mais de 10% de proteína por dose então é é significativo tá e a gente tem também o Whey 4W olha só ele tem aí quatro misturas é isso ele tem o concentrado idealizado o isolado e o de plasma então é uma mistura eba aí deve ser um Whey Protein bem bom só que deve ser bem caro também em termos é em termos de tabela nutricional não é tão bom assim 3 gramas de carbo 23 de proteína e 2 de gordura então 23 gramas de proteína vou deixar você refletir tá bom não tá tá bom tá bom não é o ideal seria 24 mas a diferença de 1 grama é irrelevante não é estatisticamente é né necessário você deixar de comprar por causa de 1 grama mas por se tratar de plasma de 4W etc etc eu imaginava que seria uma tabela melhor mais completa mas tá bom é um Whey Protein também que você pode tomar que vai entregar bons resultados beleza então é isso eu acredito que agora tem não tem mais um aqui tem o Hard Whey vamos ver o que é esse Hard Whey olha só Nutrata tem uma variedade enorme de Whey Protein caramba aqui é de Whey Protein concentrado é é um Whey Protein concentrado mais um tipo de Whey concentrado só que esse caramba esse tem muito carbo muito carbo e pouca proteína esse deve ser o mais barato talvez então não compensa esse tem uma concentração muito baixa de proteína não deve ter um preço muito convidativo tem muito carboidrato carboidrato qual que é o problema de ter muito carboidrato Vitor? é que você tá comprando Whey e tá recebendo carbo você quer proteína você quer proteína não carbo e carbo é gostoso é muito melhor você trocar esses 16 gramas de carboidrato do pó por balafine por leite condensado por doce de leite nossa Vitor mas o carboidrato do Whey Protein não é mais saudável? não carboidrato é carboidrato o corpo ele não vai ficar apressando ah não esse carboidrato veio do Whey esse carboidrato veio da balafine pra ele tanto faz então é melhor você comer lá doce de leite que dá a mesma quantidade de 16 gramas tomar mel ou o que seja do que você tomar isso num shake isso aí tá pagando por esse carboidrato que ele é que você não precisa dele você pode comer na alimentação é muito mais fácil você comer carbo do que proteína na alimentação né então depende muito da dieta claro mas no geral é isso tá bom? então é terminamos analisamos os tipos de Whey da Nutrata espero que tenha ficado claro pra você aí qual vale a pena qual não vale melhor custo-benefício e tal é sempre importante olhar isso né o quanto vem de porção porque você comparar porção de 40 com porção de 30 vai dar B.O. porque você não vai tá fazendo uma comparação digna você tem que olhar então você tem que fazer uma regrinha de 3 quanto que seria isso em uma porção de 30 é e também você vê a questão de quantidade de proteína sempre mais proteína do que carbo e pouco carbo tá bom? e claro levar em conta o preço porque não adianta nada beleza esse tem uma tabela melhor do que a outra só que ele custa o dobro aí vale a pena? às vezes não às vezes vale a pena você pegar um mais intermediário que tem uns 23 gramas de proteína por dose de 30 e o preço ser mais convidativo então é aí que você vai ter esse jogo de cintura agora que você sabe ler a tabela nutricional de um Whey deve ficar mais fácil de você escolher e claro eu tenho aqui na playlist também vários reviews de Max Titânio Integral Médica Darkness Essential Nutrition Evolution Nutrition enfim um monte de marca aí pra você estar analisando e estudando mais a fundo um forte abraço então e eu te espero num próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi estamos de volta pra mais uma análise dessa vez a gente vai pegar um Whey Protein que é super mega famoso um dos mais pesquisados que tem que é o Gold Standard da Optimum Nutrition eu gosto muito da Optimum Nutrition eu uso o multivitamínico deles mas vamos ver se o Whey Protein vale a pena bora lá estoque aberto na página da Madrugão suplementos primeiro a gente tem que analisar o preço o Optimum um Whey desse um Whey Gold ele não vai ser encontrado muito barato ele vai ser encontrado na faixa de fato dos 300 250 ou seja só aí eu já posso dizer não vale o custo benefício não vale se você pegar um da Growth você vai pagar 80 conto e você vai ter 1 quilo enquanto aquilo você vai pagar 300 conto e você vai ter 900 gramas é impensável não tem nem o que pensar muito então assim não vale a pena ok? mas vamos lá vamos dar continuidade vamos analisar o Whey o Whey deles vamos pegar 31 gramas que é a medida deles dá 24 gramas de proteína e 4 gramas de carbo ou seja é o Whey Protein concentrado que realmente entrega o que a gente espera de um concentrado tá bom? então o Whey Concentrado ele tem na média na faixa justamente aí dos 80% de proteína ou seja pra cada 100 gramas a gente tem 80 gramas de proteína normal é uma média ok e eles entregam realmente o que a gente espera desse Whey Protein deles ok? eles até falam aqui que é isolado eles misturam isolado com concentrado é um blend só que assim isso não significa nada porque muita gente fica focando nisso já isolado absorve mais rápido concentrado demora um pouco mais idealizado é o mais rápido de todos só que isso não importa pra hipertrofia ou pra perda de peso tanto faz se você treinar e comer comida você vai ter o mesmo resultado que você tomar o Whey o Whey ele só vale a pena em questão de conveniência e facilidade por exemplo eu tenho tem vezes que eu tô em dieta que eu tenho que comer 220 gramas de proteína porque eu peso quase 100 quilos nesse momento então eu como muita proteína e às vezes eu canso de comer proteína porque pô eu acabo mastigando frango mastigando frango mastigando frango comer peixe 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 ou chega uma hora que você cansa e eu canso pelo menos então eu tomo Whey Protein como a forma de facilitar a adesão na dieta não porque eu acho que o Whey Protein vai me fazer ter algum outro resultado superior se eu conseguisse comer mais frango ou comer mais peixe eu comeria eu nem tomaria Whey então Whey é um suplemento dispensável se a sua dieta consegue entregar toda a proteína que você precisa por causa da minha eu não consigo eu preciso comer muito mais do que eu não tô acostumado então eu realmente tomo Whey por conta disso então não vale a pena você pagar tão caro no Whey Protein importado só porque ele é de uma marca boa pra caramba que realmente é a Optimum é incrível mas não compensa se você analisar friamente o preço é muito maior do que uma marca nacional que vai fazer a mesma coisa que esse Whey da Optimum beleza? então o Whey Protein é bom só que pelo preço elevado ele não vale a pena tá? a gente tá falando aqui de menos de 1kg para 279 reais ou então 310 reais se você pagar parcelado é realmente um valor assim um pouco um pouco duro né? beleza? então é isso uma análise real verdadeira sobre o Whey Protein deles e qualquer outra dúvida que você tenha qualquer pergunta que você queira fazer só me mandar aí nos comentários um forte abraço se inscreva no canal para continuar recebendo meus vídeos e eu te espero no próximo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para analisar mais uma marca de Whey Protein agora o Whey Protein da Probiótica tá? vamos ver aqui ele tem vários tipos né? como a gente espera de uma marca e a gente vai entrar em cada um deles entender se vale a pena o custo-benefício se a tabela nutricional é boa e qual que é o mais recomendo da marca para você adquirir fechou? é isso então bora lá estamos aqui no site vamos dar uma olhada então a gente tem aqui esse Whey On To Go então aqui a ideia eu imagino que seja justamente você levar o potinho então você coloca na sua bolsa na sua mochila e você tem ele fácil de tomar tá? bom começa que o preço ele não é muito bom o preço 11,90 30 gramas então 300 gramas sairia de 119 reais ou seja um preço muito caro então não vale o custo-benefício é melhor você pegar um potinho colocar o Whey Protein no potinho e levar não precisa comprar esse potinho deles ok? mas vamos ver aqui a tabela a tabela 8 gramas de carboidrato e 18 gramas de proteína ou seja também não é uma boa tabela ou seja fuja por que não é uma boa tabela? porque a gente espera de um Whey Protein concentrado como a gente vê aqui concentrado a gente espera pelo menos 80% de pureza de proteína e aqui a gente não tem isso né? aqui a gente tem menos então muito carboidrato também 8 gramas de carboidrato se a gente for comparado com o da Growth o da Growth tem 1 grama de carboidrato e 24 gramas de proteína ou seja é uma diferença bem considerável então o preço é elevado a tabela não vale a pena ou seja fuja desse Whey on the Go beleza? vamos lá vamos analisar agora esse outro aqui o Refill Pro Whey Protein Refill de 500 gramas aqui a gente tem a tabela 25 gramas então a gente tem que analisar a porção de 25 gramas 12 gramas de proteína e 11 gramas de carboidrato meu Deus do céu esse Whey Protein ele não vale a pena também não tá? nem pelo preço nem se tivesse 20 reais não compensa porque você está comprando Whey Protein que tem quase a mesma coisa de carboidrato do que de proteína não faz sentido você quer Whey Protein você está comprando Whey Protein pra quê? pra tomar proteína e você vai estar levando uma caralhada de carboidratos então não vale a pena ok? esse Whey Protein não compensa vamos ver aqui os outros que eles têm aqui eles têm também aqui ó esse Carne Pro não é Whey tá? o Is... acho que não né esse Carne Pro aqui acho que é bif... é proteína de carne mas eu não vou analisar ele também vai aproveitar que a gente já está aqui 35 gramas é a porção a gente tem 5 gramas de carbo e 26 gramas de proteína ou seja aqui já é um... já é realmente assim já melhora a qualidade tá? então já é um Whey Protein melhor já é um Whey Protein de mais qualidade com menos carbo com mais proteína uma razão maior né? então sempre tem que ter muito mais proteína do que carbo no Whey Protein e aqui entrega isso agora a gente vai ver o preço preço R$169,90 pra 900 gramas ou seja o preço não é dos melhores é um preço bem salgadoso tá? se a gente for comparar com outras opções a gente tem o da Max Titanium que é o... acho que é o Blend né? o Blend Whey deles compensa mais é bem mais barato e tem uma tabela tão boa quanto tem também o da Growth o 80% concentrado deles tem uma tabela melhor e é mais barato então em questão de custo-benefício não vale a pena mas a tabela desse daqui entrega tá? é boa agora vamos ver o ISO Pro Whey ISO Pro Whey esse daqui 30 gramas 1 grama de carboidrato e 26 gramas de proteína 0 gramas de gordura ou seja aprovado é realmente uma proteína isolada um Whey Protein isolado que tem uma tabela que a gente espera de um Whey Protein isolado então ok tá? aprovadíssimo o preço não é dos melhores mas nunca é Whey Protein isolado é sempre mais caro isso que é ruim pra gente só que não compensa também você pagar esse valor mais caro só pra ter essa tabela melhor porque a diferença do Whey Protein isolado pro concentrado é pouca coisa é coisa de alguns gramas e esses alguns gramas são irrelevantes numa dieta uma dieta bem definida uma dieta bem montada é irrelevante então não compensa você pagar muito mais caro num Whey Protein isolado sendo que o Whey Protein concentrado é muito parecido e você paga muito mais barato pra quando vale a pena o Whey Protein isolado? quando você tem alergia à lactose quando você tem intolerância à lactose porque aí sim o Whey Protein concentrado aí tem lactose o isolado e hidrolisado não então apenas nesses casos compensa no restante pra galera geral não vale a pena beleza? vamos ver aqui os outros Whey Protein deles tem esse daqui o Pure Whey vamos ver a tabelinha 33 gramas por porção beleza 4 gramas de carbo e 24 gramas de proteína então é um Whey Protein que ele é ok ele é bom ele entrega uma quantidade legal é o que a gente espera de um é de um concentrado né esse é um concentrado é proteína concentrada do soro do leite beleza então ok então tá dentro do que a gente se espera de um Whey Protein concentrado em relação a preço se dá uma 1kg sai 120 reais ou seja não tá dos mais caros mas também não tá dos mais baratos então tá ali né não é barato mas também não é caro tá num preço intermediário compensa se você tiver dinheiro sobrando e você quiser experimentar uma marca nova um sabor novo etc mas se você pensar puramente em custo-benefício ele não tem o melhor custo-benefício do mercado tá bom mas é um Whey Protein bom ele entrega o que promete o que a gente espera de um de um Whey Protein concentrado entendido isso a gente tem aqui o Pure Whey zero lactose qual que é a vantagem? a vantagem é que ele tem zero lactose então pra quem tem alergia e intolerância vale a pena esse é o 100% Pure Whey também e vamos ver aqui o 3 Whey Protein né que é outra linha esse daqui ó a gente tem 32 gramas por porção 3.3 gramas de carbo 24 gramas de proteína ou seja show de bola tá dentro do que a gente espera também de um Whey Protein de qualidade tá bom? ele se assemelha muito ao Whey Protein concentrado então eu preferiria comprar muito mais o Whey Protein concentrado o Pure Whey do que esse 3 Whey Protein tá? ele é um blend beleza mas enfim é irrelevante o estômago vai processar os Whey Protein da mesma forma vai tudo virar aminoácido vai tudo servir de energia vai servir pra construir músculo enfim então é uma tabela boa só que ele é mais caro do que o Pure Whey né o Pure Whey ele sai 120 reais né 120 reais isso então compensa mais o Pure Whey do que o 3 Whey mas ele é ele é bom sim tá bom? vamos ver aqui outro o Hyper 100% Whey vamos ver se esse compensa o preço dele já é melhor vamos ver a tabela 40 gramas 11 gramas de carbo 23 gramas de proteína ou seja não compensa não compensa tem pouca proteína tem menos proteína tem muito carbo então acaba que não se torna uma tabela muito boa tá? o preço é mais convidativo mas a qualidade é inferior então não compensa não vale a pena porque o Whey Protein tem que ter muito mais proteína do que carboidrato é assim que tem que ser tem que ser uma qualidade boa existem opções boas então por que a gente vai gastar dinheiro numa opção meia boca? né? e tem aqui também o Super Albumina que aí no caso não é Whey Protein mas eu vou aproveitar que a gente já tá aqui e já vou falar dele Super Albumina a gente tem 25 gramas de porção 12 gramas de carbo e 11 gramas de proteína não posso não preciso nem falar né? a gente tem aqui muito carboidrato pra pouca proteína ou seja não vale a pena esse Super Albumina deles infelizmente não é uma boa opção e por fim a gente tem a Veg Protein que é a proteína vegana deles que não está disponível no momento mas a tabela nutricional é a seguinte 3 gramas de carboidrato pra cada 25 de porção e 17 gramas de proteína então tem pouca proteína tá? tem menos proteína é... se a gente fosse aumentar um pouquinho ainda assim é... mesmo se a porção fosse de 30 gramas ainda assim não seria uma mudança muito grande aqui então não é lá uma proteína bem boa até porque tem bastante carbo também se a gente aumentasse um pouco aqui a gente teria mais carbo então assim por ser uma proteína vegana a gente até entende que é mais complicado porque você tem que tirar proteína de arroz e ervilha e por isso também que fica mais caro não tem o preço aqui mas eu imagino que seja uns 120 reais por aí que é a faixa de uma proteína vegana que não é Whey Protein todo Whey Protein nenhum Whey Protein é vegano porque Whey Protein vem do soro do leite proteína vegana é de arroz ervilha soja e essas fontes naturais combinado? então é isso veredito final qual que vale a pena? o que vale a pena é esse Pure Whey é o que tem melhor custo-benefício da marca é o que tem uma tabela muito boa e entrega o que a gente precisa no Whey Protein então essa é a minha recomendação da probiótica pra você e se você gostou deixa o like aí comenta tira suas dúvidas se inscreva no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta pra mais um vídeo dessa vez pra analisar a marca Black School eles tem uma gama bem grande de suplementos e tem alguns Whey Protein muito interessantes pra gente estar analisando tá bom? bora lá então estamos aqui no site o primeiro Whey que a gente vai analisar é o 100% HD deles que vem o concentrado hidrolisado isolado e o hidrolisado a tabela é a seguinte vamos lá 30 gramas porçãozinha padrão 5.9 de carbo ou seja uma porção aí de carbo um pouquinho altinha mas ainda aceitável 21 gramas de proteína ou seja já não é assim das melhores tabelas não é péssima mas não é das melhores tabelas tá bom e gordura 1.9 que também é aceitável ou seja é um Whey Protein ok não é bom não é dos melhores mas também não é ruim não é péssimo ele fica ali numa nota 6 de 10 vamos dizer assim tá o preço é um preço ok pra 900 gramas tá 100 reais tem opções mais baratas própria Growth Ravena Health Time tem umas opções mais em conta mas assim então aí não tá nenhum absurdo esse preço tá bom então tá tá na média tá mediano vamos ver outra opção de Whey deles tem o Protein 7 Blend tá que é Whey Protein concentrado proteína isolada soja Whey Protein isolado caseína albumina bife protein uma mistureba de proteína são 7 tipos né e a tabela é a seguinte olha o ponto importante vem 837 gramas não é 900 mas é 89,90 então é mais ou menos a mesma coisa que o outro nesse daqui a porção é de 40 gramas ó então temos 9 gramas de carbo beleza tá dentro proteína 25 tá baixo tá bom tá baixo não o ideal é que fosse um pouco mais então esse daqui também não é um Whey Protein de alta qualidade é um Whey Protein mediano tá pelo custo que é um Whey Protein mais ou menos mais ou menos então assim eu não escolheria tá vamos ver outra opção tem esse aqui Whey que é só Whey que custa 69,90 mais barato ainda 900 gramas também e a tabela é a seguinte 25 gramas a porção vem 12 de carbo 11 de proteína ou seja esse daqui eu nem preciso falar né a qualidade desse Whey Protein é bem baixa é bem baixa vem mais carboidrato que proteína sendo que se você compra Whey você quer proteína não carboidrato então esse daqui fuja não escolha essa opção tá não compensa e eles colocam né Whey Protein concentrado mais isolado mais hidrolisado aí você pensa caramba deve ser um Whey Protein bom mas aí você vai ver a tabela a tabela entrega pouquíssimo pouquíssima proteína tá menos proteína do que carboidrato que é um uma tristeza aí temos aqui o 3 HD ele é um pouquinho mais caro custa 119 tá e ele tem ele tem aqui ó a tabela boa 40 gramas a porção e ele já tem 4,5 de carboidrato que é aceitável só que ele tem ó 32 gramas de proteína ou seja ele tem uma concentração boa de proteína então até agora esse é o melhor Whey da Black Skull inclusive eu já tomei ele eu gosto bastante é inclusive o pote preto que tá aqui atrás tá então eu gosto bastante porque ele tem um preço razoável não é dos mais baratos mas também não é dos mais caros é um preço mais baixinho ele é gostoso e também a tabela dele é bem fiel é um Whey Protein concentrado tá que é tudo bem fala que é hidrolisado concentrado isolado mas isso aqui é pra boi dormir tá a gente tem que analisar aqui e aqui mostra que é um Whey Protein que tem 80% de concentração então tá bom é um Whey Protein assim de uma qualidade bem interessante por um custo-benefício muito bom ou seja até agora esse é o melhor a melhor opção da marca temos o Whey 4HD esse daqui vem 2,2 kg por isso que ele é bem mais caro também se a gente for dividir por dois temos 130 reais por um quilo então fica aí na faixa de um 110 também se a gente for ver 900 gramas ou seja também não é muito caro esse daqui é um preço acessível pelo quanto ele entrega tá e no caso esse 4HD ele tem na porção de 26 gramas você vê como cada Whey tem uma porção diferente tem o Whey de 40 de 26 de 35 de 25 então é importante você olhar a porção pra quando você fazer a leitura aqui ser proporcional que não adianta você querer comparar uma tabela de uma porção de 40 com uma tabela de uma porção de 26 os números não vão bater lógico um é 40 outro é 26 então você tem que fazer a regrinha de 3 quando você quiser comparar um Whey com o outro pra dose ser a mesma e você ter uma noção da qual é a proporção de cada macronutriente aqui no caso então 26 gramas entrega 4 gramas de carbo né aceitável 20 gramas de proteína então também é aceitável é o Whey protein de qualidade ou seja é uma opção muito boa também tá eu uso 3HD mas o 4HD também é muito bom e pode ser uma uma opção bem interessante pra você aí que tá procurando Whey de qualidade e temos também o zero o zero no caso ele tem ele não tem lactose tá então é zero lactose a tabela dele é boa vamos ver 23 gramas é a porção ó já mudou de novo carboidrato 1.8 beleza caraca 20 gramas de proteína por porção de 23 ou seja a qualidade desse é muito bom é um Whey protein isolado de verdade só que ele custa 180 conto e nem vem não vem nem 900 gramas ou seja é um preço muito elevado não compensa o custo-benefício apesar da tabela ser melhor porque você vai pagar muito mais caro pra ter uns gramas a mais de proteína sendo que é só você complementar um pouquinho a mais do concentrado entendeu não vale você pagar 60 conto a mais pra ter essa melhora não é significativo é irrelevante pensando nos resultados tá então é só pra status mesmo porque pra resultado não compensa usar isolado ou hidrolisado e temos aqui também o Whey 100% HD que tá 100 conto 900 gramas então a tabela boa ou a tabela boa não preço bom mas a tabela vamos ver a tabela acho que a gente já analisou esse né a gente já analisou a gente já analisou foi o primeiro então acabou essas são as opções de Whey da Black School tá se eu for falar pra você qual que é a melhor relação custo-benefício eu posso garantir que é essa aqui na minha opinião tá porque a 3HD tem um preço legal entrega boa uma qualidade boa então é o que eu já usei também até tô usando e tem uma qualidade bacana um sabor bom tem uma tabela nutricional legal tem um preço bacana compensa eu comprei na verdade pelo mercado livre então eu consegui pagar até mais barato do que tá no site oficial o que é engraçado isso né mas compensa bastante você fazer um teste se você quiser e se você não quiser se você não tá convencido da qualidade desse Whey você pode olhar diversos outros que temos aqui na playlist Whey protege diversas marcas das mais famosas das menos famosas das nacionais das importadas pra que você domine o mercado de Whey e saiba qual escolher e qual preço a se pagar tá bom um forte abraço então e a gente se vê no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta pra mais uma análise dessa vez pra analisar o Bodybuilders tá o Whey protege dessa marca vamos ver aqui tem várias opções a gente vai a gente já viu a questão do Whey do Axi Whey né que a gente viu separadamente porque muita gente pesquisa por esse Whey porque tem um custo-benefício muito bom mas já falei que o custo-benefício dele é bom como hipercalórico não como o Whey Protein porque tem muito carboidrato mas a gente vai analisar agora nesse vídeo os outros os outros Whey que eles tem à venda e olha eles tem Whey pra caramba tá bom então vamos conferir aqui bora lá o isolado em pó né o isolado em pó de 400 por 90 reais ou seja chocante né vamos ver a tabela por ser um Whey Protein isolado por 90 conto tá barato vamos ver se entrega uma boa tabela vamos lá porção de 60 gramas a gente tem 7,5 de carbo tá bom uma proporção ok e 48 gramas de proteína ou seja uma proporção boa ou seja é um Whey Protein bom é um Whey Protein que ele não me parece muito Whey Protein hidrolisado ele parece mais um concentrado pela tabela tá mas por 90 reais tá show de bola é um Whey Protein que compensa muito por 400 reais nem sonho né mas por 90 conto se você for pensar que são 2 quilos tá quase de graça inclusive eu acho que eu tô precisando comprar uns Whey aí eu vou dar uma averiguada nessa oportunidade aqui porque tá muito boa mesmo tá bom continuando então a gente vai analisar agora os 6 concentrado deles aqui vamos ver esse daqui é 44 nossa tá 44 reais também 2 quilos baratíssimo vamos ver se a tabela é boa 40 gramas a porção 30 gramas de carbo tá alto e 20 de proteína tá baixo ou seja esse não é um bom Whey tá barato mas isso não significa que ele seja bom o Axi Whey eu recomendo você ver o vídeo específico sobre ele tá é um vídeo que eu falo só sobre ele vou deixar aqui no canto pra você acessar mais fácil e temos também agora esse outro aqui o isolado em pó que ele é mais caro mas tá 134 reais e ele vem 2 quilos também então por ser isolado também não tá caro um isolado costuma custar 180 reais pra vir 1 quilo só 900 gramas então vamos ver a tabela 40 gramas a porção 4 de carbo ok aceitável 32 tá bom só que isso aqui é interessante porque parece muito mais uma tabela de um Whey Protein concentrado então a tabela é boa mas como isolado eu acho que ele deveria ter um pouco mais de proteína mas ainda assim é uma opção legal porque está pagando aqui 70 reais o quilo ou seja baratíssimo vamos analisar agora o esse daqui 100% Whey Protein concentrado deles esse daqui é o refil de 1.8 quilo tá 45 reais ou seja tá também muito barato caraca tá tudo muito barato aqui 50 gramas vem 27 de carbo 17 de proteína ou seja péssimo esse daqui tá ruim porque nossa senhora tem muito mais carbo do que proteína e tem pouquíssima proteína nem dá pra chamar isso aqui de Whey Protein eu acho que é uma sacanagem chamar isso de Whey Protein na real tá minha opinião nem tá que nem leve em conta esquece esquece que eu falei dele vamos olhar esse outro aqui ó Optimum Isolate tá esse Optimum Isolate ele tá 80 reais 2 quilos então também tá baratíssimo e ele vem uma porção de 40 gramas 10 de carbo 26 de proteína ou seja também tem uma concentração baixa tá o ideal aqui é que fosse no mínimo 32 31 ali e tal 26 tá bem longe então não compensa não é isolado nem aqui nem na China tá aqui temos Whey Protein concentrado em pó de 500 gramas vamos ver esse aqui 17 reais 17 reais 500 gramas não tá tão ruim daria 34 reais 1 quilo né mas se a gente analisa a tabela vamos ver 50 gramas vem 27 de proteína ou 27 de carbo e 19 de proteína ou seja tá fraco tá fraco não compensa nem por 17 reais tá bom só se você quisesse ter como hipercalórico mas como Whey Protein não compensa aí temos aqui esse outro esse Giant aqui que tá 72 reais vamos ver se ele compensa 72 reais 2 quilos tá muito barato também e 30 gramas 24 de proteína 2 de carbo e 1 de gordura ou seja esse Whey Protein é bom ele tem 80% de concentração ó de 30 gramas 24 é proteína esse está aprovado por 71 reais 2 quilos ele tá muito muito barato recomendo tá eu nunca usei mas eu recomendo pela tabela tá não sei o sabor temos também aqui ó outra opção que é esse Beauty Fit Slim 27 reais 900 gramas vamos ver se esse tem uma tabela legal se tiver uma ótima opção também porque tá baratão nossa senhora tá barato até demais dá até medo vamos ver vamos ver 50 gramas vem 13 de carbo 20 de proteína esse daqui a concentração de proteína é muito baixo então não é uma opção lá muito boa e por fim a gente tem aqui o Six Gold é o último que a gente ainda não analisou esse daqui tá 80 reais 2 quilos 40 reais o quilo tá barato e ele vem uma porção de 30 gramas 2 de carbo e 27 de proteína ou seja essa é até agora até agora não esse é o último essa é a melhor opção que a gente viu aqui até agora em questão de tabela tá e tá muito barato de 400 por 80 reais o que tá acontecendo será que eles estão limpando o estoque será que tá no fim da data de vencimento porque tá barato demais então minha gente meu amigo minha amiga esse site tá bombando de promoção esse isoprotein compensa muito tem vários aqui que dá pra você aproveitar esse giant way compensa bastante esse Six aqui também então aqui no site a gente viu três opções legais pra você tá adquirindo com um preço bom e uma tabela boa os outros eu não recomendo mas esses três eu acho que vale muito a pena combinado? então é isso se você quer conhecer outras marcas assista aqui na playlist Max Titanium Integral Médica Darkness Probiótica Ultimate Nutrition enfim tem opção de sobra pra você conhecer entendeu? o mundo do Whey Protein saber analisar uma tabela nutricional e nunca mais ser enganado por um vendedor de loja de suplementos um forte abraço então se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandra estamos de volta para mais um Whey Protein aqui pra você dessa vez o Combat da Muscle Farm tá? vamos analisar ver se ele é bom qual que é o veredito aqui e se você deve ou não comprar segundo a minha opinião claro então bora lá entrei aqui no site da Netshoes que tem a tabela nutricional e também tem uma noção de preço R$90 900 gramas é um preço bem bacana é um preço bem bom assim ele é um pouquinho mais alto do que da Growth do que de algumas outras que a gente viu mas em comparação a 90% do que a gente analisou é mais barato então o custo-benefício dele é bom em relação ao preço agora vamos ver em relação à tabela a tabela que vai falar se realmente é bom se vale a pena ou não então abrindo aqui a tabela temos porção 25 gramas 25,5 carboideato 2 gramas ou seja aceitável gordura 1.8 ou seja também aceitável agora proteína 20 gramas isso é bom ou isso é ruim isso é ótimo a concentração desse whey aqui chega na casa dos 80% de proteína então pra cada 100 gramas de whey você tem 80 gramas de proteína e isso é o que a gente espera de um whey protein concentrado então esse daqui ele atinge as nossas expectativas ele é um whey honesto é um whey que entrega um bom produto pelo preço que vende logo se você está cogitando comprá-lo pode comprar que é tranquilo não sei do sabor no caso aqui a gente está vendo acho que é de morango não sei se ele é gostoso se não é mas em relação à parte nutricional ele entrega o que se compromete tá bom então aproveita se você quiser conhecer outras marcas aqui na playlist a gente tem diversas opções você pode analisar outras marcas outros whey enfim dá uma olhada até pra você ir conhecendo melhor as marcas entender a questão comparativa e ver qual que é o ideal pra você um forte abraço então bons treinos e eu te espero no próximo vídeo até logo tchau olá aqui é o Victor Palandi e estamos no Mercado Livre a Whey Protein no Mercado Livre é uma ótima opção um ótimo lugar pra você comprar porque é um lugar democrático tá então eu vou te mostrar aqui como procurar como pesquisar o que levar em conta enfim uns pontos bem legais aí show de bola então vamos lá olhando aqui temos a opção de comprar no supermercado temos a opção de comprar no geral a gente pode escolher versão full a gente pode escolher sem full mas o que é legal a oferta do dia é um ponto bacana de se encontrar porque a gente pode encontrar vários vários bons negócios né por exemplo esse aqui 1.8 quilo por 68 reais a gente já analisou o Profit Labs a gente já analisou esse suplemento aqui na nossa playlist então você pode dar uma olhada lá na qualidade dele ou então por exemplo esse da Integral Médica a gente também analisou ele na na nossa playlist você pode também dar uma olhada tem também aqui Black School também tá na playlist Probiótica então dá tudo você consegue analisar o True Way também o bacana é que aqui você pode encontrar ótimos negócios que que você às vezes não encontra no próprio site oficial ou então em outros sites maiores tá você pode por exemplo é colocar aqui ó pra cadê aqui o preço ó pode colocar um preço putz de que eu pagar entre 50 né que é o preço mínimo de um Way e até 130 então o que eu consigo nessa faixa de preço aí você joga aí vamos aí vamos pensar aqui ó a gente achou vamos pegar um Way protein legal aqui temos aqui ó esse top Way 3W da Max Titanium é um bom Way tá 119 reais né e ele é entrega full então chega no dia seguinte pelo menos aqui onde eu tô né aí se a gente pegar e copiar vamos jogar só ele então tô te mostrando como eu costumo fazer tá às vezes pra comprar aqui aí eu jogo então a gente vai achar aqui as opções que tem tem aqui ó de 114 então já tá mais barato 112 a gente pode organizar por preço então menor preço menor preço a gente tem esse daqui 89 né que dá até medo de tão barato que é mas temos outros aqui ó 99,90 olha só se a gente clicar vamos ver se ele realmente é realmente ele mesmo né aí se a gente for ver ele não coloca nem a tabela mas se for a tabela do 3W é realmente uma tabela boa a gente já analisou aqui no canal por 99 reais tá muito barato aí a gente pode pegar o mesmo nome e jogar no Google jogamos no Google a gente tem a 97 93 mas são designs diferentes aí tem que analisar ver se o design é se muda só o design ou se então a qualidade também muda e aí a gente entra aqui esse aqui tá 96 reais ó 96 reais boa beleza frete grátis vai chegar em casa ó a tabela aqui dele nossa a tabela dele tá bem desfocada né vamos ver se embaixo tem não embaixo não tem mas vamos imaginar que seja o E realmente da Top 3W aí beleza a gente achou o melhor preço 96 reais um E de qualidade a gente analisou aqui e você vai lá e compra então é basicamente esse o caminho que eu faço e eu costumo olhar bastante tabela né eu não ligo muito pra sabor eu ligo mais pra tabela mesmo eu gosto de comprar produto bom que vai fazer bem pra minha dieta né que vai encaixar legal nos meus macros então é esse padrão que você pode seguir pra você escolher o seu o seu whey protein dessa forma você vai tá tendo bom preço vai tá pegando loja assim mesmo que a loja não seja muito confiável se ela não entregar você pode assinar o Mercado Livre aciona eles e eles te devolvem o dinheiro então Mercado Livre você tem também mais liberdade pra comprar de lojas que você não conhece pra você conseguir pagar um preço melhor que se você compra direto com a loja você faz Pix transferência bancária imagina como você vai reaver o dinheiro agora se você compra por aqui você consegue acompanhar bem mais fácil tá bom então é isso o whey protein aqui no Mercado Livre é um ótimo lugar pra você encontrar bons preços eu recomendo bastante e sempre tem umas boas ofertas surgindo qualquer dúvida é só falar à tua disposição assista os vídeos aqui da playlist tá onde eu tô analisando cada marca cada tipo de whey pra você conseguir assim fazer a melhor escolha espero por lá até logo tchau tchau olá aqui é o Victor Paland estamos de volta pra analisar nesse vídeo os whey protein da MU a MU ela tem crescido bastante ela tem uma identidade visual muito engraçada é uma vaquinha por isso o MU e justamente o whey protein vem do leite da vaquinha então é uma relação interessante acho curioso a gente vai analisar aqui a qualidade desse whey o custo-benefício se compensa não não vou falar de sabor porque esse sabor é muito pessoal mas eu vou falar da parte nutricional mesmo combinado? bora lá então estamos aqui no site deles temos o whey concentrado e o whey MUC tá vamos analisar de início o whey concentrado todos aqui são iguais tá bom só muda a questão de sabor de pack então eu vou entrar aqui logo no não tem o natural não vou entrar nesse aqui então de baunilha 900 gramas tá o padrão de mercado assim dos potão 900 gramas 169 reais ou seja é um whey que ele tá no limite dos carinhos assim dos carinhos mais aceitáveis né porque tem uns que são muito caros mesmo mas assim ele tá junto com o preço da Ducks ele é um pouco mais caro do que os outros assim do que a probiótica então ele tá ali naquele meio ou seja é aceitável é um preço aceitável não é caro 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 mas também não é dos mais baratos tá bom bom em relação a tabela nutricional que nós temos aqui né vamos ver tabela nutricional aqui beleza a porção de 35 gramas do whey deles tem 11 gramas de carbo 18 gramas de proteína 1 grama de gordura ou seja não tenho o que falar é um whey de baixa qualidade tá bom porque ele tem pouquíssima quantidade de proteína mano um whey protein concentrado ele tem que ter 80% de concentração pra ser considerado bom ser considerado um whey concentrado da hora né o da Growth tem isso alguns outros que a gente analisou na playlist agora esse aqui tem 18 gramas sendo que deveria ser na faixa ali dos 26 nesse caso tal né então ele tá quase 10 gramas atrás do que realmente é aceitável então triste dizer isso mas esse whey protein ele não tem um preço muito convidativo né um preço ok assim um pouquinho carinho mas tá no limite ali igual da Dux só que a qualidade que ele entrega em relação a nutrição né a parte de tabela não é muito boa vem bastante carbo vem pouca proteína então acaba que até a palha pra quem tá buscando justamente o suplemento proteico né vamos então analisar agora o outro o Whey Mook tá o Whey Mook é ele é isolado hidrolisado ele é uma qualidade superior ao concentrado mas não compensa porque olha o preço o preço é 265 reais por 900 gramas a qualidade superior é mas pensando nos resultados da hipertrofia na perda de peso é uma superioridade irrelevante então não compensa você gastar pra tomar isolado pra tomar hidrolisado se o Whey concentrado pode fazer o mesmo trabalho por um preço muito mais muito menor então por mais que ele seja tenha uma qualidade maior de proteína mais proteína por dose etc o isolado hidrolisado eles não entregam uma boa qualidade de custo-benefício é mais fácil você comprar mais o Whey Protein concentrado e tomar mais proteína do que você comprar o isolado hidrolisado sendo que isso você vai gastar uma fortuna e que não vai trazer nenhum outro resultado extra tá bom e analisando aqui a tabela aí sim já é uma tabela melhor 3 gramas de carbono beleza tá baixo e 22 gramas de proteína pra cada porção de 27 gramas então a concentração mais alta de fato é bom é um Whey Protein bom esse mas o preço é de longe convidativo 265 reais tá se a gente for comparar com o Whey Protein da Growth o concentrado que é 80 8,16 24 então a gente compra 3 quilos do Whey Protein da Growth e ainda sobra uma merrequinha pra comprar sei lá uma coqueteleira nova tá bom então não compensa o custo-benefício a qualidade é superior mas o preço é muito mais alto então não vale a pena ou seja resumindo a MU ela é muito boa de marketing muito boa de identidade visual talvez seja gostoso eu acho que sim pelo menos eles tem uma uma bolacha de Wafer com proteína que é bem gostosinha e assim eu já comi beleza entrega um sabor gostoso entrega uma tabela linha legal assim porque é mais proteico do que um Wafer padrão mas se a gente for analisar o Whey isoladamente mesmo não compensa a qualidade nutricional tá bom você vai ter pouca proteína no concentrado vai pagar um preço mais elevado e por mais que seja gostoso o que a gente tá querendo é resultado o que a gente tá querendo é montar uma dieta realmente boa por um preço acessível então nesse caso ela não se encaixa é isso então qualquer dúvida é só falar à tua disposição um forte abraço e eu te espero num próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo vamos analisar os Whey Protein da MuscleTech tá abri aqui o site da GNCN suplementos a gente vai ter noção de preço pra gente analisar o custo-benefício se vale a pena ou não pra você bora lá então tamo aqui com esse primeiro que é o NitroTech o Whey Gold tá 1kg 250 reais ou seja olhando o preço já posso dizer pra você que não vale a gente tem opções muito melhores custo-benefício muito melhor no mercado porque é importado querendo ou não não é culpa deles que é mais caro você vai ter aqui uma taxação importação margem de lucro um monte de coisa que vai deixar o Whey bem mais caro e não é porque é importado que ele é melhor que os nacionais tá bom a gente faz ótimos Whey Protein aqui no Brasil então a embalagem é linda pra caramba mas assim não vai trazer nenhum resultado do que a embalagem feia que você vai comprar de qualquer outra marca mas vamos analisar a tabela tabela aqui a gente tem uma porção de 33g tem 2g de carbo ou seja pouco carbo tá certinho 24g de proteína ou seja bom assim bom não é nada uau não é o ideal mas assim tá bom não é ruim ok e gordura também tá dentro do esperado então a Whey Protein bom mas bom por 250 reais não compensa né então eu acho que não vale a pena a gente tem também o Whey Protein Plus Isolate tá ele vem 2kg quase 3 mas 700 reais mano gastar 700 reais no Whey pra 3kg por exemplo 3kg do Growth dá 8,16,24 240 reais 3kg da Growth aqui 3kg dá 700 reais mais de 700 então não compensa pelo custo-benefício mas olhando aqui a porção 41g a porção 3g de carbo beleza pouquinho carbo a proteína 30g também não é o ideal o ideal seria que aqui tivesse uns 32 33 31 vai 31 já seria melhor então assim 30 tá ali no limite né ok a gente aceita não é o ideal mas tá bom não é ruim e gordura também tá aceitável então assim é proteína isolada com hidrolisada mas se a gente for analisar a tabela deveria ter uma concentração maior porque o hidrolisado e isolado eles sempre costumam ter uma tabela melhor que o concentrado mas não é isso que a gente vê aqui então eu não acho que é um Whey assim tão bom ainda mais pra valer todo esse preço tá a gente tem também o Ultra Pure Whey Isolate deles que é 900 reais ou 900 gramas e é 260 reais também caríssimo caríssimo aqui zero carboidrato zero gordura e 25g de proteína aí sim uma concentração mais alta uma concentração melhor mas também não compensa o preço né ainda mais porque é isolado isolado só compensa pra quem é intolerante ou alérgico a a lactose tá então pra grande maioria das pessoas assim que não tem problema nenhum tipo a gente eu você eu acho que você não tem né problema com lactose se você tiver uso isolado se você não tiver não uso isolado não compensa a diferença de preço a tabela dele é melhor que o do concentrado é mas não vale a diferença de valor e por fim a gente tem o Premium Whey que esse daqui é mais em conta 2kg 270 reais ou seja tá pagando 130 por quilo aí já fica mais aceitável só que a tabela dele olha só a tabela dele não é das melhores tem bastante carboidrato até se a gente for analisar aqui a proteína a gente tem aqui uma concentração se a gente for fazer um cálculo rápido uma concentração de uns 50 de uns 50% então a cada 50 gramas de Whey Protein a gente tem aí uns é dá uma faixa de uns 50 e poucos tem que ser uns 80% né pra ser um Whey Protein bom concentrado 80% a cada 100 gramas de proteína 80 gramas de de Whey e nesse caso a gente não tem isso aqui então ele é ele ainda é muito caro pelo que ele entrega a gente consegue Whey's com essa qualidade mais baixa por um preço muito mais em conta coisa de 60 70 reais né então não vale a pena ou seja a MuscleTech ela tem nome ela lá fora é muito forte mas quando você traz pro Brasil paga importação o custo do dólar tudo mais ela não compensa e a tabela dela também não é nada UAU UAU dela mesmo é embalagem embalagem é linda pra caramba né mas a questão que tem dentro dela mesmo o pó ali não é muito muito UAU tá bom então meu veredito é foque em outras marcas mais baratas com uma tabela boa pra caramba a gente tem a Growth a gente tem diversas outras opções aí muito legais na nossa playlist que você pode estar assistindo qualquer coisa só chamar um forte abraço eu te espero no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo a gente vai analisar o Whey Protein da New Nutrition é uma marca de suplementos que eu não conhecia mas analisando aqui eles tem várias opções de Whey então vamos ver cada um deles pra entender se a tabela nutricional é boa se compensa o custo-benefício enfim se vale a pena você adquirir ou não bora lá começando então aqui pelo Whey Protein concentrado vamos ver esse primeiro aqui bom pelo preço 900 gramas 89 reais tá um preço bom tá um preço bem legal assim em comparação a concorrência então ponto positivo desde já vamos ver agora a questão da qualidade onde será que está aqui a tabela nutricional vamos ver onde está aqui você tem que clicar no sabor tá então o sabor amendoim por exemplo 5 gramas de carboidrato uma porção de 36 gramas sempre importante olhar a porção tá porque se você vai direto para os números da tabela você pode se enganar porque se a porção for 30 gramas vai dar um valor se a porção for 40 gramas vai dar outro então você vê uma 40 gramas com 10 gramas de proteína e uma 30 gramas com 9 gramas de proteína você pode pensar ó essa daqui tem 10 gramas tem mais mas se você olhar a porção a gente tá vendo porções diferentes se a gente equiparar as porções vai ver que aqui tem 10 gramas de proteína na verdade tem menos do que a outra porque ela tem mais proteína simplesmente porque a porção é maior certo? então sempre é importante olhar cada fabricante cada site até mesmo cada whey costuma ter uma porção diferente a gente já analisou aqui na nossa playlist sites em que marcas que mesmo o whey sendo deles cada whey tinha uma porção diferente então porção de 36 gramas primeira vez que a gente tem uma porção específica assim a maioria fica 30, 40 bom carboideato 5 gramas ok uma porção boa de carbo uma quantidade legal assim tendo um whey concentrado 24 gramas de proteína assim o ideal é que fosse 24 gramas de proteína pra 30 gramas de whey mas tudo bem passou um pouquinho ali né um pouquinho a menos na verdade menos proteína assim do que a concorrência menos do que a growth por exemplo mas aceitável e total de gordura também aceitável então o de amendoim é bem bom tá a gente vê os outros sabores olha que interessante isso é um ponto engraçado a porção do whey protein de amendoim é 36 gramas a porção do whey protein de baunilha é 30 gramas não sei porque a diferença né mas é importante analisar isso porque se você for seco olha você vai ver que aqui tem 5 gramas de carbo e o outro tem 2.6 você vai falar nossa mas que diferença a diferença é porque a porção diminui logo o número de carbo diminui tá bom bom então aqui tem a de baunilha tem menos carbo e tem 24 gramas igual o outro que é uma porção de 36 ou seja o de baunilha é superior ao de amendoim interessante também tem 1.4 de gordura menos gordura bom também vamos olhar o de chocolate chocolate 30 gramas também muda um pouquinho mas agora são todos mais ou menos parecidos vamos ver o natural o natural ele tem 24 gramas de proteína 3 de carboidrato 1 de gordura igual esse ao natural ele é muito parecido também então o whey protein deles é muito bom o whey protein concentrado deles é uma qualidade boa o preço é bom ou seja é uma marca muito interessante a se levar em conta vale a pena você colocá-la na sua lista fugir um pouco às vezes dos mais famosos e dar uma chance a eles eu não recebi nenhum dinheiro para falar isso eu estou falando com base realmente no estudo nutricional aqui vamos olhar os outros a gente viu o whey protein concentrado vamos ver o hidrolisado o hidrolisado ele nunca compensa porque ele é bem mais caro 200 reais e não é porque é mais caro que não é culpa das empresas é que hidrolisado ele passa por um processo chamado hidrólise e realmente a hidrólise ela custa mais e para a gente não faz diferença a gente não precisa de um whey protein hidrolisado o concentrado é mais do que o suficiente e se a pessoa tem intolerância à lactose ela pode tomar o isolado então o hidrolisado ele acaba não tendo muita relevância ah Vitor o tempo de absorção dele é mais rápido mas ok isso implica no que? não serve para nada falando estatisticamente não é significativo você não vai ter mais hipertrofia porque digeriu mais rápido ou não não vai perder mais peso porque digeriu mais rápido ou não entendeu? então a qualidade é muito boa 28 gramas de proteína zero gorduras para uma porção de 34 gramas beleza bem bom realmente a tabla nutricional do hidrolisado é melhor do que a do concentrado mas a diferença de preço não compensa não vale a pena porque ele é muito mais caro e e por ser um pouquinho melhor mas um pouquinho também que não é tão relevante a ponto de custar mais que o dobro tá bom? vamos olhar agora a proteína whey protein isolado vamos ver o isolado dele já cai para 143 então é um pouquinho mais barato só que ainda assim é 60 conto mais caro que o concentrado vamos comparar aqui vamos pegar o de baunilha 30 gramas a porção 1 grama de carbo 0,99 26 de proteína 0 de gordura ou seja a tabela dele é muito bom vale a pena compensa bastante pensando em qualidade nutricional mas pensando em custo benefício não vale a pena porque é muito mais caro a não ser que você tenha intolerância à lactose aí sim acaba sendo relevante usar o whey protein isolado eles tem outros whey protein aqui tem o zero lactose zero lactose olha até que não é tão mais caro interessante vamos ver a qualidade isso aqui é bom para quem tem alergia à lactose então em vez de você pegar o isolado só por causa disso você pode pegar esse whey deles que é zero a qualidade a qualidade é igual de um concentrado 2 gramas de gordura uma porção de 30 24 de proteína e 2 de carboideato ou seja uma tabela nutricional bem boa bem ok tá bom compensa bastante se você tem intolerância à lactose tem esse whey protein complex aqui deles vamos ver o que é bem barato 1,289 reais já estou começando a achar que não é tão bom porque quando é muito barato assim a gente desconfia vamos ver a porção aqui é 40 gramas 11 de carbo 25 de proteína ou seja é o bom é que tem pouca gordura 0 gramas de gordura praticamente então assim tem muito carbo não deveria ter tanto carbo e tem uma pouca proteína tem menos do que o concentrado ou seja pensando em valor que é o mesmo tudo bem que aqui você leva 300 gramas a mais mas compensa mais você pegar o whey protein concentrado do que o whey protein complex tá bom mas ele não é tão ruim não ele só é inferior ao concentrado vamos ver o pro o whey pro a whey pro parece ah não tem aqui o whey pro 1kg 71 reais esse é barato vamos ver a qualidade dele 40 gramas 10 de carbo 23 de proteína 2 de gordura olha até que não é tão ruim pelo preço mas ainda assim é inferior ao é inferior ao concentrado tá bom então entre esses whey protein mais baratos eu prefiro o concentrado de fato e por fim o 3W que é uma linha famosa toda marca de suplemento tem uma 3W 3W nada mais é do que a combinação de concentrado com isolado com hidrolisado aí você vai pensar putz deve ser muito bom uma mistura de 3 whey na prática não muda nada porque pro corpo ele vai quebrar os whey protein da mesma forma vai tudo virar aminoácido entendeu então ele vai abrir e falar legal esse é hidrolisado ah esse é isolado tá bom vai tudo pro mesmo balaio vai tudo pro mesmo balde então 125 reais o preço tá dentro pra ser um 3W é mais ou menos essa faixa de preço mesmo tá então o preço tá ok e os vamos ver aqui a tabela 30 gramas a porção e carboideato 2 gramas tá ok 25 de proteína beleza e 0 de gordura show de bola esse é um dos melhores do E3W que a gente analisou aqui no canal então se você cogita levar dessa dessa linha compensa apostar nessa marca New Nutrition tá bom porque o preço tá condizente o da Integral Magic acho que é 119 do Max Titanium acredito que seja 129 entendeu então tá na faixa ali resumindo a gente analisou todos os Whey Protein aqui é uma marca que tem uma tabela nutricional boa entrega um bom aporte de proteínas o preço é muito condizente é muito sóbrio é preço assim que fica na faixa realmente de um bom custo-benefício então se você quiser testar New Nutrition pode ir tranquilamente que vai entregar o que você precisa é um preço justo o produto é honesto não tem nenhum Whey Protein aqui que é cheio de carboidrato que a gente costuma encontrar em algumas marcas é um Whey Protein que realmente é proteico faz o papel que tem que fazer tá bom se você quer olhar outras análises de outras marcas veja aqui na nossa playlist tem vídeo de sobra marca de sobra pra você ver das mais famosas as menos famosas pra você escolher de fato o Whey Protein que mais que mais se encaixa com o sabor que você gosta com o preço que você pode pagar e com a tabela nutricional que você precisa um forte abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palange e vamos analisar agora o Whey Protein da Nutrify se você já viu essa marca em alguma drogaria saiba que é bem comum ela é bem distribuída e a gente vai entender se vale a pena dar um custo-benefício se a tabela nutricional é boa bora? sim bora então vamos lá o Whey Protein deles se chama Clean Pro Whey então a gente tá vendo aqui direto no site deles mesmo primeira coisa entrega 450 gramas por pote isso é metade do que um pote tradicional beleza? e o preço olha só 156 reais ou seja é um preço bem alto se a gente fosse colocar num pote padrão de 900 gramas significa que o pote custaria uns 300 conto e só título de comparação o da New Nutrition tá 90 reais o da Growth tá 80 reais então um tá 80 um tá 90 e aqui tá 300 né em termos proporcionais logo não compensa em termos de preço vamos ver se a tabela é boa vamos lá tabela informação nutricional então a porção é de 30 gramas tá 30 gramas aqui beleza vamos analisar 2 gramas de carbo ok tá dentro 23 gramas de proteína tá dentro e 0 gramas de gordura tá então é uma proteína assim é um Whey Protein bom é um Whey Protein que tem uma quantidade ok o que eu achei interessante é que eles falam que é a base de Whey Protein isolado e hidrolisado e Whey Protein isolado e hidrolisado eles costumam ter um aporte maior de proteínas por dose costuma ser 26 27 mas tudo bem mas ainda assim é um Whey Protein que se assemelha muito a um concentrado e que entrega o que se propõe é um Whey Protein bom só que pelo preço não compensa tá bom 150 reais 450 gramas é realmente muito caro pelo que entrega mas né você é livre se você gostar da marca quiser arriscar fique à vontade dê o meu parecer dê a minha opinião aqui na playlist do canal você vai encontrar análises de diversas outras marcas com ótimos custo-benefício recomendo você olhar o da Growth você olhar o da New Nutrition e você olhar o da da Health tá então são três marcas aí que você pode estar dando uma olhada que tem ótimo custo-benefício uma ótima uma ótima qualidade é isso então se inscreva no canal fico te esperando lá no próximo até já tchau tchau piracanjuba roda a vinheta aqui é o Victor Palandre então vamos analisar o whey protein da piracanjuba vamos lá será que vale a pena será que compensa será que é bom primeiro ponto aqui todos os whey deles né esses esses negocinhos que eles vendem é zero lactose tá então um ponto positivo para quem tem intolerância e alergia a lactose agora vamos analisar a tabela nutricional tá eu não vou falar de sabor porque sabor é muito é muito pessoal né tem gente que não gosta tem gente que gosta então eu deixo o sabor para você decidir mas a tabela é científico não existe opinião quando a gente fala de nutrição não existe opinião na ciência na saúde nada a gente vai por fatos científicos tá então aqui não é minha opinião aqui é simplesmente a verdade bora 0% lactose beleza sem adição de açúcares bom com colágeno que não serve para nada né colágeno é uma proteína como qualquer outra você tomar colágeno por meio de suplemento não faz com que esse colágeno vá para a sua pele porque quando ele cai no estômago o corpo quebra o colágeno como qualquer outra proteína ou seja o corpo quebra o colágeno como se quebrasse frango leite ovo carne vermelha whey qualquer coisa entendeu então o corpo não consegue diferenciar proteínas ele tudo se baseia em quebrar e virar aminoácidos logo colágeno aqui é só mais uma coisa de marketing mesmo bom em relação a porção vamos lá a porção deles que vem 250 ml nesse negocinho 17 gramas de carbo sendo e também 23 gramas de proteína tá e não importa que tem whey 9 de whey 9 de caseína 9 de colágeno isso é indiferente pra gente o importante é ter proteína 23 gramas bom um ponto legal aqui isso equivale a uma dose de whey padrão uma dose de 30 gramas de whey equivale a mais ou menos 23 24 gramas de proteína então é uma dose considerável uma dose legal a gordura tá ok também 2 gramas beleza é o que vem também no whey protein concentrado em média numa dose de 30 gramas que é uma dose padrão agora o que atrapalha um pouco a qualidade desse whey é a questão do carboidrato tá porque vem 17 gramas de carbo então ele deixa de ser um pouco fit ele passa a ser menos fit tá bom porque por exemplo um whey protein concentrado na porção de 30 gramas ele tem em média 23 gramas de proteína e uns 4 gramas de carbo ou seja está levando 4 vezes mais carboidrato nessa bebida e não que seja um problema se na sua dieta você tiver espaço pra 17 gramas de carboidrato por meio do whey deles tudo bem só que eu acho mais gostoso carboidrato você comer por exemplo você pode comer doce de leite você pode comer uma colherada de doce de leite entendeu pra repor a diferença de carbo não necessariamente tomar o carbo do whey porque você tá deixando de aproveitar o sabor a comida né então é mais a minha opinião mesmo mas ok passa né se você tiver noção de encaixar na dieta agora vem uma opinião relacionada a custo-benefício tá aqui a gente não tem preço eu vou jogar no google aqui só pra gente ter uma noção abri aqui na magazine do luís um whey deles tá pra gente ver o preço olha só 5,90 custa o negocinho de 250 ml dele que a gente acabou de analisar a tabela 5,90 se você tomar um desse por dia vamos arredondar pra 6 reais se você tomar um desse por dia você gasta 180 reais pra tomar esse whey todo dia o que equivale a uma dose de 30 gramas de um pote tradicional um pouco de matemática aqui talvez fique confuso mas vamos lá você pagou 180 reais pra ter 30 gramas de dose então é como se você estivesse comprando 900 gramas se estivesse comprando um pote 900 gramas de whey protein por quê? porque uma dose desse whey tem 23 gramas de proteína e uma dose de 30 gramas de um pote vem 23 gramas de proteína em média então se são 30 dias são 30 doses 30 doses de 30 900 gramas beleza? um pote a 180 reais não é um preço muito convidativo você consegue comprar por exemplo da Growth por 80 da New Nutrition por 90 você consegue comprar até mesmo da Dux que é um dos mais caros a 160 170 então tá bem mais caro do que um whey protein mesmo sem dizer que vem bastante carbo aqui também não vem só proteína o que pode bagunçar um pouco a sua estratégia dietética além disso é muito mais fácil você então pensando em economia comprar um pote de 900 gramas fazer fazer copinhos com a dose e jogar leite você pode até jogar uma fruta pra dar um saborzinho jogar sei lá um suquinho o que você quiser e você monta as suas doses entendeu ah Victor vai dar um pouco mais de trabalho vai mas você vai economizar bastante então vai muito do seu bolso e vai muito da sua vontade se você gosta da bebida toma todo dia se você tem dinheiro toma todo dia mas se você quer economia custo benefício compensa mais você comprar um pote do D-Way da Growth do Nutrition Dux Integral Médica Darkness Max Titanium qualquer uma fazer as suas próprias doses e levar dentro da sua bolsa levar dentro da sua mochila aí você balança e toma durante o dia na hora que você tiver que tomar de café da tarde sei lá de café da manhã beleza então minha recomendação é essa pra você economizar mais mas é um é um Whey legal é um Whey que deve ser gostosinho ele tem 23 gramas por potinho então é uma dose legal e eu tenho certeza que pode se encaixar na sua rotina então vai muito do seu bolso você fazer a escolha entre você montar suas próprias doses ou você comprar essas doses prontas qualquer dúvida é só falar então analise aí outras marcas de Whey que tem aqui na nossa playlist e eu te espero no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e vamos analisar os Whey Protein da Profit tá é uma marca que tem várias várias linhas de Whey muito interessante pra gente estar analisando cada um vendo qual que compensa mais qual tem uma tabela boa e assim te ajudar a fazer melhores escolhas combinado? Bora lá Qual será então que é o melhor Whey da Profit vamos analisar aqui estamos olhando o Isopro Definition que é o Premium Isolate Protein deles é proteína isolada um nome todo bonitinho que é pra marketing mas o que importa mesmo é isso aqui informação nutricional isso aqui nunca engana nunca mente isso aqui as pessoas podem falar com palavras bonitas marketing etc mas a informação nutricional ela é ela passa pela Anvisa essas coisas de órgãos de governo e aí a informação tem que ser sempre verdadeira e sem mimimi logo aqui tem a verdade vamos ver porção de 30 gramas tem 2 gramas de carbo 26 gramas de proteína e 0 de gordura ou seja é uma proteína isolada bem boa uma proteína isolada que realmente compensa ser isolada né porque ela tem mais proteína tem quase 27 gramas não tem gordura e tem menos carbo só que proteína isolada o whey protein isolado ele nunca compensa ele só vale a pena pra quem tem intolerância ou alergia a lactose porque proteína isolada costuma ser sempre mais caro 150 180 200 reais então você pensa poxa Vitor mas a isolada não tem um tempo de absorção menor que da concentrada tem mas isso também não implica em nada isso não não faz nenhuma diferença pra hipertrofia pro emagrecimento esse negócio de terminar o treino tem que tomar logo o whey ai meu Deus cadê meu shake esse daí caiu por terra é mito e e e a questão também aqui do 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 whey protein é que beleza a tabela é melhor é melhor que a do concentrado mas isso não se reflete também num bom custo-benefício porque por coisa de 3 gramas você vai estar pagando o triplo do preço às vezes ou pelo menos o dobro então não vale a pena é melhor você usar o concentrado mesmo do que o isolado tá bom vamos ver agora a outra deles o isopure whey 100% whey proteína isolada então esse não é o premium mas deve ser também bem bom aqui ó já muda a porção a porção deles aqui é de 62 gramas 2 gramas de carbo ótimo bem baixo 55 gramas de proteína tá legal também deixa eu ver aqui se a gente dividir por 2 dá 30 gramas de porção e aqui dá 22,5 ou seja tá bom e não tá né porque pra ser um whey protein isolado a gente espera que tenha mais proteína e aí tem o tanto de proteína que um whey protein concentrado então ele não é lá um um whey protein isolado tão tão boa assim tá bom o outro é superior mesmo o outro deve ser mais caro também mas compensa mais eu não compraria esse vamos ver esse outro aqui ó mix proteico como que funciona ele é formulado com blend de proteína soro do leite trigo caseína isolada de soja e albumina tá bom 40 gramas a porção 8 gramas de carbo 26 de proteína 1 de gordura ou seja a tabela também não é muito boa tá tem mais carbo a proteína vem menos tá então vem o mesmo mesmo ou um pouco menos do que o concentrado e beleza 1 grama de gordura não é relevante então não é um whey protein lá muito superior ainda mais pensando em um proteína isolado tem o 3W 3W é padrão né quase toda marca tem que é a mistura de isolado com hidrolisado com concentrado tá os 3 tipos de whey por isso que é 3W e ele vem numa porção de 40 gramas opa é 4.8 gramas de carbo ok tá dentro 30 gramas de proteína ok o ideal é que se fosse uns 32 gramas mas 30 tá dentro e 1.6 de gordura tá bom tá legal então é um 3W bom vamos ver o Pro Whey Advanced Pro Whey Advanced ele é a proteína concentrada deles é o whey protein concentrado então não é bonitinho mas não passa de um whey protein concentrado tá é bom a gente deixar sempre isso claro porque é o que realmente né vale realmente compensa né o que realmente importa a porção de 40 gramas beleza carboideato 9.2 um pouco alto de carbo e 24 gramas de proteína ou seja baixo lembra que eu falei que tem um problema de uns 32 significa que tá 8 gramas a menos ou seja esse whey não vale a pena tá não é um whey protein concentrado de boa qualidade vamos ver esse outro aqui Pro Whey Combat esse daqui é feito com whey protein concentrado também olha só esse aqui esse é pior ainda meu Deus esse é terrível porção de 40 gramas vem 20 gramas de carbo e 16 de proteína ou seja vem metade da porção em carboideato em açúcar e 16 gramas de proteína só então não é um whey protein muito bom porque ele tem pouco pouca proteína ele tem pouco whey né então eu não entendo não vale a pena deve ser bem barato esse mas não compensa tá e vamos ver esse Supreme Whey é um blend de proteínas com whey protein concentrado isolado hidrolisado é praticamente um 3W vamos ver 40 gramas 8 de carboidrato ok vai 27 de proteína baixo também deveria ser uns 32 né pelo menos uns 30 32 e 2 de gordura tá bom então também não é um whey protein muito muito bom e aqui a gente tem o 100% Premium Whey que é whey protein concentrado porção de 40 gramas ele tem 28 de proteína 6 de carboidrato e 1.6 de gordura ou seja também deixa desejar um pouco na concentração de proteína e tem por fim o whey para mulheres o que não significa que homens não possam tomar tá bom na verdade a única diferença que ele tem é que eles adicionam colágeno hidrolisado que não serve pra nada na pele porque o corpo quebra o colágeno como qualquer outra proteína então é importante o colágeno que você toma o colágeno hidrolisado ele vai virar aminoácido ele vai virar proteína ele vai virar uma coisa normal lá no seu corpo entendeu é como se fosse um frango como se fosse um whey normal o colágeno não vai pra pele o corpo não entra assim e fala hum é colágeno manda pra pele não é assim o corpo entra e vê ah colágeno tá bom vamos digerir então ele não faz melhorar a elasticidade da pele não existe nenhum estudo que comprove isso então ele pode ser usado por homens não vai mudar em nada tá bom vamos ver aqui a qualidade porção de 40 gramas 9 de carbo 24 de proteína e 1 de gordura ou seja bem baixo também tá bom deveria ser aqui 30 32 e tá 24 então eu não iria desse basicamente é isso a gente terminou então aqui as opções do de whey protein do a profit basicamente nenhum compensa tá o que é melhor assim vamos dizer é esse isoprodefinition que a gente é proteína isolada mas que ainda assim o preço é mais elevado whey protein isolado nunca compensa e tem também o 3w que ele é mais aceitável tem 30 gramas de proteína por porção de 40 mas também não é nada assim uau ou seja tem marcas melhores com custo-benefício melhor com mais qualidade como a growth new nutrition que eu indico mais do que o do profit beleza essa é a minha opinião minha visão e espero que você tenha gostado qualquer dúvida é só deixar nos comentários assista aos outros vídeos da nossa playlist pra você conhecer mais marcas e entender mais a fundo a tabela nutricional de vários whey's de todos aí que estão à disposição no mercado e a gente vai se falando te espero no próximo vídeo então até logo tchau tchau olá olá certo recompensa o custo-benefício tá bom até porque todos os whey's são muito parecidos os de qualidade obviamente então assim um de qualidade da Max Titânio não é muito superior a um de qualidade da Integral Magic e vice-versa entendeu porque eles são muito similares agora vamos olhar a tabela então aqui pra gente entender o porquê que ele é tão mais caro primeiro ponto é ah sim por que que é mais caro olha que interessante esse é um whey protein grass fed que significa isso proveniente de leites de vacas que são criadas soltas livres e saudáveis sem ração transgênica antibióticos ou hormônios ou seja é porque eles cuidam da vaca de um jeito diferente então o leite o whey teoricamente né viria com uma qualidade superior mas não vem né assim o whey ele é tudo igual mas assim pra quem se importa com essa questão de grass fed né é um ponto importante talvez por isso que eles conseguiam cobrar mais a questão de tabela 30 gramas a porção o scoop vem 7 gramas de carbo vem muito carbo e 19 gramas de proteína ou seja o whey custa uma fortuna e ainda a tabela não é boa ou seja não compensa tá não compensa pra você ter uma noção aqui deveria ser 3 gramas de carbo mais ou menos e uns 24 de proteína não é isso que a gente viu aqui então realmente é melhor de outras opções tá bom eu vou até analisar os outros aqui mas são todos muito parecidos vamos ver aqui esse natural vamos ver se natural tem uma tabela melhor natural costuma ter uma tabela melhor isso aqui ó aqui já é uma tabela melhor e é o mesmo preço né então olha a diferença lá com aquele sabor a gente perde muita qualidade aqui ó 30 gramas mesma porção 25 de proteína e 2 de carbo ou seja esse sim já é um whey bom whey bom mesmo assim de qualidade nota 10 só que por 300 reais não compensa tá melhor você comprar um nota 10 de 100 reais um nota 10 de 120 do que um nota 10 de 300 eu acho que o único momento assim o único público que vale a pena comprar o Pura Vida é quem luta com essa questão de grass fed de vaca sendo criada solta sem hormônios sem ração transgênica se essa é a causa da pessoa tudo bem ela pode comprar aqui porque aqui ela vai ter esse tipo de produto mas se o objetivo é whey protein mesmo beber ali whey protein beber a proteína não compensa porque o preço é muito mais elevado do que a concorrência aqui na playlist você tem análise de uma porrada de whey que tem um custo-benefício mil vezes melhor do que aqui tá bom então olha lá confira e qualquer dúvida qualquer coisa é só deixar nos comentários assine o canal se inscreva aí para receber novas atualizações e vamos nos falando forte abraço e até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor e nesse vídeo vamos analisar o whey protein da Ravena 5W vamos ver se é bom se compensa se o custo-benefício é legal todos os detalhes bora lá estou aqui na página da Americanas porque esse whey ele não tem um site oficial tá pelo que eu encontrei aqui ele tem mercado livre americanas marketplaces e tal então a ideia aqui é te mostrar a tabela nutricional dele tá primeiro ponto importante aqui 2 quilos 50 reais ou seja chocado porque cada cada quilo sai 25 reais se a gente levar em conta que o da Ducks é 170 25 170 uma baita de uma diferença né então vamos ver se a qualidade é boa se for boa compensa muito se não for mesmo sendo barato não vale a pena porque não é só falar ah eu tomo whey você tem que tomar um whey bom né a gente tem que tomar um whey que ajude a crescer que ajude a a melhorar a seus resultados a construir mais massa magra te ajudar na saciedade no emagrecimento enfim vamos lá 40 gramas a porção tá então isso é importante 4 gramas de carbo 30 gramas de proteína 0 gramas de gordura ou seja esse whey não é de todo ruim não ele é um whey protein bom ele é um whey protein razoável interessante o que me deixa mais chocado porque olha o preço dele 50 reais e você tá levando um whey que tem uma qualidade boa ele não tem muito carboidrato tem a quantidade de carboidrato normal assim que um whey protein concentrado costuma ter não tem gordura o que se assimila muito a um whey protein isolado hidrolisado e tem um total de proteínas que fica ali dentro do do padrão dentro do aceitável ou seja é um é um whey protein que vale a pena sim tá investindo muito louco 2 quilos 50 reais é realmente muito barato e se a gente for olhar aqui embaixo tem 59 reais 50 reais então é basicamente essa faixa de preço mesmo tá é assim o ruim é que a gente nunca ouviu falar dessa marca né a gente não tem muita é muita comparação né a gente não sabe bem onde fica eu não achei o site oficial deles mas a gente olhando a tabela nutricional o custo benefício quanto você vai ter 2 quilos é uma baita de uma oportunidade pode aproveitar sim que que a não ser que o sabor seja muito ruim né intragável é um whey protein que vale muito a pena você ter em casa tá bom então pode sem medo é isso se você quiser conhecer outros whey aqui na playlist tem várias marcas integral médica max titânio darkness dux enfim uma série aí de whey para você estar dando uma olhada entendendo melhor a tabela nutricional deles em relação custo benefício te espero então no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e vamos analisar o whey protein da Sanavita tá bom vamos ver se compensa o custo benefício a tabela nutricional enfim para ver se é a melhor decisão para você nesse momento bora lá estamos aqui no site então eles tem 3 tipos de whey vamos começar pelo pure whey tá um ponto importante 375 gramas ou seja um pote pequeno a maioria dos potes o padrão é 900 gramas então dá aí um pouco mais de um terço só que olha o preço gente 189,90 com esse valor aqui você compra 2kg de whey da growth e ainda sobra um pouquinho ou seja tá um pouco elevado tá bom só por isso eu já digo que não compensa mas vamos ver a tabela nutricional vai a tabela aqui 25 gramas a porção 0 de carbo beleza 22 de proteína show altíssima qualidade e sem gordura ou seja é um whey protein realmente puro é um whey protein bom bom de verdade ele realmente é de qualidade mas pelo preço não compensa aí você fala Vitor mas se eu quiser uma coisa de melhor qualidade aí vale a pena não é não também necessariamente porque a mudança a diferença desse whey para um whey concentrado é clara aqui não tem carboideato o whey protein concentrado tem carboideato o whey protein concentrado tem menos proteína por porção mas se você colocar na ponta do lápis essa diferença ela se perde quando a gente vê o preço porque pensa comigo você pode comprar 2kg de whey da growth e ainda sobe a dinheiro então por mais que esse aqui tenha um pouco mais de proteína por porção é só você aumentar um pouco a porção do whey da growth entende? você vai consumir um pouco mais de whey do que aqui só que você vai ter 2kg enquanto aqui você tem 375g logo é uma diferença descomunal de preço então não vale o custo benefício vamos analisar o outro complete whey deles 450 é a metade de um potão 179 reais ou seja também não compensa a qualidade vamos ver porção de 30g tá já mudou aqui era porção de 25 aqui é porção de 30 carboideato 2.4 beleza é o que a gente espera de um whey protein concentrado 24g de proteína show de bola qualidade ótima e não tem gordura então esse também é um whey de muita qualidade mas pelo preço não vale o custo benefício e por fim esse aqui também é o mesmo é exatamente o mesmo então a mesma coisa só muda o sabor na verdade um é pure whey e dois complete um de baunilha e um de chocolate suíço então é isso são dois tipos de whey o pure whey é superior ao complete mas nenhum dos dois compensa quando a gente olha a relação custo benefício com outras do mercado como a da growth como a da new nutrition como a da ravena que a gente analisou também viu que é muito barato até um pouco assustador mas vale a pena testar e até outras marcas mais famosas integral darkness max titanium elas são um pouquinho mais caras mas ainda assim não são tão caras quanto a da sanavita tá bom e é isso qualquer dúvida então é só falar estou à disposição um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo olha lá a playlist tem vários whey para você estar assistindo até já tchau tchau olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para mais um vídeo mais uma análise agora da marca True Source que tem a linha True Way vamos ver se é de qualidade se compensa se vale o custo benefício enfim todos os detalhes para você nesse vídeo bora lá estamos aqui então na página da True Source eles tem várias opções bastante opção aqui bom vamos matar um primeiro ponto sachê sachê nunca vale a pena não vale porque é muito caro e a quantidade que vem é baixíssima por exemplo vamos pegar esse aqui 15 reais 16 reais no cartão e 15 reais no boleto a gente tem aqui uma porção de 23 gramas de carbono 23 gramas uma porção então se a gente tomasse uma por dia a gente gastaria em um dia 450 reais não preciso nem de falar que está caro não compensa o que compensa mais você comprar um potão de 900 gramas 1 quilo e você fazer as suas porções então você tem que de tarde você sai do trampo aí você faz a sua porção no dia seguinte você come a sua maçã de café da manhã tira a porçãozinha da bolsa coloca um leite coloca uma água e toma entendeu sai muito mais barato você fracionar o seu potão em pequenas porções do que você comprar essas pequenas porções que a marca já fracionou para você porque eles colocam uma margem de lucro bem maior então entendido isso vamos avaliar agora os potões que são realmente o ponto que compensa mais o custo-benefício vamos analisar esse True Whey Protein de chocolate com avelã bom primeiro ponto vem 418 gramas ou seja vem menos da metade de um potão então é um potinho só que custa R$152 no boleto e R$169 no cartão ou seja já está caro eu nem vi a tabela mas o preço já não compensa o custo-benefício já não é bom agora analisando aqui a porção de 32 gramas carboideato 3 gramas proteína 23 gordura 2 a tabela nutricional nem é tão boa assim ela tem um pouco menos de proteína do que algumas das melhores do mercado nessa mesma linha por exemplo a Growth tem mais proteína a New Nutrition tem mais proteína então assim é um Whey Protein ok não é dos melhores é ok só que você analisando o preço cai por terra não tem como R$169 por um pote de 400 gramas é muito pouco terá que ser pelo menos os R$900 para começar a ficar interessante entendendo isso vamos agora olhar esse outro aqui que é R$251 esse daqui ele vem já mais R$800 837 gramas é quase um potão ele ficou um pouco abaixo ainda só que o preço já assusta também R$279 no cartão e R$251 no boleto aí a gente analisa a tabela é a mesma tabela que o outro ou seja não vale a pena infelizmente o custo-benefício não ajuda tem essa outra marca aqui que é R$179 olha só R$179 R$900 900 gramas então esse daqui o preço já ficou melhor já ficou mais neto tá barato Vitor? ainda não tá por quê? vamos fazer comparação 1 kg da Growth R$80 1 kg da New Nutrition R$90 1 kg da Ducks que é um dos mais carinhos R$160 R$170 ou seja esse tá mais caro que todos os outros logo o preço já tá um pouco salgado mas vamos analisar a tabela 38 gramas 38 gramas 6 gramas de carbo ok tá dentro 21 de proteína blé baixo muito baixo pra porção deveria ser aqui no caso uns 30 31 então tá uns 10 gramas a menos ou seja não vale a pena a tabela também não é boa beleza vamos ver aqui eu acho que agora são todos muito parecidos né não tem esse outro aqui que eu acho que é diferente e os outros são parecidos eu acho que eles mantêm então a mesma só mudam os sabores aqui vamos ver se esse muda esse daqui ó ele muda ele muda um pouco sim esse aqui é o hidrolisado e o isolado deles 28 de porção 28 gramas vem 23 gramas de proteína ok esse já tá melhor já tá mais alto é mas assim mesmo por ser um hidrolisado mesmo por ser de uma mais alta qualidade é pra ter uma proporção ainda maior tá eu acho que que ainda assim não é dos melhores também e o preço é extremamente salgado sem dizer que vem 728 gramas não vem nem não é nem um potão de 900 gramas ou seja resumindo a TrueSource faz um whey protein ok que não é dos melhores em comparação aos outros e o preço é de longe pouco atrativo então não vale o custo benefício não é uma marca que eu usaria não recomendo a não ser que que eu ganhasse né mas eu comprar com o meu suado dinheirinho não vale a pena beleza esse meu veredito qualquer dúvida só deixar nos comentários assista aos outros vídeos aqui do canal da playlist que tem análise de mais de outros whey's aí de Max Titanium Integral Médica Darkines e marcas até desconhecidas também pra você fazer a melhor escolha pro seu bolso e pra sua saúde te espero em breve até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo vamos analisar a Ultimate Nutrition é uma marca importada também então eu abri o site oficial deles pra gente trazer o conteúdo mais fidedigno possível vamos estar analisando aqui a a tabela nutricional e eu analisei os preços já eu vou falar um pouco deles depois da vinheta bora lá então por ser importado o problema é que ele acaba ficando um pouco caro porque olha só esse aqui que tem 900 gramas ele tá 40 dólares no preço lá de fora 40 dólares vezes 5 que tá o dólar hoje já vai pra 200 conto mais a taxa de importação mais a margem de lucro mais entende então já fica caro então em questão de preço a Ultimate Nutrition ela tá um pouco atrás muito por conta de ser importado tá bom então pensando em custo-benefício nenhuma das opções vai valer a pena infelizmente é muito melhor a gente ficar com as marcas nacionais como a Growth Integral Médica Max Titânio a Darkness que é da Integral Médica também tem também até a Ravena que a gente viu aqui que tem uma tabela bem boa e um preço muito bom até pode dar uma olhada aqui na playlist o Whey Protein da Ravena mas enfim eu vou analisar a tabela aqui pra gente dar uma oportunidade de entender se o Whey é bom pelo menos ou se o preço é alto e realmente não compensa bora esse aqui é o Prostar 100% Raw o que que isso significa significa que é um Whey Protein concentrado tá bom é só um nome bonito e o Whey Protein concentrado costuma ter uma qualidade boa que tem o melhor custo-benefício e analisando aqui cada scoop tem 30 gramas então essa é a porção 2 gramas de gordura tá bom carboidrato 3 gramas de carboidrato tá bom e 24 gramas de proteína tá ótimo todo Whey concentrado ideal ele tem 24 gramas de proteína pra 30 gramas de carbo tá essa é a medida digamos perfeita pra um Whey Protein concentrado se ele tem 22 tá um pouquinho abaixo mas ainda é aceitável se ele tem 23 tá ok vai 1 grama não faz muita diferença agora se tá 21 20 19 aí é melhor já começar a pensar em outras oportunidades tá bom então o Whey Protein deles é bom vale a pena é uma qualidade nutricional bem interessante tá analisando agora esse outro aqui que é o Prostar 100% Whey Protein ele é um pouquinho mais barato em dólar aqui 31 32 dólares e ele vem em um scoop 30 gramas beleza 1 grama de gordura tá ok tá dentro total de carboidrato 2 gramas e proteína 25 muito bom muito legal compensa bastante até o preço é mais isso que é interessante né só voltar lá o preço dele é mais barato e ele tem uma tabela melhor será que ele vem em menos quantidade vamos ver aqui quanto que ele vem de quantidade né às vezes é isso não fala não fala 2 libras vem 900 gramas também ou seja o mesmo que o outro é mais barato e a tabela é melhor vai entender né mas beleza então é uma ótima opção sim entre os da marca claro que o que está dizendo para o Brasil não compensa tanto pelo preço pelo dólar o Isocul Isocul já é mais caro 47 dólares mas a tabela é a seguinte para o Isocul 26 gramas a porção zero de gordura zero de carbo 23 de proteína nossa Vitor esse tem menos proteína do que o outro não olha a pegadinha aí a gente está falando de uma porção de 26 gramas então obviamente vai ter menos proteína porque a porção é menor mas se a gente equiparar e colocar a porção de 30 gramas você vai ver que vai dar mais proteínas ou seja é um whey protein muito bom é um whey protein isolado então realmente ele tem que ter uma qualidade superior só que o preço não compensa nenhum whey protein isolado compensa porque ele é muito mais caro que o concentrado e essa vantagem competitiva que ele tem na tabela tudo não vale a diferença de preço compensa muito mais você comprar um quilo um quilo e meio de concentrado do que comprar meio quilo de isolado um quilo de isolado entendeu porque ele tem sempre um aumento de 50 60 80 reais e com isso você consegue comprar quase um whey novo dependendo da marca então assim por ser um isolado ele é muito bom mas o preço nunca compensa não vale o custo benefício o isolado só compensa para quem tem intolerância alergia lactose algum tipo de problema nesse sentido e é isso essas são as três marcas de whey da ultimate nutrition muito legal gostei bastante da qualidade é uma pena que pra gente ter acesso a eles a gente tem que pagar muito mais por conta do dólar se tivesse a opção se tivesse uma fábrica nacional com certeza seria um ótimo competidor um ótimo concorrente para o mercado é isso então se você quiser conhecer outras marcas nacionais que tem um preço melhor um ótimo custo benefício veja a playlist a playlist a gente tem aqui várias marcas famosas marcas menos famosas opções a rodo e praticamente a gente analisou aqui no nosso canal quase todos os whey protein disponíveis no mercado se faltou algum deixa no comentário que a gente analisa e dá o feedback fechou um forte abraço então e eu te vejo no próximo vídeo até logo tchau tchau olá aqui é o Victor Palandi estamos de volta para analisar o whey protein da Ultrafarma eu entrei aqui no site deles vamos ver o whey protein que eles vendem se é de boa qualidade se o preço compensa e se é uma boa opção para você encaixar na sua dieta bora lá então vamos colocar aqui em cima o whey vamos ver o que eles tem aí para nos mostrar eles tem 3 opções ou seja as mesmas opções mesmo os preços só muda o sabor chocolate morango e baunilha vamos ver o de baunilha bom primeiro ponto vem 300 gramas isso é um terço de um pote comum de whey sabe aqueles potão de whey até tem aqui no fundo do vídeo é 900 gramas esse daqui é de 300 ou seja é um terço só que pelo preço se você for ver 50 reais 50 reais vezes 3 seria o mesmo que 150 reais por um pote de whey padrão 150 está dentro da média é o mais caro não é é o mais barato também não está dentro da média ele é o mesmo preço que a dux um pouquinho mais barato que a dux um pouquinho mais caro que a max titânio então ele está ali não tem o melhor custo benefício já é um ponto negativo agora vamos analisar a tabela nutricional dele vamos lá vamos ter que vamos ter que prever aqui olha vamos usar um pouco aqui de lógica matemática ele fala aqui que rende 10 porções se é 300 gramas cada porção é de 30 gramas beleza então se vem 24 gramas de proteína por porção 24 gramas para cada 30 gramas então podemos dizer que é sim um bom whey é um whey que ele entrega o que a gente espera o whey protein concentrado bom ele entrega 24 gramas de proteína a cada 30 gramas ou seja uma concentração de 80% o whey protein ali que é aceitável é 22 23 21 é o limite máximo a base de 21 eu não recomendo porque aí começa a cair muito a concentração de proteína tá bom e carboidrato sempre na média de 2 a 5 gramas no máximo gordura de 1 a 2 no máximo também tá bom então esse é sim um bom whey o preço não é dos mais convidativos você pode por exemplo comprar da Unique Nutrition que sai 35 reais o quilo né então aqui é mais barato do que 300 gramas desse aqui o da Growth você paga 80 reais e tem 1 quilo então também é 3 vezes mais por apenas 30 reais a mais ou seja o custo-benefício não é dos melhores mas esse é um bom whey se você estiver desesperado ai meu Deus preciso comprar e só tem a Ultrafarma compra que você vai estar tomando um bom produto beleza é isso então essa é a minha análise se você quer ter outras análises se você quer ver sobre outras marcas veja aqui na playlist tem Integral Médica Max Titânio Dux enfim uma série de outras muito famosas do Brasil e de fora pra você estar fazendo a melhor escolha pro seu bolso e pra sua saúde um forte abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palante nesse vídeo vamos analisar o whey da Under Labs tá bom eu achei aqui no GSN suplementos um site muito legal já comprei lá compensa tem cupom também de vários bodybuilders tem um preço bem bacana e eu vou analisar esse whey protein aqui pra ver se ele vale a pena se ele compensa se o custo-benefício é bom se a tabela nutricional é boa enfim tirar todas as principais dúvidas bora lá então voltando aqui vamos conferir aqui Flexway Isohidro 900 gramas tá então é o pote padrão de 900 gramas que é a média do mercado é uma marca importada então por conta disso o preço é mais elevado logo fica 215 reais ou seja não compensa custo-benefício é muito alto é muito baixo quer dizer desculpa custo-benefício é baixo porque o preço é muito alto só pra atitude de comparação você consegue comprar suplementos por 120 de qualidade 80 reais 110 reais então pagar o dobro ou mais que o dobro nesse whey não compensa só se você gosta muito do sabor e você tem dinheiro pra gastar só por causa do sabor entendeu mas pensando em questão de custo-benefício de tabela nutricional não vale a pena mas vamos ver se a qualidade é boa tá a tabela aqui 32 gramas vem 2 de carbo beleza tá dentro 25 de proteína tá dentro mas o interessante é que ele fala que é iso-hidro mas na verdade ele não tem a tabela de um hidrolisado ele tá mais uma tabela de um concentrado então assim por ser um hidrolisado a qualidade não é muito boa não hidrolisado tem que ter muito mais proteína tem que ter uma concentração muito maior por dose e tem gordura hidrolisado costuma ser zero de gordura então eu assim particularmente não achei das melhores opções entre os hidrolisados e pelo preço também ser muito mais alto também não compensa vale muito mais a pena comprar na tabela pegar um concentrado da Growth que é 80, 90 reais você consegue comprar dois pelo preço de um daqui e ainda sobra uns trocos pra você comprar uma creatina tá bom? então esse é o meu veredito essa é a minha opinião 100% honesta e se você quiser ver outras opiniões outras análises aqui no canal na minha playlist é só você conferir as marcas escolher qual você quer conhecer eu analiso basicamente quase todos os Whey Protein que tem no mercado e assim você pode fazer aquela escolha que realmente cabe no seu bolso e tem melhor custo-benefício também pra sua saúde um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau Olá, aqui é o Victor Palanti vamos analisar agora a Unique Nutrition é uma marca que eu não conheço até bem interessante assim o estilo do layout vamos ver aqui a tabela nutricional se é bom se vale o custo-benefício e se é uma boa opção aí pra você incluir na sua dieta bora lá Vemos aqui então uma oferta no mercado livre 2kg 2 unidades ou seja está levando 4kg pra casa por 140 reais ou seja cada quilo sai 35 reais um pouco menos até então o preço está incrível o preço está ótimo se a tabela nutricional for boa é uma ótima opção pra gente estar comprando vamos ver aqui 40g que é a porção 4g de carbo está dentro proteína 32g e gordura 1.8 ou seja surpreendentemente a tabela nutricional é boa ou seja tem um total legal de proteína uma qualidade bacana o que a gente espera de um whey protein concentrado o preço está surreal tem 3 sabores ainda vamos ver se os sabores é igual a tabela tudo igual deixa eu ver morango morango também tudo igual a tabela então gente você que está aí me assistindo a gente às vezes fica tão focado nas grandes marcas e a gente se esquece que às vezes marcas menores podem fazer produtos de tão boa qualidade eu nunca provei mas analisando pela tabela nutricional se for isso aqui mesmo é uma tabela muito boa uma tabela assim de alto nível que a gente espera de um whey protein concentrado uma alta concentração de proteína pouco carboidrato quase nada de gordura é isso aí que a gente tem que buscar no whey protein e um custo-benefício bom 4kg por 140 reais enquanto a gente encontra marcas que com 140 reais você compra 300, 400 gramas ou seja aqui mesmo no canal na playlist aqui tem marcas que são caríssimas e que não compensa nesse caso aqui compensa super tá bom então está aprovado esse whey não estou sendo pago pela marca realmente analisando a tabela é bom e se você quiser comprar pode comprar que vai te entregar o que você precisa aí numa qualidade legal pra sua dieta tá aí é claro só questão de você ver o quanto você vai tomar por dia é interessante você ter um coach ou um nutricionista ou um médico te auxiliando aí pra você conseguir usar o whey de maneira inteligente e também não queimar dinheiro tomando ou pouco whey ou whey demais deixando seu xixi caro ok qualquer dúvida então só falar à tua disposição se inscreva no canal assista os outros vídeos aí da playlist e continue em contato comigo um forte abraço e até breve tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta pra mais um vídeo aqui pra gente analisar a whey protein da Universal né a Universal ela é uma marca muito reconhecida muito famosa ela tinha aquele animal pack né que era febre né todo mundo falava caraca animal pack tinha vários comprimidos né então eu lembro que assim a pessoa se sentia o rei do doping tomando aquele monte de comprimido e era nada mais nada menos do que vitaminas e minerais né mas na época assim eu não tinha muito conhecimento a galera também não costuma estudar muito então todo mundo achava que era algo que fazia explodir os músculos né mas não era nada demais mas enfim o foco aqui é o whey e eu selecionei dois whey's pra gente tá analisando tá então o whey pro tem agora que a gente vai ver é o ultra whey pro 900 gramas 160 reais o preço ele é um pouco mais elevado do que o padrão ele ele é um pouquinho mais caro do que os outros assim mas ele ainda tá mais barato do que o da dunks ou seja ele tá num preço ali teoricamente acessível no range né que fica desde a da growth que é 80 reais até o dunks que é 170 beleza então ele fica ali no limite superior mas beleza ok a vista paga 145 vamos ver a qualidade dele o preço tá ok mas a qualidade é boa vamos ver a tabela aqui porção 30 gramas carboideato 3 gramas ok número padrão de carbo 22 de proteína e 1 de gordura de gordura tá ok de proteína tem whey's que tem 24 gramas esse tem 22 não é uma diferença absurda mas se eu pudesse escolher eu preferiria comprar um whey que tenha 24 gramas de proteína por porção do que 22 que querendo ou não é quase 10% a menos né então assim é pouco relevante mas também não é porque 10% então número relativamente alto tá então a whey protein assim ok é um whey protein que não é o melhor mas beleza pelo preço eu acho que não compensa muito você compra um da growth que é uma qualidade até um pouco superior assim é 24 gramas por porção 24 gramas de proteína por porção e custa metade do preço né então é questão de analisar isso então agora vamos analisar o whey protein da de isolado deles né o ultra easy whey tá aqui não tem preço mas eu tava olhando fica na faixa dos 200 220 reais e vamos olhar a tabela nutricional ó por ser isolado ele tem 3 gramas de carbo eu ainda acho que tem muito carbo podia ter menos por ser isolado mas a quantidade de proteína é boa é o que a gente espera de um isolado e não tem gordura então é ok é uma dose consideravelmente boa só que é o que eu sempre falo em todos os vídeos o whey isolado não compensa ele é bem mais caro e ele tem uma melhora que é pouco significativa um pouquinho mais de proteína beleza menos pouquinho menos de gordura e de carbo beleza mas é muito mais caro 50 60 reais mais caro então se você for ver na ponta do lápis você compra quase mais meio quilo de whey de whey concentrado entendeu então não vale compensa muito mais você comprar um quilo e meio de whey concentrado do que um quilo de isolado então colocando a ponta do lápis mesmo que o isolado seja superior ao concentrado o custo benefício não vale a pena o isolado só vale a pena quando a pessoa tem intolerância e alergia a lactose tá bom o tempo de absorção do isolado é maior que do concentrado é mas é pouco relevante também porque é um tempo de absorção uma diferença bem pequena e dependendo do timing que você toma é irrelevante e além disso não serve pra nada ser mais rápido ou ser mais lento pra hipertrofia pro emagrecimento não faz diferença se você trocar o whey por um pratão de comida depois do seu treino vai dar no mesmo se claro a proporção de macro for igual porque assim a comida vai demorar mais tempo pra digerir mas é comida isso é melhor do que tomar um shake e o corpo não tem essa pressa toda a janela anabólica ela leva muito mais tempo do que o mito de que dura uma hora duas horas você tem que sair correndo ah terminei o treino vou tomar o shake não precisa disso você pode pegar o carro e ir pra casa em casa você tomar o shake ou fazer uma refeição então o isolado não compensa se você quiser ir de universal vá de concentrado apesar de o preço não valer o custo benefício então assim é uma marca que tem um renome mas talvez por ser importado fica muito elevado o custo e não é uma boa opção pra gente estar incluindo pensando no nosso bolso combinado? é isso então tem outras análises de Whey aqui no canal recomendo você dar uma olhada no da Growth que tem um bom custo benefício da Ravenna também e do Health Time que também surpreendeu bastante e claro olha as mais famosas Integral Médica Darkness Max Titanium Ducks que tem vários Whey e eu analiso cada um deles pra você um forte abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo vamos analisar os Whey Protein da Vita4 tá um ponto importante aqui já eles não tem tabela nutricional no site oficial galera vamos contribuir né se tem no site oficial da marca e não tem tabela nutricional é complicado mas eu achei aqui no site da Ergovita então a gente vai analisar aqui o produto por meio desse site terceiro tá bom então a gente vai ver a tabela nutricional o custo-benefício se vale a pena ou não algumas dicas recomendações enfim pra você fazer a melhor escolha bora lá começando então aqui temos o temos o sachê o sachê ele vem 25 gramas equivale a uma dose de Whey cada sachê tem 21 gramas de proteína tá só que é 9 reais aí você 8 reais nesse caso aqui esse sachê de baunilha né se a gente multiplicar pelo mês 8 vezes 30 vamos colocar 9 né porque tem uns quebradinhos 9 vezes 30 dá 270 reais com 270 reais você compra da Growth por exemplo 3 potões e ainda sobra então você compra 3 quilos de Whey pelo preço que você vai comprar um sachê por dia de Vitafora um sachê por dia vai dar 25 vezes 30 vai dar 20 vezes 30 600 vai dar menos de um potão então olha só você tá pagando 270 reais pra ter menos de um potão enquanto você pode pagar esse valor e ter 3 potões de 1 quilo cara ter 3 quilos então é uma diferença absurda o que eu recomendo é você comprar um potão e você fazer as suas micro doses então eu tenho que levar uma dose pro café da tarde então de manhã você vai lá coloca num potinho 25 gramas pesa leva nesse potinho chega de tarde joga na água joga no leite mistura bate e toma vai sair muito mas muito mas muito mais barato do que você comprar o sachê pronto tá bom então essa é a primeira dica recomendação minha agora vamos analisar as outras opções aqui isso aqui não é Whey aí tem o Life Whey o Life Whey 450 gramas vamos analisar aqui 450 gramas só que ele vem ele custa 100 reais se você fizer pelo preço do potão padrão que é 900 gramas vai sair 206 ou seja ainda assim tá caro porque o potão de 900 gramas da Integral Médica Max Titano etc fica na faixa dos 120 130 140 reais a probiótica então esses que já não são os mais baratos mas são um padrão já é o Vitafor fica 60 70 reais mais caro se a gente comprar com o da Growth que é baratíssimo 80 conto 90 conto fica ainda mais fica mais que o dobro então não compensa pelo preço de 1 kg do Growth você compra 450 gramas da Life Whey mas beleza vamos analisar a tabela na tabela 25 gramas você tem 21 gramas de proteína e um de carboidrato a tabela é boa a tabela é boa é uma tabela legal tá isso ela não deixa a desejar o que não compensa mesmo é o custo-benefício mas se você só tiver essa marca você tiver que comprar Whey você pode comprar esse Life Whey que você vai ter Whey Protein de qualidade tá bom temos também a outra linha deles que é esse Whey Forte esse Whey Forte já vem 900 gramas então já é o potão tradicional e ele tá custando 107 reais oxi é o mesmo preço do outro que vem metade muito doido mas é uma promoção de 159 por 119 e com desconto fica 107 vamos ver a tabela tabela dele a porção é de 30 gramas e ele vem 2.9 de carbo 24 de gramas de proteína e 1 de gordura ou seja é uma tabela muito boa aprovado o Vitafor esse Whey de vocês aí ele é bom um Whey Protein concentrado bom é aquele que tem 24 gramas de proteína 23 é aceitável 1 grama só menos 22 começa a chorar um pouco 21 eu já acho o limite do limite 20 então nem se fala então 24 gramas tá ótimo carboidrato tá dentro fica na faixa dos 2 a 4 5 gramas de carbo e gordura é isso aí de 1 a 2 então é um Whey Protein concentrado bom apesar deles falarem que tem isolado aqui no fim das contas é a qualidade de um Whey Protein concentrado compensa bastante uma boa opção para adquirir e o preço tá convidativo 107 reais e eu não achei nada mal é mais barato do que Integral Médica Max Titanium essas outras vamos ver outros aqui a gente tem também esse 7 7 Whey Cream vamos ver o que vem nele esse 7 Whey ele custa 124 reais botão de 900 ou seja tá dentro tá na faixa 30 gramas a porção e vem 5 de carbo 21 de proteína e 1 de gordura ou seja aí já passou um pouquinho do limite de carboidrato que eu considero um pouquinho abaixo de proteína como eu comentei antes e 1 grama tá dentro então esse assim é um Whey aceitável mas não é dos melhores e tá mais caro do que o outro olha que bizarro né então eu não compraria esse daqui se é pra comprar um Whey da Vitafora eu prefiro comprar o Whey Forte do que comprar o 7 Cream o 7 Whey tá bom qual o outro que eles tem aqui tem também o Isoforte vamos ver o Isoforte ele é mais caro porque ele é isolado todo Whey isolado é mais caro por isso que não compensa ah Vitor mas a qualidade não é melhor é melhor mas pela diferença de preço ó a diferença de 70 reais não vale porque com 70 reais você compra você paga metade de um outro Whey concentrado é como se você comprasse mais 500 300 gramas então compensa muito mais do que você investir no Whey isolado porque apesar dele ser melhor até 27 gramas por porção ele essa diferença de 3 gramas por porção não é tão relevante pra valer a pena o custo ser tão mais alto tá bom só compensa mesmo o Whey isolado quando você tem intolerância alergia a lactose de resto não vale a pena vai de concentrado mesmo aqui vem 1 grama de carbo 0.9 e 0 de gordura ou seja é uma tabela boa é um isolado de verdade é um isolado digno então assim a qualidade a gente não tem o que discutir é só questão realmente de custo benefício tá bom e também temos aqui vamos ver o Whey forte a gente já viu só muda aqui que é 1.8 quilo e restante não tem mais então é isso temos esses 3 opções 4 opções temos Lifeway que é ok que é Lifeway deixa eu ver aqui o preço ele é alto não compensa e a qualidade é boa então a qualidade é boa mas o preço não compensa temos o Whey forte que tá com preço bom e a qualidade é boa então compensa esse 7 Whey não compensa ele é mais caro do que o Whey forte e é uma qualidade inferior e o ISO forte é uma qualidade muito boa mas por ser isolado ele é muito mais caro então não vale o custo-benefício fechou? então essa é a minha visão essa é a minha opinião sobre os fatos e eu espero que você tenha gostado qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui no canal a gente tem mais e mais análises aí pra você tá vendo espero que você escolha o seu Whey ideal aquele que cabe no seu bolso e que também te entregue o que você precisa pra sua dieta forte abraço então e te espero no próximo vídeo até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta pra analisar agora a Vox Suplementos eles tem duas linhas de Whey duas opções aí pra você que tá procurando saber mais sobre a marca eu vou analisar a tabela nutricional ver a relação custo-benefício e te dizer a minha opinião se vale a pena ou não você adquirir esse suplemento esse Whey dessa marca fechou? bora lá então estamos aqui no mercado livre né a gente pretende ter uma noção uma base tá a gente vai começar pelo Whey 100% Pro isolada então é o Whey de qualidade superior teoricamente mas o preço é surreal de barato o Whey Pro tem isolado por R$78 num pote de R$900 é quase de graça né mas vamos analisar vai que se for uma qualidade boa estamos bem na fita 45 gramas é a porção isso é importante pra gente saber analisar 0.8 de carbo beleza proteína 39 gramas ok e 0 gramas de gordura ou seja esse Whey pra cada porção de 30 gramas você tem 26 gramas de proteína então realmente é uma qualidade muito boa segundo a tabela nutricional o que me deixa muito chocado a gente tem aqui um Whey Protein isolado pelo preço de um Whey Protein concentrado até mais barato do que isso muito bom eu gosto quando a gente encontra achados assim né porque a gente fica muito bitolado nas grandes marcas e as vezes a gente tem essas daqui que a gente nem conhece é brasileira a indústria brasileira tem a opção de sabor morango aqui enfim é um Whey Protein isolado que realmente é isolado pela tabela nutricional a qualidade é muito boa e o preço é surreal se a gente for comparar só pra você ter uma noção o Whey Protein isolado no geral fica na faixa de uns 200 reais então por ser 78 reais é muito barato né e a tabela é realmente boa o Whey Protein isolado a gente espera quase nada de carbono realmente tem quase nada e quase nada de gordura então tem quase nada mesmo zero a proteína a gente espera no Whey Protein isolado acima de 26 e ele tem 26 por porção de 30 né 30 é a base eu fiz aqui uma uma continha uma regra de 3 pra chegar então 45 gramas você tem 39 30 gramas você tem 26 né básico beleza então é uma opção muito boa vamos analisar agora a outra opção deles o 3x Whey 3x Whey ele vamos ver aqui a tabela ele vem numa porção de 25 gramas tá vem 900 por pote beleza padrão porção de 25 olha só aqui a porção é 45 aqui a porção é 25 então isso é importante na hora de você analisar a tabela porque muda os valores né você tem que analisar a proporção pra ser 25 aqui tem muito carbo muito carbo e tem pouca proteína ou seja esse Whey deles é de baixíssima qualidade esse é melhor você fugir tá porque você vai levar muito carboidrato vai levar pouca proteína então você tá levando na verdade mais um hipercalórico assim um suplemento alimentar geralzão do que necessariamente um Whey porque o Whey Protein você espera mais proteína que é o caso desse daqui deles 100% pro isolado que realmente é uma tabela boa tá bom então vale muito a pena eu acho que de todas as análises que a gente fez aqui no canal esse é o Whey Protein isolado mais barato que a gente encontrou bacana temos um achado aqui gosto bastante disso e é uma opção aí pra você tá testando e olha só a entrega é rápida eu tô aqui em São Paulo né então a entrega é bastante rápida pelo mercado livre e aí se você gostar se você já testou deixa nos comentários assista outros vídeos aqui do canal pra você ver análises de outras marcas e continue comigo assinando se inscrevendo aqui no canal um forte abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos analisar o Whey Protein tá eu confesso que já tomei esse daqui e eu vou te contar um pouco do porquê eu tomei o objetivo e também falar um pouco sobre se vale a pena ou não esse produto bora lá então estamos aqui no site da Centaurum né temos aqui a 47 reais 48 reais e 2 quilos então realmente uma quantidade bem grande pelo preço é bem bom sai 23 reais 23, 24 reais aí por quilo né então analisando desse ponto de vista é um custo-benefício altíssimo mas vamos ver se o benefício é bom né primeiro ponto porção de 50 gramas né 50 gramas zero de gordura ótimo muito bom carboidrato tem 27 gramas de carboidrato proteína 19 gramas de proteína tá então eu vou te contar o seguinte como o whey protein é um bom produto não não é um bom whey protein porque o whey protein tem que ter muito mais proteína do que carboidrato o objetivo do whey é substituir é suplementar a proteína na sua dieta substituir também mas não só isso suplementar então é por exemplo você de café da tarde você não consegue comer ovo não consegue comer frango não consegue comer carne de janta você não consegue comer tanto você toma o whey protein de tarde pra te ajudar a bater o total de proteínas que você precisa no seu dia esse é o objetivo o whey protein não tem um benefício adicional você pode não tomar o whey protein e só comer comida é totalmente plausível e possível ele é um suplemento não é nada milagroso mas aqui a gente tem muito carboidrato então você tá pagando por um produto que vem muito açúcar vem muito carbo em vez de proteína eu não tô falando que carbo seja ruim mas quando o objetivo é você ter mais proteína você não quer ter tanto carboidrato concorda e esse aí fala Vitor então por que você já tomou esse suplemento se ele não é não é bom peraí ele não é bom como o whey protein mas no caso eu tomei como hipercalórico porque ele não tem gordura quase 0.8 e é insaturado ainda porque gordura saturada é zero então a gordura é relativamente boa e pequena e carboidrato e proteína ele tem uma quantidade boa pensando como hipercalórico o que é hipercalórico é quando você quer aumentar sua ingestão de calorias na sua dieta então é hipercalórico tem o objetivo de fazer com que você ganhe massa quando você não consegue comer o suficiente você toma hipercalórico que é muito mais fácil então em vez de você comer uma pratada de arroz, feijão, bife que vai te custar tempo esforço e tal você vai lá e toma um shake que vai te entregar 200, 400, 500 calorias entendeu? então a ideia aí vai ser te adicionar uma refeição com menos esforço do que uma refeição do que você fazer uma refeição bater um pratão logo eu tomei como hipercalórico eu não tomei como whey protein porque como hipercalórico ele é uma boa opção ele tem 27 gramas de carbo 19 gramas de proteína ele não tem gordura então é uma é uma opção bem legal e esse wax ele vem justamente do carbo então wax e whey é uma mistura de carboidrato com whey ele não é whey protein puro eles não tentam vender como whey protein puro então por isso que também não é não podemos dizer que é não é não podemos dizer que é uma propaganda falsa tá? porque não é o nome já diz então é tudo questão de você saber incluir ah, Victor eu quero whey protein então esse não é a melhor opção Victor eu quero um hipercalórico então essa é uma opção bem boa com um custo-benefício bem bom ok? então é tudo questão de analisar o contexto da sua dieta e o contexto da sua dieta só um bom coach nutricionista ou médico vai saber analisar contigo ou se você estudar bastante e aprender os pontos importantes os pilares ok? então é isso qualquer dúvida é só falar estou à disposição mas antes de a gente terminar olha só na Centauri está 48 reais mas se a gente vê aqui no site Bodybuilders está 24 reais então é importante também sempre pesquisar para encontrar um bom preço no caso aqui é 900 gramas aqui é 2 quilos mas você pode começar com 900 gramas para ver se você gosta e depois você migrar para 2 quilos ou então se você quiser já compra 2 quilos e mete pau na máquina tá bom? então é importante sempre pesquisar porque você tem opções de peso diferente e você tem opções de preços diferentes também é sempre interessante você ficar atento a isso ficar atento ao tamanho da porção também porque cada tabela nutricional usa um tamanho de porção diferente então para você analisar o carboidrato e a proteína você precisa fazer proporcionalmente a porção tá? isso é essencial para você conseguir entender se um suplemento é bom ou se ele é ruim é isso qualquer dúvida é só falar assine o canal se inscreva aí para estar recebendo mais vídeos e aqui na playlist eu tenho opções riquíssimas de whey protein para você escolher para inserir na sua na sua dieta tá? assista aos vídeos tem de marcas famosas marcas menos famosas então você vai conseguir aí ter uma boa noção de praticamente todos os whey protein do mercado forte abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandes estamos de volta para mais uma análise aqui da nossa longa e completa playlist de whey proteins que a gente tem no Brasil no mercado e vamos ver agora a da Wedgie Nutrition tá? vamos analisar os dois whey que eles tem disponíveis que eu achei aqui no mercado preço muito convidativo então vamos ver se a tabela nutricional é boa e se compensa a compra bora lá olhando aqui o site então vamos iniciar 900 gramas ok não é pote é saco mas tanto faz importante é o conteúdo dentro quase um quilo é o padrão 900 gramas preço 51 reais ou seja tá baratíssimo baratíssimo agora a questão da gente analisar se o whey protein é bom se esse whey protein deles é realmente confiável primeiro ponto aqui é um whey concentrado claro então vamos ver vamos ver a informação nutricional é que aqui varia pelo sabor mas é tudo muito parecido 13 gramas de carbo tá com uma porção de 40 tá alto 23 gramas de proteína tá baixo zero de gordura tá ok ou seja triste mas o whey protein deles é 60% de concentração então o whey protein concentrado de qualidade é 80% de concentração tá então ele tem 20% a menos do que os concorrentes não compensa vale muito mais você pagar um pouco 30 conto a mais e comprar da growth que é 80% do que um que é 60% e você vai estar levando uma porrada de carboidrato não é objetivo Victor qual que é o problema de eu ter mais carboidrato no meu whey tem mais carboidrato tem menos proteína carboidrato é fácil carboidrato você toma um leite condensado você tá tomando carboidrato você toma você come doce de leite você tá comendo carboidrato é uma delícia você compra a balafine é carboidrato agora proteína não proteína é frango proteína é carne proteína é ovo é mais trampo de você comer de você fazer logo a proteína ela é mais cara ela é mais valiosa e logo se você tá comprando whey protein que é 60% concentração de proteína tá levando mais carbo você tá saindo perdendo e na sua dieta também você vai ter que encaixar esses carbos aqui que eles são carbos digamos vazios assim porque você poderia usar esses carbos pra comer não pra ter no seu whey protein logo não é uma boa opção apesar do preço ser bem convidativo agora temos o outro 100% whey protein deles 1kg tá então já tem mais pouquinho mais 76 reais o preço tá bom também tá convidativo vamos analisar a tabela né aqui no caso é 1 não fala mas deve ser concentrado também aqui ó aqui fala whey protein concentrado tabela é a seguinte vamos lá 3g de carbos numa porção de 40g show esse já tá melhor começou bem 29g de proteína numa porção de 40 é ok é bom não é ideal o ideal seria 32g mas 29g não fica tão longe ou seja é um whey protein bom ele não é o melhor não é dos melhores mas ele é bom tá e a gordura total 2g tá dentro então é um whey protein que assim pelo preço compensa bastante ele não é top top mas ele é bem bom ele vai fazer um bom trabalho tem pouca concentração de carbo tem mais de proteína tá ali dentro do que a gente espera de um whey protein concentrado por 76 reais 20 reais a mais do que o outro que é uma qualidade inferior né isso aqui é uma qualidade menor você paga 25 reais a mais só que você leva 100g a mais e uma qualidade melhor então eu ficaria com essa opção aqui tá bom ela é bem próxima do whey protein da growth eu comprei o da growth se eu tivesse que adquirir um mas se você quiser experimentar da wedge nutrition pode ir fundo que compensa combinado é isso então espero que você tenha gostado dessa nossa análise temos diversas outras aqui no canal na nossa playlist basta você ver a marca que você quer o whey protein que você quer descobrir saber mais detalhes e eu vou te contar a verdade porque aqui é tudo 100% honesto não tem nenhum tipo de patrocínio pra eu estar fazendo essa playlist tá bom um forte abraço então e até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandi seja bem vindo a esse vídeo em que vamos analisar os whey protein da Wise Health tá é uma marca que eu nunca tinha ouvido falar até então nunca experimentei então eu vou falar de algo mais científico eu vou analisar com você aqui a tabela nutricional eu vou te mostrar a relação custo-benefício com outros do mercado porque sabor é importante cremosidade é importante mas mais do que isso é tomar um whey protein de qualidade que vai estar te auxiliando ainda mais a garantir hipertrofia ou obter perda de gordura tá bom então bora lá estamos aqui no site vamos analisar direto da fonte primeiro ponto aqui é que eles tem o concentrado isolado zero lactose e eles tem também esse to go que é o whey protein pronto né tipo um nescauzinho vamos de concentrado primeiro concentrado é a melhor opção de whey protein que tem porque ele tem o melhor custo-benefício entre o isolado e o hidrolisado ele é indicado para todo mundo menos quem tem alergia ou intolerância à lactose que aí é melhor buscar outra opção de proteína ou então whey protein isolado tá bom vamos ver aqui 48 reais no boleto tá e você tem quantos gramas 900 gramas ou seja muito barato um preço muito bom e uma quantidade aí legal então beleza em 450 gramas fica 48 reais mas é mais peraí não 450 gramas fica 48 900 fica 84 ah eu tava achando muito barato 84 reais mas ainda assim tá um preço muito bom tá o preço mais ou menos do da growth tá vamos analisar aqui eles colocam foto do do laudo isso é legal muito bacana que eles mostram realmente os resultados então o laudo é uma forma de você ter segurança de que o produto que você tá comprando realmente entrega o que eles prometem tá vamos analisar então agora a tabela nutricional tá aqui pra baixo a gente tem a tabela nutricional tem os sabores são muito parecidos todos muito iguais assim em relação a tabela o que tem a melhor tabela no caso aqui que a gente pode usar de parâmetro é o natural porque o natural ele não tem questão de sabor essas coisas ele é o mais assim mais puro vamos dizer então a porção deles é de 34 gramas tá e você tem 3.7 de carbo 26.5 de proteína e 1.7 de gordura ou seja é uma tabela muito boa uma tabela bem legal pelo preço então comparando com outras no mercado compensa bastante tá a gente tem que procurar sempre o whey protein que tem uma concentração de 80% ou seja a cada 100 gramas de proteína você tem 100 gramas do whey desculpa você tem 80 gramas de proteína e aqui no caso a gente tem uma concentração bem legal 34 gramas você recebe 26.5 de proteína então é uma concentração bem boa pelo preço compensa bastante e tem vários sabores legais aqui fiquei até curioso pelo sabor de cola de coca cola deve ser bem gostosinho vou experimentar porque a tabela é boa o preço é bom então compensa tá vamos analisar agora o outro whey protein deles o whey protein concentrado como eu falei tem melhor custo benefício porque olha a diferença a gente vai pro isolado o whey protein isolado a gente tem só uma opção no caso a gente tem a opção de 900 gramas que é 160 reais olha a diferença é o dobro o dobro e não faz sentido não é necessário porque se você for analisar a tabela vamos pegar aqui o natural é uma porção de 34 gramas você tem 1.7 de carbo 29 de proteína e zero gordura aí você fala Vitor essa tabela é melhor que o concentrado e realmente é a gente não tem como discutir isso mas a melhora ela não é tão significativa pra pra valer a pena você pagar o dobro compensa muito mais você comprar 2 whey concentrado do que você comprar 1 isolado até porque beleza tem um pouco a mais de proteína é só você usar um pouco mais de concentrado em vez de fazer uma porção de 34 você faz uma porção de 40 você vai ter um pouco mais de proteína e vai conseguir equivaler em relação ao isolado então não compensa o isolado qual que é o caso que vale a pena quando você tem alergia ou intolerância algum problema com lactose o isolado ele não tem lactose então ele ele compensa mais do que o o concentrado porque o concentrado pra quem tem problema com lactose vai dar gases diarreia ou dependendo do grau da alergia pode dar bolinha na pele enfim um maior transtorno então isolado só nesses casos mas nem sempre nem mesmo assim eu indico porque se você tem alergia à lactose é melhor você comprar uma outra proteína que não venha do leite do que você gastar uma fortuna no whey protein isolado tá bom ah Vitor mas isolado ele absorve mais rápido não é relevante porque no caso a hipertrofia ela vai te esperar entendeu ela não tá com pressa você pode ele pode absorver comida ele pode absorver tudo no tempo dele se você terminar o seu treino e bater um pratão de arroz, feijão e bife é melhor do que tomar whey mesmo que a absorção seja muito mais lenta o corpo ele não tem uma janela anabólica tão curta assim ele consegue esperar a digestão da comida tá bom então o whey protein deles é barato em comparação com outros isolados do mercado mas ainda assim não vale a pena e por fim a gente tem o zero lactose olha só o zero lactose ele é ele é uma ótima opção porque ele não tem lactose igual ao concentrado ele é bem mais barato que o isolado só que ele só vem 450 gramas então você vai pagar aí 110 você vai pagar um pouquinho mais do que o concentrado mas ainda menos menos do que o isolado em relação a tabela aqui na tabela a gente tem veja só em uma porção de 30 gramas já é um pouco menor do que a porção de 34 que a gente estava vendo você tem 21 de proteína 3 de carboidrato e 2 de gordura o ideal é que que sejam os 24 gramas de proteína tá um pouquinho mais mas ainda assim a gente acaba aceitando tá talvez por não ter lactose passe por um processo um pouco diferente ele perca um pouco de proteína mas é um pouco mais baixo então assim a não ser que você realmente seja alérgico a lactose tenha problema com lactose aí sim compensa mas do contrário pega o concentrado que é mais jogo tá bom concentrado com lactose mesmo e por fim a gente tem aqui o protein to go né que o whey protein que já vem pronto nunca compensa tá bom nunca compre sachês doses esses negócios por quê porque eles não compensam pelo preço olha aqui ó custa 11 reais 12 reais né se você tomar um desse por dia você vai gastar 300 reais e você vai ter uma porção só de ter uma porção de whey no caso ó vem 34 gramas e ele vem 24 gramas de proteína ainda vem um pouquinho menos do que o concentrado né o concentrado acho que vem 26 não o de sabor vem 24 o 26 é o natural então olha ele vem uma dose por 12 reais em um mês você vai gastar 360 reais tá pra você comprar uns 5 potes entendeu de 900 gramas você mesmo pegar um comprar uns potinhos desse no mercado livre você faz o seu nescauzinho coloca na geladeira de manhã você pega coloca na mochila e toma no trabalho então é melhor você fazer o seu do que você comprar um já pronto porque o custo-benefício vai ser muito melhor esses daqui que já vem prontos eles são bem carinhos no geral não importa se é de shopping de mercado de internet eles colocam uma margem mais alta eles deixam mais carinho tá bom então não vale a pena o custo-benefício prefira o whey protein em pote em sacão e no caso aqui o whey protein concentrado é de longe a melhor escolha melhor custo-benefício ele tem uma ótima concentração eu prefiro o natural em relação aos outros por conta que vem mais proteína aí você pode adicionar fruto e deixar gostosinho também tá bom qualquer dúvida então só falar estou à disposição tem mais vídeos aqui mais análises no canal para você escolher o whey protein certo para a sua dieta para a sua saúde para os seus resultados até a próxima tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland e nesse vídeo vamos analisar o whey protein WPC da Iridium Labs é um bom whey protein compensa tem um ótimo custo-benefício vamos analisar tudo isso agora bora lá estamos aqui então no site para a gente estar analisando aqui essa opção bom a Iridium Labs ela tem crescido bastante ela foca muito no marketing acho bem legal esse posicionamento da marca também a questão de design eles tem um design bem agressivo acho bem bonito mas de bonito a gente não cresce e não emagrece então vamos ver a tabela nutricional aqui primeiro ponto R$71 nesse site e vem um total de quantos gramas que vem aqui 900 gramas você tem aí as opções aqui não tem nenhum no caso mas R$900 R$71 é um preço legal a gente está falando de um whey protein concentrado então é um preço dentro do padrão de mercado bem similar ao da Growth e de outras opções que a gente analisou ao longo do nosso canal bom mas vamos analisar aqui a porção a porção de 45 gramas vem 11 de carbo está ok está dentro proteína 25 gramas e gordura 2.7 gordura está dentro também o problema é que proteína vem pouco infelizmente a gente tem que encontrar o whey protein concentrado que tem uma concentração de 80% de proteína nesse caso aqui a gente não tem 80% nem a pau se a gente fizer vezes 2 só fazer uma conta rápida de padaria aqui a gente teria aí uns 60% de concentração 60% de concentração é baixo porque você está comprando um whey protein porque você quer proteína você quer a proteína quanto mais proteína melhor ali então não compensa por mais que o preço seja bom ele não tem uma concentração tão alta enquanto por exemplo por esse mesmo valor um pouquinho a mais eu acho 80 reais você vai levar o da Growth que tem 24 gramas a cada 30 tem 80% de concentração então compensa você pagar 10 reais a mais para você ter 20% a mais de concentração de proteína no seu whey protein tá bom então analisando assim o preço é legal o preço é convidativo mas não compensa a questão de de qualidade beleza é isso se você quiser saber de mais opções de whey acesse aqui a playlist veja todos os vídeos temos integral médica darkness max titânio temos ducks e também opções assim desconhecidas mas que se revelaram ótimas opções como por exemplo Ravena Health Time ou até agora uma mais recente aí que a gente analisou que você pode estar conferindo tudo no nosso canal espero já um forte abraço e bora pro próximo vídeo até logo tchau tchau olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para analisar mais um whey dessa vez o whey da Xlab Xlab né é um whey interessante ele vem 2kg ele custa uma faixa de uns 50 60 reais a gente vai ver aqui se ele é uma boa opção para você comprar e colocar na sua dieta bora lá estamos aqui no site da Netshoes o produto está indisponível mas eu pesquisei na internet no geral fica entre 50 e 60 conto esse sacão de 2kg nunca ouviu falar dessa marca mas se for uma boa opção por que não né então a tabela está aqui vamos analisar de maneira científica matemática e nutricional essa tabela temos aqui então a porção de 36 gramas tá carboidratos 7 beleza até que tá dentro assim né tá um tá um pouquinho mais alto do que eu gostaria do que eu acho legal mas tá dentro do aceitável proteínas 23 aqui tá muito baixo e gordura tá dentro então o problema aqui é que tem pouca proteína e whey protein a gente tem que ter bastante proteína por ser uma proteína concentrada um whey protein concentrado a gente espera que tenha uma concentração de 80% pra cada 100 gramas de whey 80 gramas de proteína no caso aqui a gente tem uma faixa uma proporção muito menor a gente tem uma média de uma concentração de 60% então dá 20% a menos do que o ideal ou seja é um whey protein de baixa qualidade tá bom não recomendo mesmo por ser mais barato mesmo sendo 2kg que adianta né é uma menor qualidade quando que ele vale a pena quando você realmente tá duro e você precisa de uma opção pra comprar precisa de um whey precisa de alguma proteína extra então você aceita comprar uma de menor qualidade mas ainda assim tem outras opções aqui na minha playlist que são melhores do que essa em custo-benefício e não é tão mais caro tá a gente tem por exemplo da whey protein Ravena procura aí na playlist é muito bom barato e a tabela é ótima beleza então não recomendo esse daqui não acho que seja uma das melhores opções que a gente tem disponíveis comprando com os concorrentes logo é melhor deixar de canto realmente porque temos coisas bem melhores no mercado por preços tão bons quanto e com uma qualidade nutricional mais caprichada qualquer dúvida é só falar à tua disposição deixa nos comentários suas dúvidas ideias de novos whey que você queira saber e vamos mantendo contato até o próximo vídeo tchau tchau Olá aqui é o Victor Palandre seja bem-vindo a mais uma análise mais dois whey para você descobrir a qualidade aqui com a gente agora da marca XTR vamos analisá-los vamos ver se vale a pena o custo-benefício se a tabela nutricional é boa enfim todos os detalhes para você fazer a melhor escolha bora lá estamos aqui então na tela do mercado livre primeiro ponto 900 gramas beleza equivale a um potão padrão de whey R$129 não é caro não está dentro não é dos mais caros do preço mais elevado mas também não é dos mais baratos ele está em uma faixa intermediária ele está na mesma faixa de preço que integral médica que max titânio e que as outras então assim vamos ver se é bom se é um produto de qualidade que valha esse preço analisando aqui a tabela nutricional temos aqui 40 gramas de porção 25 gramas de proteína já é baixo já é baixo porque um whey protein bom um concentrado ele precisa de pelo menos 80% de concentração pelo menos não a faixa fica aí 80% 75% 80% então aqui a gente vai ter uma concentração bem mais abaixo e isso não é legal porque se você está comprando whey protein você quer proteína então assim se você pode comprar um whey protein que tem mais proteína do que o outro você vai preferir o que tem mais proteína por dose na verdade então aqui tem pouca dose tem pouco whey protein por dose pouca proteína por dose carboidrato 5 gramas está bom está dentro gordura 3 gramas está dentro também então o problema é justamente a quantidade de proteína por cada dose do whey beleza então não compensa vamos olhar esse outro aqui o hiper whey é outro da linha deles esse já custa R$101 ele é mais barato vamos ver se a qualidade é boa 40 gramas a porção 8 gramas de carbo está um pouquinho mais elevado mas beleza proteína 25 ou seja também está bem baixo 3 gramas de gordura ou seja também não é uma qualidade muito boa esse whey então não compensa a gente está aqui em uma concentração igual a outra de proteína o que significa que você não está explorando ao máximo se a gente pensar que custa R$100 esse aqui e você pode comprar um de R$80 com muito mais qualidade da Growth vale muito mais a pena não é? por R$100 também aqui a gente viu da Health Time Health Time tem um bom Whey Protein a Ravena tem um bom Whey Protein tem a acho que a Earth Earth também tem um bom Whey Protein enfim a gente tem toda a playlist aqui para você estar assistindo encontrando boas opções logo XTR aqui eu acho que é assim o preço é mais elevado não é econômico a qualidade não é tão boa então eu não compraria a não ser que fosse a única opção no momento que eu realmente estivesse precisando de proteína mas de resto eu não adquiriria bom é isso qualquer outra dúvida é só falar estou à disposição deixe seu comentário com outros Whey que você queira ver sua opinião também se inscreva no canal para estar recebendo os próximos vídeos e a gente vai se falando forte abraço e até logo tchau tchau Olá aqui é o Victor Paland estamos de volta para analisar agora o Whey Protein da Yopro Yopro cresceu muito da marca da Noni eles fizeram várias bebidas lácteas que vem o Whey Protein uma concentração mais alta de proteína a gente vai analisar se vale a pena o custo-benefício enfim as opções aí que a gente tem no mercado e o que você pode fazer para economizar o seu bolso e ter ótimos resultados então bora lá estamos aqui então no site da Danone aqui do Yopro beleza bom a gente tem as opções aqui ó vou te apresentar os produtos eles tem um que é de 15 gramas de proteína por bebidinha eles tem um que é 25 gramas de proteína por bebidinha então vem mais eles tem também esse Yopro Danone que é um iogurte de colher Danone é a marca olha só a gente já chamou de Danone o negócio é iogurte de colher que é 15 gramas de proteína e tem também esse outro que é iogurte líquido 15 gramas e o smoothie que é também 15 gramas temos também o iogurte líquido de 25 então tem várias opções opção pra caramba aqui vários sabores muito legal mas agora vem o ponto interessante vamos olhar preço tá um Yopro ele custa 6 reais ele vem 15 gramas vamos pegar esse aqui de exemplo 15 gramas vamos supor que você tome duas doses por dia pra ter 30 gramas de proteína que é a base média assim por exemplo se você compra um Whey Protein de pote você vai colocar uma dose e a dose vai ter em média 25 30 um pouco menos mas nessa faixa entre os 22 a 30 gramas por dose tem dose que é maior tem dose que é menor então depende muito de cada Whey Protein mas só pra ter uma ideia vamos lá então beleza 24 gramas 24 gramas ali na dose e você vai estar pagando um valor X aqui você vai estar pagando digamos que vamos fazer uma conta uma regrinha de 3 se você tomar 22 gramas de proteína vai dar 9 reais 9 reais vezes 30 dias dá 9, 18, 27 270 reais com 270 reais você vai estar comprando 22 vezes 30 dá 660 você vai estar comprando 660 gramas de proteína então você vai estar pagando vamos lá você vai estar pagando 270 reais por 660 gramas de proteína de Whey agora se você comprar um potão de 900 gramas né de Whey por 80 reais que é o preço da Growth você vai estar economizando muito mais e você vai poder tomar muito mais proteína então essas bebidas lácteas elas tem assim até que um certo fundamento ah facilita você compra você toma leva na mochila você coloca na geladeira do escritório você toma de tarde é gostosinho tal mas se a gente for pensar friamente na questão do custo-benefício não vale a pena porque você vai estar pagando muito mais para ter essa comodidade para ter essa praticidade qual que é a minha recomendação é você comprar um potão que você vai pagar 80, 90, 100 reais né de uma boa qualidade a gente tem vários aqui na playlist aí você faz essa bebida em casa você bate com fruta você separa em vários potinhos deixa na geladeira aí você faz isso no domingo e você vai tomando 5 potinhos durante a semana entende? então você vai economizar bastante o potão seu vai poder durar mais de um mês até e você vai pagar 100 conto ou menos até depende da marca de qual você escolher então Yopro é uma saída que você pode ter em momentos de necessidade putz esqueci minha dose em casa eu vou no mercado e vou comprar vou gastar 5 conto 6 conto tá bom agora todo dia não é válido vale muito mais você comprar um potão e você ter mais controle sobre as doses você ter mais controle sobre o valor e não ficar refém do produto tá? porque ó se a gente for olhar aqui os maiores 24 de 24 Yopro né 15 gramas por cada um você vai estar pagando aí também uma faixa de uns 5 e pouco né vai ter um leve desconto mas ainda assim não vale a pena com 138 reais meu filho você compra um hipotente de extrema qualidade você compra um integral médica você compra um max titânio então eu acho que não compensa mas assim questão de sabor questão de de praticidade eu já tomei eu gosto bastante mas questão de bolso não vale a pena tá bom? e sem dizer que se a gente for analisar a tabela outro ponto também muito legal da gente ver é o seguinte aqui ó você também tá levando tá levando também uma uma porção generosa de carboidrato então é muito mais carboidrato do que você vai ter no seu whey protein concentrado tá bom? então você vai estar economizando calorias também ou seja essa bebida láctea aqui ela é mais calórica do que costuma ser no whey então é tudo questão de você analisar a sua dieta e você encaixar os macros você não né seu nutricionista seu coach ou seu médico mas o Yopro mesmo analisando o custo-benefício não compensa esse é o veredito um forte abraço então conheça outros whey aqui na nossa playlist tem opções de sobra opções baratas opções caras marcas nacionais marcas internacionais umas com ótimo custo-benefício outras com péssimo custo-benefício enfim tire suas dúvidas mate suas curiosidades porque todas as análises aqui são 100% honestas não tem nenhum patrocínio envolvido forte abraço então e até o próximo vídeo tchau 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 tchau